Comentário aos Salmos Patrística, parte 1, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução. Numa tradução fiel e redação excelente, Paulus Editora apresenta ao público brasileiro e a todos os leitores de língua portuguesa, o comentário aos Salmos de Santo Agostinho. Os Salmos têm sido e continuam sendo fonte riquíssima da inspiração de um dos legados bíblicos mais fecundos para a espiritualidade da civilização ocidental. Seu emprego entre os cristãos se constata desde os primórdios, criando uma das tradições mais firmes e inquestionáveis da vida cristã. Talvez o pouco peso do contexto histórico, ou refletir os verdadeiros sentimentos humanos de angústia, de alegria, de tristeza, de sofrimento, de abandono ou de triunfo, de vitória, de esperança, tornam os Salmos sempre atuais e facilitam sua leitura, compreensão e acomodação tanto na vida pessoal do fiel quanto na vida da comunidade. Essa falta de concretude histórica, a generalidade das emoções, tornam os Salmos aplicáveis a uma larga variedade de situações, contribuindo para que seja uma fonte inesgotável de inspiração para milhares de gerações, até nossos dias. 1. Os Salmos na vida judaica antiga. Os judeus dão aos Salmos o nome de Teilim, Cântico de Louvor, ou Tefilot, Preces. Nos eles XX, Psalmos é a tradução de Mesmor, que significa Cântico acompanhado de um instrumento de cordas. Psalmos, que se traduziu para o latim tardio-psalmus, significa, de fato, cantar ao som da cítara, vibrar as cordas de um instrumento, tocar um instrumento de cordas. Fora da coleção dos 150 Salmos, que formam o Livro dos Louvores, encontram-se cânticos e hinos semelhantes como em Es 15,1 a 19, e no Aldeus Libertador, um Es M 2,1 a 10. Oração de Ana, Esperança de um Reino Justo, onde Lucas se inspirou para compor o Magnificat, Es 38,10 a 20. Cântico de Ezequias, Rei de Judá, Ocasião da Cura que obteve, JN 2,3 a 9. Oração que Jonas dirige a Javé, do ventre do peixe que o havia engolido, Ab 3,2 a 19. Oração do profeta cheio de esperança na intervenção de Javé. Nos Salmos, Israel canta incessantemente o nome de Javé. O louvor e confissão das grandezas de Deus, o espetáculo da natureza, a atividade divina no mundo e na história, perigos, tentações e alegrias que invadem a vida do justo, a realeza de Javé, a soberania de Deus que rege o mundo e a história de Israel. Como se vê, os temas que se encontram nesta coletânea de poesia lírica religiosa do Antigo Testamento são abundantes. Contudo, tradicionalmente, são divididos em quatro categorias principais, conforme o conteúdo e a forma, hinos de exaltação, lamentações individuais ou coletivas, ação de graças e salmos imprecatórios. Os hinos de exaltação ou salmos de louvor decantam a bondade, a grandeza, a justiça, a força e a ação presença de Javé na natureza e na história de Israel. Já os salmos de lamentações são destinados para os dias de jejum e de penitência. São numerosas as lamentações individuais nas quais o poeta e compositor pede a Deus a libertação ou a salvação ou, então, perdão dos pecados. No templo, o cântico dos salmos acompanha principalmente o sacrifício de louvor, sacrifício pacífico seguido de uma refeição sagrada, muito alegre. Especialmente a partir da construção do templo, o louvor aparece ligado à liturgia, à participação viva do povo, alegre, sobretudo a ocasião das festas anuais, da sagração do novo rei, da comemoração de uma vitória. As aclamações traduzem o entusiasmo da assembleia. Amém! Aleluia! Os estribilhos pois eterno é seu amor, o perfume do incenso, a música e os cânticos. É sem dúvida para fins de louvor cultual que foram compostos numerosos salmos que se encontram nos três grupos tradicionais, o pequeno aleo, o grande aleo, o aleo final, compostos também para as solenidades do culto, salmo de Romaria e de entrada. Alguns salmos pertencem à literatura sapiencial, outros, como 37 e 73, tratam do problema da retribuição. Contudo, entre os salmos, o que sempre causou estranheza e dificuldades para a interpretação e adaptação à vida cristã, foram os salmos imprecatórios. Oprimido ou perseguido pelos inimigos, o salmista prorrompe em veementes maldições contra seus adversários, ou contra os inimigos de Israel. Dessa forma, os salmos constituem-se na grande sintese dos temas, dos sentimentos e das emoções do povo israelita. Se há uma diversidade de temas, há, outro lado, uma unidade de estilo poético, de espírito, são o espelho da alma religiosa de Israel com a qual milhares de gerações se identificaram. 2. Autores e tempo de composição criou-se o hábito, na igreja, de se atribuir a autoria dos salmos ao rei Davi. Mas, hoje está demonstrado que o livro dos salmos reúne peças que foram compostas ao longo de 700 anos. Como, então, determinar seus autores? As disciplinas históricas próximas das ciências do homem e da literatura esclarecem os acontecimentos e os ambientes culturais nos quais os salmos tiveram origem. Alguns salmos empregam conceitos arcaicos, pré-monoteístas. Alguns julgam que sua composição ter-se-ia efetuado na época exílica. Outros analistas admitem a possibilidade de existirem salmos pré-israelitas, ulteriormente retocados e readaptados à fé javista. No texto masorético, 73 salmos são atribuídos a Davi, 12 a Asaf, 11 aos filhos de Coré, 1 a Moisés, 1 a Salomão, 1 a Emã e 50 são anônimos. Se Davi não pode ser tomado como o autor absoluto dos salmos, não se pode negar sua influência sobre este gênero de oração. Davi era conhecido não só como valente guerreiro, mas também como poeta trovador e músico. Além de reorganizar o exército e a administração pública, regularizou o culto, organizou, classificou e estabeleceu funções específicas para o clero e os levitas. Não é difícil, portanto, admitir que tenha composto cânticos para o culto. Dos 73 salmos que lhe são atribuídos, nem todos são propriamente de sua autoria. São-lhe atribuídos à maneira de patrocínio, de patrono. Alguns salmos são reconhecidos como obra das corporações de profissionais do templo, especialmente os que se referem ao Monte Sião ou ao templo. Um grande número de salmos foi revisto, completado ou adaptado ao uso litúrgico. Assim, os títulos, diferentes do texto hebraico e nas diversas versões, advêm, provavelmente, dos últimos colecionadores e não dos próprios autores. 3. Os salmos na vida de Santo Agostinho A leitura e a meditação dos salmos estiveram presentes na vida de Agostinho desde o início de seu catecumenato, encontrando certa dificuldade de compreensão na leitura dos textos do profeta Isaías. O bispo de Milão, Ambrósio, indicou-lhe os salmos, comuniquei carta a teu santo bispo Ambrósio e os meus erros passados e a minha intenção presente, pedindo-lhe que me sugerisse qual dos teus livros eu deveria de preferência ler, a fim de melhor me preparar para receber tão grande graça. Prescreveu-me a leitura do profeta Isaías. Achando, no entanto, incompreensível o início, e julgando fosse todo assim, suspendi a leitura, com a intenção de retomá-la quando estivesse exercitado na palavra do Senhor. Quanto te invoquei, ó meu Deus, ao ler os salmos de Davi, cânticos de fé, e nos de piedade contrastantes com qualquer sentimento de orgulho, eu, novato ainda no caminho do teu verdadeiro amor, catecúmen em férias. Quantas exclamações me inspirava a leitura desses salmos, e como eles me inflamavam no teu amor. Desejava ardentemente recitá-los, se possível, para todo mundo, a fim de rebater o orgulho do gênero humano. E, no entanto, são cantados do mundo inteiro, e nada pode furtar-se ao teu calor. Agostinho encontrava, na leitura dos salmos, as luzes que lhe iluminavam os mistérios divinos, provocavam seus afetos, suas alegrias, suas esperanças de catecúmeno. Desse modo, o comentário aos salmos será obra de toda a vida de Agostinho. A leitura dos salmos ainda como catecúmeno cativou e, apenas ordenado sacerdote, começou a expor os salmos sem ordem determinada. Mesmo que não pudesse pregar ao povo, não deixou de escrever um comentário sobre cada um dos salmos. Como se sabe, nem todos os comentários foram expostos aos fiéis na forma de sermão. Como pastor, compreendeu bem-se da utilidade pastoral dos salmos. Esta parece ter sido a norma que o orientou a levar a termo, com enorme esforço e dedicação exclusiva. O comentário, conforme escreve a seu amigo Ivódio, ditei a exposição de três novos salmos, os 67, 71 e 77, com bastante amplidão. Todos esperam e exigem com afinco os que ainda não ditei nem estudei. Não quero que me afastem desta tarefa e me retardem em qualquer outras questões que me apareçam. Nem sequer quero continuar agora os livros sobre a trindade que há tempos trago entre as mãos e que ainda não conclui. Mas a dimensão e o alcance pastoral dos salmos ficam claros neste texto das confissões quando revela as tentações do ouvido. Ainda agora encontro algum descanso nos cânticos vivificados pelas tuas palavras. É verdade que essas melodias exigem num pequeno lugar em seu coração se aquelas palavras são cantadas assim. Nossas almas são impelidas a um fervor de piedade mais devoto e ardente. Outras vezes, pelo contrário, exagerando em precaver-me desse perigo, perco excessiva severidade, a ponto de querer privar meus ouvidos, e consequentemente os de toda a igreja, das suas melodias usadas para acompanhar o saltério de Davi. Nessas condições, me parece mais seguro seguir o costume de Atanásio, bispo de Alexandria. Segundo ouvi dizer, ele fazia ler os salmos com modulação de voz tão discreta, que mais parecia uma recitação que um canto. Todavia, quando me lembro das lágrimas derramadas ao ouvir os cânticos de tua igreja nos primórdios de minha conversão à fé, e ao sentir-me agora atraído, cantados em voz límpida e modulação apropriada, reconheço de novo a grande utilidade deste costume. Assim oscilo entre o perigo do prazer e a constatação de seus efeitos salutares. Inclino-me a provar o costume de cantar na igreja, para que os espíritos mais freacos possam, através do prazer dos ouvidos, elevar-se na devoção. Nesse texto, destacam-se três itens importantes que gostaríamos de apontar. O primeiro diz respeito ao drama interno de Agostinho, que oscilando entra o perigo de ceder às tentações do deleite, transformando o uso litúrgico do cântico dos salmos numa ocasião de pecado, e a eficácia pastoral dessa prática, opta esta última. O segundo revela o uso já difundido desta prática do cântico dos salmos, fazendo referência à igreja de Alexandria e às decisões do bispo Atanásio que a dirigia. Fim. Terceiro fala sobre as origens do emprego do cântico pelos fiéis, nos primórdios de sua conversão, na cidade de Milão. De fato, no livro das Confissões 9, 7,15, relata a maneira como se introduziu o costume de cantar os salmos e hinos na igreja de Milão, obra de Umbrósio. Não havia muito tempo que a igreja de Milão começara a adotar o consolador e edificante costume de celebrar com grande fervor os ritos com o canto dos fiéis, que uniam em um só coro as vozes e o coração. A multidão dos fiéis velava na igreja, pronta a morrer com seu bispo. Foi então que começou o uso de cantar hinos e salmos como os orientais, a fim de que os fiéis não se acabrunhassem com o tédio e a tristeza. Esse uso subsiste até hoje e foi imitado pela maior parte das comunidades de fiéis, espalhados todo o mundo. Dado que o saltério estava entre os livros das escrituras mais lidos, ao lado dos evangelhos e das cartas dos apóstolos, Agostinho intenciona dar a conhecer aos fiéis que já conheciam as letras dos salmos, o seu sentido espiritual, o que não estava ao alcance de todos. Isso os fiéis instavam para que lhe lhes apresentasse o comentário aos salmos. 4. O comentário aos salmos Ao iniciar seu comentário aos salmos, Agostinho se colocava dentro de uma sólida tradição patrística, pois grande parte dos padres da igreja e escritores eclesiásticos haviam elaborado comentários totais ou parciais aos salmos. Orígenes, Atanásio, Basílio, Ambrósio, Gregório de Niça, Didimo, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuéstia, Eusébio de Cesareia e Jerônimo, Para citar os mais conhecidos, dedicaram seu tempo e conhecimentos no comentário aos salmos. Nenhum, em, alcançou o êxito do comentário de Agostinho. O comentário nasce no contexto litúrgico, mesmo as partes que foram apenas redigidas e nunca pregadas. É ali que os salmos são lidos, cantados, apreciados, comentados e meditados. Essa razão, não se encontra no comentário uma elaboração teológica sistemática, mas sente-se nele a fala do pastor, o pregador popular, o catequista. Comentando os salmos, tem ocasião de tocar em todas as grandes questões de seu tempo, teológicas, bíblicas, morais, espirituais. Ao longo do comentário vão surgindo todas as classes da sociedade. O escravo, o bêbado, o bispo, o monge, a virgem. Problemas da vida matrimonial, dos jovens, dos espetáculos, dos clérigos e da vida monástica. A todos quer convencer que se pode ser perfeito no próprio estado em que cada um se encontra, desde que pertencendo a Cristo e aceitando a vontade de Deus. A graça coroará a obra do esforço e do trabalho de cada um. Indica a solução para os problemas da fé, para o drama da existência humana. Amarrar-se a Cristo, a cruz, meditar as tribulações de Cristo, tomar como bandeira a ressurreição. Esta é a única saída deste vale em que caiu a existência humana. Assim, o comentário serve para instruir os fiéis, isto é, dar-lhes a inteligência do texto e informá-los de uma problemática bem mais ampla e complexa. Despojado de polêmica, de inspiração inteiramente pastoral, não tem a profundidade das obras dogmáticas e nem sua heredese e dificuldades de compreensão. Ele mesmo reconhece, numa carta a Evódio, que o tratado sobre a trindade é árido e de proveito para poucos. Estes escritos dão-me demasiada fadiga, e me imagino que são poucos os que haverão de entendê-los. Poucos leitores serão capazes de acompanhar suas reflexões sobre a trindade. No comentário aos salmos, Agostinho buscava sempre uma passagem paralela nos evangelhos ou nas cartas dos apóstolos a qual fazia referência. Neles, tem ocasião de pôr em prática todas as normas que havia traçado, anteriormente, em sua obra sobre a doutrina cristã, para a interpretação das escrituras. Sua exegese não é extraordinária. Não vai além dos moldes da exegese de seu tempo, carregada sempre da dupla influência de sua formação escriturística, do maniqueísmo e de ambrósio. Seus comentários não são, e sua obra de especialista nem dirigidos a especialistas. Agostinho, portanto, não elabora a obra de cientista bíblico, mas de pastor que visa diretamente alimentar o seu rebanho. Sua tarefa consistia em fazer ver ao homem pecador, desesperançado, filho de um império que ruía, a possibilidade de salvação. Embora defensor do sentido literal, sabe que isto diz muito pouco ao espírito dos fiéis. Como as escrituras, especialmente os salmos, devem produzir um efeito espiritual e como tudo no Antigo Testamento era figura, anúncio do novo. Após aclarar o sentido literal do texto, Agostinho desenvolve o sentido espiritual ou figurado dos salmos. Trata mais de afirmar a fé, nutrir a esperança, do que fazer estudos sobre o estilo, o gênero literário, a estrutura dos salmos. O crente que nos salmos geme, sente-se em cativeiro, sente-se perseguido, ameaçado, enfermo, suplica a cura, alívio, libertação. Essa é a razão. No comentário sobressaem três aspectos que a graça produz no crente, libertação, cura e deleite. No comentário ao S.L. 102, Agostinho sublinha seis benefícios da graça, perdão dos pecados, a cura das enfermidades da alma, a libertação da morte eterna, a coroa da vitória, a satisfação dos desejos de bem e a renovação da juventude, desveste a alma das obras do velho homem e a veste com as do novo. Mas o que Agostinho destaca com maior frequência é a presença de Cristo nos salmos. Cristo aparece, para ele, em cada salmo. É Cristo quem fala nos salmos. Os textos que não se aplicam diretamente ao Cristo real, cabeça, aplicam-se a seu corpo, à igreja, a seus membros. Insiste na unidade de Cristo com todos os membros e dos membros entre si. Isso, para ele, Cristo e a igreja são uma única realidade, uma só alma, uma só pessoa. É sempre a voz de Cristo que se ouve nos salmos, voz que repercute em seu corpo, à igreja, na humanidade redimida. Bibliografia Parício. A. Garcia Paredes. J. C. R. Lus Salmos. Horacio de la Comunidade. Madri. Instite. Teó. De vida religiosa. 1981. Bodhi. E. Saint Augustin. Les narrations sur les psalmes. Revue Augustinienne 3. 1903. Página 418 a 436. Campanaga. 5. La Doctrina Agustiniana de la Gracia en los Salmos. Augustinus 5. 1960. Página 329 a 360. Celeruelo. L. Saint Augustin y la Biblia. Introducción general alvo. 15 de las obras de Saint Augustin. Madri. Bach. 1957. De Bruyne. D. S. Augustin. Reviseur de la Biblia. 2. Psalmes. Miscellanea Agustiniana 2. Roma. 1931. Página 544 a 578. De Samari. J. Lourke Saint Augustin explique les psalmes. Lavi Espirituelo 82. 1950. Página 115 a 135. Humiel. Gilles plus bellez homilies de Saint Augustin sur les psalmes. Paris. 1947. Canem Gesser. C. En narratium psalmunggi. Sciences de la revelation et progress spirituel. Recherches Augustinienes 2. Paris. 1962. Página 359 a 381. Rondéal. M. J. Les Comentaires Patristics du Psalter. O. K. 219. Roma. 1982. Salmon. P. E o texto il interpretazione des salmi ao tempo de S. Agostino. Revista Biblica 2. 1954. Página 97 a 118. 193 a 219. S. E La Tradition. E La Tradition Medici Lipsautier Etting. Paris. 1973. Wilmart. A. La Tradition des Grandes Ouvragies de S. Augustin 4. Les Narrationes. Miscellanea Agostiniana 2. Roma. 1931. P. 295 a 315. Salmo 1. Comentário 1. Feliz o homem que não entrou no conselho dos ímpios. Trata-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Homem e Senhor 1. Feliz o homem que não entrou no conselho dos ímpios. Como o homem terreno. Que consentiu na sugestão da mulher. Enganada pela serpente. E desobedeceu aos preceitos de Deus. Não se deteve no caminho dos pecadores. Cristo. De fato. Veio pelo caminho dos pecadores. Ao nascer como os pecadores. Mas não se deteve. Porque não o retiveram as seduções do mundo. Nem se sentou em cátedra pestífera. Recusou o reinado terrestre e a soberba. Com razão considerada cátedra pestilencial. Pois quase não existe quem esteja isento da ambição de dominar e do desejo de glória humana. A peste e a epidemia que em larga escala se propaga e atinge a todos. Ou quase todos. Em sentido acomodatício. Cátedra pestífera representaria antes uma doutrina perniciosa. A corroer como gangrena. Em seguida. Observemos a ordem das palavras. Entrou. Se deteve. Sentou-se. Entrou quem de Deus se afastou. Deteve-se. Quem se deleitou no pecado. Sentou-se obstinado na soberba. Que não retrocedeu enquanto não foi libertado. Quem não entrou no conselho dos ímpios. Não se deteve no caminho dos pecadores. Nem se sentou em cátedra pestífera. 2. 2. Mas aderiu à lei do Senhor e dia e noite a meditará. A lei não é destinada ao justo. Diz o apóstolo. Defer estar dentro da lei e estar sob a lei. Quem se acha dentro da lei. Age conforme a lei. Quem esta sob a lei é coagido ela. O primeiro é livre. O segundo é escravo. Conseguinte. Uma coisa é a lei escrita. Imposta ao escravo e outra. A lei é prendida pelo intelecto de quem pode dispensar a letra. Dia e noite a meditará. Sem interrupção. Ou então. Dia e entendês a alegria e noite as tribulações. Pois, foi dito. Abrão exultou ver meu dia. E disse da tribulação. Até de noite adverte meu coração. 3. 3. Será como a árvore plantada à beira das águas correntes. Isto é. Ao lado da própria sabedoria. Que se dignou assumir a natureza humana. Para nossa salvação. O próprio homem seria a árvore plantada à beira das águas correntes. Pode-se adotar esta interpretação também para uma passagem de outro salmo. O rio de Deus encheu-se de água. Talvez se refira ao Espírito Santo. Conforme a palavra. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E ainda. Se alguém tem sede. Venha a mim e beba traço. E. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz. Dá-me de beber. Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. E quem dela beber. Nunca mais terá sede. Pois tornar-se-á em ele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou talvez. A beira das águas correntes. Isto é. Os pecados dos povos. Porque no Apocalipse. Águas significam os povos. Não é absurdo entender correntes uma queda. Referente a delito. Árvore. A saber. Nosso Senhor. Produzirá freuto. Estabelecerá igrejas. Formadas de águas correntes. Os povos pecadores. Que ele atrai ao caminho. As raízes de sua doutrina. Em tempo oportuno. Depois de glorificado pela ressurreição e ascensão ao céu. Então ele produziu o freuto das igrejas. Após ter enviado o Espírito Santo aos apóstolos. Fortificando-lhes a confiança e destinando-os aos povos. Sua folhagem não murchará. Sua palavra não será avã. Toda carne é fene e toda a sua graça como a flor do feno. Secou o feno e murchou a flor. Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Tudo o que fizerá de prosperar. Tudo o que aquela árvore produzir. Tudo. Freutos e folhas. Isto é. Obras e palavras. 4. 4. Bem diversa será a sorte dos ímpios. Poeira que o vento carrega da superfície da terra. Terra que significa a estabilidade em Deus. De acordo com a palavra. O Senhor é a ação de minha herança. A minha herança é excelente. Confia no Senhor. Segue seus caminhos e ele te exaltará. Dando-te a terra. Tal comparação é aduzida porque a terra visível nutre e contém o homem exterior. O mesmo acontece a terra invisível em relação ao homem interior. Da superfície desta terra. O vento carrega o ímpio. Quer dizer. A soberba que incha. Dela se precavendo. Pede quem se inebriava com a abundância da casa de Deus e bebia da torrente de suas delícias. Não me pisoteie a soberba. A soberba carregou desta terra aquele que exceverou. Porei meu trono no aquilão. E serei semelhante ao altíssimo. Da superfície desta terra o vento carregou também aquele que, tendo consentido e provado do freuto proibido para se tornar como Deus, escondeu-se da face de Deus. Pode-se entender especialmente ser essa terra relativa ao homem interior. E ter sido o homem de lá expulso causa da soberba. Conforme está escrito, de que se orgulha quem é terra e cinza. Um ser que, vivendo, lança fora as vísceras. Não é absurdo afirmar que ele mesmo se lançou para fora do lugar de onde fora expulso. Cinco cinco os ímpios não se levantarão no juízo. Porque como a poeira serão carregados da superfície da terra. Com razão se afirma a serem os soberbos privados do que ambicionam. O poder de julgar. Torna-se isso mais compreensível na freiasis seguinte. Nem os pecadores no conselho dos justos. Costuma-se repetir assim, de modo mais explícito. O que já fora declarado. Pecadores são os ímpios. Acima se encontra, no juízo. Aqui, no conselho dos justos. Ou certamente, se ímpios e pecadores não se identificam. Porque todo ímpio é pecador. Todavia nem todo pecador é ímpio. Os ímpios não prevalecerão no juízo. Quer dizer, ressurgirão. Mas não para serem julgados. Porque já estão condenados a penas bem determinadas. Os pecadores, em, não ressurgem na assembleia dos justos para julgar. Mas provavelmente para serem julgados. Conforme se disse a respeito deles. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a obra subsistir. O operário receberá uma recompensa. Aquele, em, cuja obra for queimada perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo. Mas como que através do fogo? 6. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Como se afirma que a medicina conhece a saúde e não as doenças. Embora as doenças sejam descobertas pela arte médica. Assim é possível dizer que o Senhor conhece o caminho dos justos e ignora o dos ímpios. O Senhor nada ignora. No entanto, declara aos pecadores. Nunca vos conheci. Foi dito que o caminho dos ímpios leva a perdição. Como se dissesse. O Senhor não conhece o caminho dos ímpios. Mas explicitamente se diz que ser ignorado pelo Senhor equivale a perecer. E ser conhecido ele significa permanecer. O ser relaciona-se com a ciência de Deus. O não será o desconhecimento da parte dele. Porque o Senhor diz. Eu sou aquele que é. E. Eu sou me enviou até vós. Um retrato. 5. 18,11 Salmo 2 comentário 1.2 Que as nações se agitaram e os povos tramaram em vão. Os reis da terra se sublevaram e os príncipes unidos conspiraram contra o Senhor e o seu Cristo. Que em vez de em vão. Pois. Eles não conseguiram realizar o intento de portar uma vida de Cristo. Trata-se dos perseguidores do Senhor. Citados também nos atos dos apóstolos. 2.3 Quebremos suas cadeias e sacudamos o seu jugo. Embora possa ter outro sentido. Aplica-se melhor as pessoas das quais se disse que tramaram em vão. Quebremos suas cadeias e sacudamos o seu jugo. Cuidemos de que a religião cristã não nos prenda nem nos seja imposta. 3.4 Rir-se-á deles o que habita nos céus. Deles zombará o Senhor. É repetição. Ao invés de dizer o que habita nos céus. Da segunda vez encontra-se o Senhor. Em lugar de rir-se-á temos zombará. Não se tomem carnalmente essas expressões. Como se Deus se risse. Ou zombasse. Torcendo a boca ou o nariz. Mas. Hão de ser entendidas no sentido da força concedida a Deus a seus santos. Estes. Olhando o futuro. Isto é. O nome de Cristo e o seu domínio estendido aos vindouros e alcançando todas as gentes. Compreendam que aqueles tramaram em vão. Tal capacidade de previsão constitui a irrisão e zombaria da parte de Deus. Rir-se-á deles o que habita nos céus. Se os céus são as almas santas. Meio delas. Deus. Que conhece o futuro. Rir-se-á e zombará deles. 4. 5. Então há de ameaçá-los em sua ira. Aterrorizá-los em seu furor. Mostrando mais claramente como lhes falará. Declarou. Aterrorizá-los-á. De modo que sua ira seja idêntica a seu furor. Ira e furor do Senhor não são perturbação da mente e sim força vindicativa. Inteiramente justa. Pois serve submissa a toda a criação. Principalmente se considera e mantém o que consta nos escritos de Salomão. Senhor poderoso. Julga-as com tranquilidade. E tudo dispõe-as com grande indulgência. A ira de Deus. Portanto. É a comoção da alma. Conhecedora da lei de Deus. Ao ver o pecador transgredir a mesma lei. Grande a reivindicação desta comoção das almas justas. Ainda é possível entender a ira de Deus como o próprio obscurecimento da mente dos transgressores da lei de Deus. 5-6 Eu, em, fui ele constituído rei em Sião, sua montanha santa, para pregar o mandamento do Senhor. Trata-se, evidentemente, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se conforme a opinião de alguns a palavra Sião significa contemplação, a nada mais devemos aplicá-la do que a igreja. Onde cotidianamente a atenção do Espírito se eleva à contemplação da glória de Deus. Segundo diz o apóstolo, e nós todos que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O sentido é, portanto, o seguinte. Eu, em, fui ele constituído rei de sua santa igreja, denominada monte, devido à elevação e à firmeza. Fui ele constituído rei. Eu cujas cadeias eles pretendiam quebrar e cujo jugo queriam sacudir. Para pregar o mandamento do Senhor. Quem não percebe, se isto continuamente acontece. 6-7 disse o meu Senhor. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Embora pareça a profecia referir-se ao dia do nascimento de Jesus. Enquanto o homem, no entanto, tem sentido divino as palavras. Eu hoje te gerei. Pois hoje significa o presente e na eternidade não há passado. Como se algo ainda não existisse. Mas apenas no presente. Porque aquilo que é eterno existe sempre. Isso, a autêntica fé católica prega a geração eterna do poder e da sabedoria de Deus. Que é o filho unigênito. 7-8 Pede-me e dá-te-e as nações herança. Isto já no tempo lhe acontece. Enquanto o homem, que se ofereceu em sacrifício. Como substituição de todos os sacrifícios. E que também intercede nós. Assim a palavra Pede-me refere-se a toda a economia temporal. Realizada em prol do gênero humano. A saber. Que as nações se unam sob o nome de cristãs e conseguintes sejam redimidas da morte e possuídas de Deus. Dar-te-ei as nações herança. E possuí-las-ás para a salvação delas e colherás freiotos espirituais. E como propriedade os confins da terra. Repete-se. Confins da terra em vez de nações. Mas, com maior clareza. Para entendermos todas as nações. A propriedade, em, chama-se acima herança. 8-9.10 As de governá-las com cetro de ferro. Com justiça inflexível. E esmigalhá-las com alvaz de argila. Isto é. Esmagarás as ambições terrenas. As preocupações lamacentas do velho homem. Tudo que do limo do picado foi contraído e implantado. Agora, ó reis. Entendei. Agora, quer dizer. Já renovados. Já estraçalhados os revestimentos de barro. Isto é. Os recipientes carnais do erro. Pertencentes à vida passada. Agora entendei. Já sois reis. Capazes de reger tudo quem vós existe de ser vio e animal. E aptos para a luta. Mas não como quem fer o ar. E sim tratando duramente os vossos corpos e reduzindo-os à servidão. Instruí-vos. Ó juízes da terra. Nova repetição. Instruí-vos em lugar de entender. Ó juízes da terra em vez de ó reis. A expressão juízes da terra significa os espirituais. Julgamos o inferior a nós e tudo o que está abaixo do homem espiritual denomina-se. Com razão. Terra. Porque atingido pela nó do aterrena. 9 e 11. Servia o Senhor com temor. Afim de não se transformar em soberba a interpelação. Reis. Juízes da terra. E exultar diante dele com temor. É ótimo o acréscimo. Exultai. Para não parecer equivalente à infelicidade a freiaze. Servia o Senhor com temor. De outro lado. Evitando uma efusão temerária. Acrescentou o salmista. Com temor. Como precaução e guarda circunspecta da santificação. E ainda é possível em um sentido seguinte. Agora. Ó reis. Entendei. A saber. Agora que fui constituído rei. Não vos entristeçais. Ó reis da terra. Como se vos tivesse sido arrebatado um bem próprio. Ao contrário. Entendei e instruí-vos. Servos aproveitosa a sujeição àquele que vos dá entendimento e instrução. Não vos convém dominar temerariamente. Mas servia o Senhor de todos com temor. E exultai causa da bem-aventurança segura e genuína. Precavidos e bem-avisados. Para de lá não cairdes pela soberba. Dez doze. Abraçai a disciplina. Para não se irritar o Senhor e não perecerdes no caminho da justiça. É o mesmo que acima. Entendei e instruí-vos. Entender e ser instruído é igual a abraçar a disciplina. No entanto. A locução abraçada indica certo refúgio e defesa contra tudo o que poderia causar dano. Se não se abraçasse com grande cuidado. Para não se irritar o Senhor foi dito condicionalmente. Não quanto a visão do profeta. Que é segura. Mas relativamente àqueles que são admoestados. Pois se costuma duvidar de ira de Deus quando não claramente revelada. Deviam eles dizer a si mesmos. Abracemos a disciplina para não se irritar o Senhor e não perecermos no caminho da justiça. Acima foi exposto como tomar a expressão. Não se irritar o Senhor. E não perecerdes no caminho da justiça. Eis o grande castigo. Temido aqueles que prelibaram a doçura da justiça. Quem se desvia do caminho da justiça. Há de vagar na maior miséria pelas sendas da iniquidade. 11 e 13. Quando em breve se inflamar a sua cólera. Felizes todos os que nele confiam. Isto é. Quando vier o castigo preparado para os ímpios e pecadores. Não atingirá os que confiam no Senhor e ainda lhes será de grande utilidade. Instruindo-os e exaltando-os em vista do reino. Não afirmou. Quando em breve se inflamar a sua cólera. Estarão em segurança a todos os que nele confiam. Como se dissesse apenas que não serão punidos. Mas denominou-os felizes. Representei-se o resumo e o cúmulo de todos os bens. A meu ver. Em breve. Significa algo de repentino. Que advirá enquanto os pecadores estiverem pensando que será remoto e em futuro longínquo. Salmo 3 Comentário 1 Salmo de Davi. Quando fugia de seu filho Absalão. A locução. Adormeci. Caí em sono profundo. Despertei porque o Senhor me acolherá. Persuade-nos a aplicar este salmo à pessoa de Cristo. De modo mais adequado se refere a paixão e ressurreição do Senhor do que a história de Davi a fugir do filho, em guerra contra ele. Estando escrito a respeito dos discípulos de Cristo. Os amigos do esposo não jejuam enquanto o esposo está com eles. Não é de admirar que esse filho desnaturado represente o discípulo impredoso que o traiu. Embora seja possível um sentido histórico relativo à fuga de Cristo da presença do traidor. Quando havendo Judas saído ele se apartou com os demais para o monte. No entanto, espiritualmente o filho de Deus, isto é, a virtude e a sabedoria de Deus, abandonou o espírito de Judas e o diabo o invadiu totalmente. Conforme está escrito, o diabo entrou em seu coração. Com razão entende-se ter Cristo fugido dele. Não quer dizer que Cristo cedeu ao diabo. Mas quando Cristo se afastou, o diabo se apossou de Judas. Penso que neste salmo seu afastamento se denomina fuga a causa da pressa com que se realizou. A palavra aparece na declaração do Senhor, faz e depressa o que tens de fazer. Nós também costumamos dizer, fugiu-me, quando não nos lembramos de alguma coisa, e de um homem muito douto afirmamos. Nada lhe escapa. A verdade, portanto, fugiu da mente de Judas, ao deixar de iluminá-lo. O nome de Absalão na opinião de alguns se traduz dois pontos paz do pai. Pode causar estranheza o significado de paz do pai, seja na história dos reis, onde vemos Absalão guerreando contra o pai, seja na história do Novo Testamento, pois Judas traiu o Senhor. Mas, lendo com atenção, verifica-se que naquela guerra Davi foi pacífico em relação ao filho, cuja morte chorou com grande dor, exclamando, Absalão, meu filho, que não morreu em teu lugar. E na história do Novo Testamento, embora estivesse o traidor agitado pela luta interna de um desígnio criminoso, bem se percebe ter Nosso Senhor lhe oferecido a paz, meio daquela tão grande e admirável paciência, com a qual tanto tempo suportou, como se fosse o homem de bem, apesar de não ignorar seus planos, e quando admitiu a ceia, onde lhe confiou e entregou aos discípulos o mistério de seu corpo e de seu sangue, e finalmente recebeu um beijo no próprio ato da traição. Absalão é paz do Pai, porque o Pai possuía paz, ele, não. 2.2.3 Senhor, como se multiplicaram os que me afligem? São tantos que não faltou, nem mesmo do número dos discípulos, quem aumentasse o número dos perseguidores. Numerosos são os que se ensurgem contra mim. São muitos e dizer a minha alma, para ele não há salvação junto de Deus. É óbvio que não o matariam se não houvessem perdido a esperança de que ele ressuscitaria. Em tal sentido são válidas as palavras, se és filho de Deus, desce da cruz e, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Nem Judas, portanto, o trairia, se não fosse do número dos que desprezaram a Cristo, dizendo, para ele não há salvação junto de Deus. 3.4. 4.4.5 Em, Senhor, és o meu abrigo. Dirige-se a Deus, enquanto homem, porque o verbo se fez carne assumindo a natureza humana. Minha glória. Declara também que Deus é a sua glória, aquela que o verbo recebeu de tal modo que, com ele, se tornasse Deus. Aprendam os soberbos que não ouvem de bom grado que se lhes pergunte, que é que possuis que não tenhas recebido? E, se o recebeste, que haverias de te ensoberbecer como se não tivesses recebido? E ergues a minha cabeça. A meu ver, cabeça é aqui o espírito humano, chamado, com justeza, cabeça da alma, a qual aderiu e se uniu à excelente supereminência do verbo, que assumir a natureza humana, de tal sorte que não foi deposta nem diante da grande humilhação da paixão. 4.5 Clamei ao Senhor com minha voz. Não a voz do corpo, que se emite golpeando ruidosamente o ar, mas a do coração, silenciosa perante os homens, todavia clamorosa diante de Deus. 5.6 Meio desta voz Susana foi atendida. Com tal voz o próprio Senhor ordenou que se ore de portas fechadas, isto é, no segredo do coração, sem ruído. Não é exata a afirmação de que rezamos menos quando nenhuma palavra proferimos corporalmente, porque se rezarmos no coração calados, mas com pensamentos interpostos, alheios ao afeto do orante, ainda não podemos dizer, Elevei ao Senhor minha voz. Tem o direito de proferi-lo apenas à alma que, sozinha, e sem levar para a oração nada de canal e de preocupações materiais, falar ao Senhor lá onde só Ele ouve. Isso se chama clamor, devido à sua intensidade. E Ele me ouviu de seu monte santo. O profeta dá ao Senhor o nome de monte, na passagem onde está escrito que a pedra deslocada, sem intervenção de mão alguma, cresceu até o tamanho de um monte. Mas isto não se pode referir à sua pessoa, a menos que tenha querido afirmar, de mim, como disse o monte santo, ouviu-me, desde que habitava em mim, isto é, no próprio monte. Seria, contudo, mais simples e fluente entender que Deus ouviu causa de sua justiça, pois era justo que Deus ressuscitasse dos mortos o inocente, ao qual o bem fora retribuído com o mal, e disse a os perseguidores a com digna paga. Lemos, de fato, a tua justiça é como as montanhas de Deus. 5 ou 6 Adormeci, caí em sono profundo. Pode-se observar com acerto ter sido escrito eu para denotar ter ele suportado a morte voluntariamente, segundo a palavra. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de retomá-la. Não fostes vós, disse ele, que me prendestes e matastes contra a minha vontade, Mas eu adormeci, caí em sono profundo. Despertei, porque o Senhor me acolherá. Inumeráveis passagens das Escrituras trazem sono ao invés de morte. Segundo diz também o apóstolo, Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere àqueles que adormeceram. É desnecessário procurar a razão que se acrescentou que ia em sono profundo. Se já for a dito adormeci. As Escrituras empregam tais repetições. Já mostramos muitas nos Salmos II. Alguns códices trazem adormeci, dormir, E outros ainda empregam termos diferentes. Numa tentativa de traduzir do grego, Egoda e Coimeta em caí e hipnosa. A não ser que se conceba o adormecer para o moribundo e o sono para a morte, De tal forma que o adormecer seja a passagem ao sono, Como acordar é a passagem para o estado de vigília. Não julguemos vão os ornamentos de linguagem estas repetições nos livros divinos. Com acerto, portanto, interpreta-se adormeci. Caí em sono profundo da seguinte maneira. Permitir que me sobreviesse a paixão e se seguisse a morte. Despertei, porque o Senhor me acolherá. Note-se que numa só freias e os verbos estão no pretérito e no futuro. Pois disse, despertei no passado, e me acolherá no futuro. Na verdade, eu não ressuscitaria sem aquele apoio. Nas profecias, em futuro se mistura perfeitamente com o passado, Para significar ambos. Uma vez que as coisas profetizadas, segundo o tempo, são futuras. No intelecto dos profetas, contudo, são tidas realizadas. Mescluam-se igualmente com verbos no presente, Os quais, quando ocorrem, serão tratados em seu lugar. 6-7 Não temerei a multidão que me cerca. Consta no Evangelho ter sido grande a multidão ao redor do Senhor, Padecente e crucificado. Erguite, Senhor, salva-me, ó meu Deus. Não é um Deus adormecido ou prostrado que se clama, Erguite. Mas, é costume das Sagradas Escrituras atribuir a Deus aquilo que Ele faz em nós. Embora não em todas as passagens, e sim onde tal se pode dizer de maneira conveniente. Exemplo, diz-se que lhe fala, quando sua graça falam os profetas, Ou os apóstolos, ou algum pregador da verdade. Daí a palavra, procurais uma prova de que é Cristo que fala em mim. Não declara, falo quando Ele me ilumina e ordena, Mas atribui a própria fala àquele cujo dom falava. 7-8 O castigo dos inimigos consistiu em terem os dentes quebrados, quer dizer, as palavras dos pecadores, que dilaceravam com injúrias o Filho de Deus, foram anuladas, reduzidas a pó. Dentes entendamos as palavras maldizentes, as quais se refere o apóstolo, mas se vos mordeis, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. É possível também dar a dentes dos pecadores a acepção de príncipes dos pecadores, cuja autoridade alguém se separa da sociedade dos honestos e se incorpora de certo modo aos que vivem mal. Opostos a tais dentes são os da igreja, cuja autoridade os fiéis se apartam do erro dos gentios e de várias seitas e se transferem para a igreja, corpo de Cristo. Com estes dentes, Pedro recebeu a ordem de comer dos animais imunados, isto é, de matar nos gentios o que eles eram e transformá-los no que era o próprio Pedro. Destes dentes da igreja se disse, teus dentes são como o rebanho tosqueado que sob do lavadouro, cada ovelha com seus gêmeos, nenhuma delas sem cria. São os que mandam com retidão e vivem conforme o que ordenam, praticam o preceito, brilhem vossas obras diante dos homens, para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Impressionados pela autoridade daqueles, cujo intermédio Deus fala e opera, os homens acreditam, separados do século, ao qual se haviam conformado, passam a ser membros da igreja. Com razão, estes intermediários chamam-se dentes semelhantes ovelhas tosqueadas, largaram o peso das preocupações terrenas e subindo do lavadouro, da ablução das imundícias do século, pelo sacramento do batismo, dão a luz gêmeos. Praticam, refetivamente, os dois preceitos, dos quais se afirmou, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, e ao próximo como a si mesmos. Entre eles não existe estéreo, visto produzirem tais freutos para Deus. Neste sentido se entende, quebraste os dentes aos pecadores, a saber, aniquilaste os príncipes dos pecadores, ferindo a todos os que me hostilizavam sem motivo. Segundo a narrativa evangélica, perseguiram-o nos príncipes, enquanto a multidão de posição inferior honrava. 8-9 Do Senhor vim à salvação, sobre o teu povo, a tua bênção. Em uma só sentença mostrou aos homens o que devem crer e orou pelos fiéis, pois ao asseverar do Senhor vim à salvação, dirige-se aos homens. Se prossegue, sobre o teu povo, a tua bênção, não se refere tudo aos homens, mas se volta para o próprio Deus, em favor do povo ao qual foi afirmado, do Senhor vim à salvação. 9-10 Disse, portanto, apenas o seguinte, ninguém presuma de si mesmo, porque a salvação da morte do pecado provém do Senhor, pois, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso, tu, em, Senhor, abençoa o teu povo, que de ti espera a salvação. 9-9 Este salmo é aplicável ainda à pessoa de Cristo de outro modo, isto é, que fala como um todo. Todo, digo, com o corpo do qual ele é a cabeça, segundo a palavra do apóstolo, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, portanto, ele é a cabeça deste corpo. Esta razão, diz o apóstolo em outra passagem, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. É ele que todo o corpo é coordenado e unido. 10-9 Falam, pois, segundo o profeta, simultaneamente a igreja e sua cabeça, no meio das procelas das perseguições em todo o orbe da terra, conforme sabemos já haver acontecido, como, Senhor, se multiplicaram os que me afligem, numerosos os que se ensurgem contra mim, querendo exterminar o nome dos cristãos. 11-9 São muitos de dizer a minha alma, para ele não há salvação junto de Deus. Não contariam arruinar a igreja, largamente difundida, se acreditassem estar ela sob os cuidados de Deus. Tu, em, Senhor, és o meu abrigo, a saber, em Cristo. Pois, naquela natureza humana também a igreja foi assumida pelo verbo, que se fez carne, e habitou entre nós. Também nos fez sentar com ele nos céus. A cabeça a precede, seguem-se os demais membros. Quem nos separará do amor de Cristo? Com toda razão exclama igualmente a igreja, tu és o meu abrigo, a minha glória. Não atribui a si mesmo a exaltação, sabendo de onde lhe provém tal graça e misericórdia. E ergues a minha cabeça, a saber, aquele que, sendo primogênito dentre os mortos, subiu ao céu. Elevei a minha voz ao Senhor e ele me ouviu de seu monte santo. Eis a oração de todos os santos, o dor suave que soube a presença do Senhor. A igreja, portanto, já é ouvida do próprio monte, que ainda a sua cabeça, ou aquela a justiça de Deus, que liberta os seus eleitos e pune os perseguidores deles. Fale igualmente o povo de Deus. Adormeci, caí em sono profundo. Despertei, porque o Senhor me acolherá, para se unir e aderir a sua cabeça. Este povo foi interpelado. Ó tu, que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos. Que Cristo te tocará um, porque foi tirado do meio dos pecadores, sobre os quais foi dito, em geral, quem dorme. Dorme de noite, prossiga ainda, não temerei a multidão que me cerca, os povos sitiantes, para extinguir, se possível, o nome de cristão. Mas como serão temidos, se o sangue dos mártires em Cristo é óleo que inflama o ardor da caridade. Ergue-te, Senhor. Salva-me, ó meu Deus. É o que o corpo pode dizer à cabeça. O povo se salvou quando a cabeça se ergueu, subiu alto, levou consigo os cativos, distribuiu dons aos homens. Afirma o profeta, visando a predestinação, enquanto a messe madura mencionada no Evangelho fez descer nosso Senhor à terra. A salvação desta messe se encontra na ressurreição daquele que nós se dignou morrer. Feriste a todos os que sem motivo me hostilizam. Quebraste os dentes aos pecadores. Já está reinando a igreja. Os inimigos do nome de cristão foram cobertos de vergonha e estão reduzidas a nada as suas maldições. O seu principado. Acreditai, portanto, ó homens, do Senhor vem a salvação. E tu, Senhor, faze descer a tua bênção sobre o teu povo. Dez cada um de nós também pode dizer, quando a multidão dos vícios e desejos arrasta, sob a lei do pecado. A mente que resiste, Senhor, como se multiplicaram os que me afligem. Numerosos os que se ensurgem contra mim. Visto que, muitas vezes, devido ao acúmulo de vícios, insinua-se a desesperança da cura, como se os próprios vícios assaltassem a alma. Ou ainda agissem também o diabo e seus anjos, com más sugestões, para desesperarmos. É bem verdade que são muitos e dizer a minha alma, para ele não há salvação junto de Deus. Tu, em Senhor, és o meu abrigo. A esperança reside em que o Senhor se dignou assumir a natureza humana em Cristo. A minha glória, segundo a norma de que ninguém atribua a si mesmo coisa alguma. E ergues a minha cabeça. Seja a cabeça de todos nós. Ou o espírito de cada um, que serve de cabeça à alma e à carne. Pois, a cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem. A mente é exaltada, se lhe é já possível afirmar, pela razão sirvo a lei de Deus. De maneira que as outras partes do homem pacificada se submetam, quando pela ressurreição da carne, a morte for absorvida na vitória. Elevei a minha voz. Clamei ao Senhor, com aquela voz íntima, muito intensa. E ele me ouviu de seu monte santo, daquele monte pelo qual nos socorre, cuja mediação ele nos atende. Adormeci, caí em sono profundo. Despertei, porque o Senhor me acolherá. Qual o fiel que assim não se pode expressar, lembrado da morte causada a seus pecados e do dom da regeneração. Não temerei a multidão que me cerca. Além das tribulações que a igreja em geral suportou e suporta, cada qual tem as suas tentações. E quando se vê cercada elas exclama, ergue-te, Senhor! Salva-me, meu Deus! Isto é, faze com que me levante. Feriste a todos os que sem motivo me hostilizam. Com acerto se afirma a respeito da predestinação que o diabo e seus anjos se enfurecem não só contra todo o corpo de Cristo, mas ainda contra cada um em particular. Quebraste os dentes aos pecadores. Todo homem tem seus caluniadores e instigadores de vícios, empenhados em amputá-lo do corpo de Cristo. Mas do Senhor vem a salvação. Precavido contra a soberba diga a ele, a minha alma aderiu a ti. Sobre o teu povo, a tua bênção. Isto é, sobre cada um de nós. Um em vez disto. Agostinho lhe é Salmo 4 comentário 1 para o fim. Salmo. Cântico de Davi. A finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Fim. Aqui, se genifica perfeição, não aniquilamento. É viável a pergunta se todo cântico é Salmo, ou se qualquer Salmo é Cântico, ou ainda se existem Cânticos que não devam ser denominados Salmos e Salmos aos quais não convém o nome de Cânticos. Mas, verifique-se nas Escrituras se Cânticos não indicariam alegria, enquanto os Salmos seriam as composições acompanhadas ao Saltério. Narra a história ter o profeta Davi utilizado o Saltério, no grande mistério do culto. Não seria oportuno agora dissertar sobre a questão, que exige de outurna pesquisa e longa discussão. Enquanto vejamos este Salmo como palavras do homem Senhor, após a ressurreição, ou na igreja, do homem que nele crê e espera. 2.2 Ao invocá-lo, ouvi-me Deus, minha justiça. Ao invocá-lo, ouvi-me Deus, do qual procede a minha justiça. Na tribulação, puseste-me ao largo. Das angústias da tristeza conduzeste-me à amplidão das alegrias. Tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal. Mas quem declara, nós nos glumaríamos também nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, até o trecho, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, não sente angústia no coração, embora os perseguidores a incutam de fora. Se a mudança de pessoa, da terceira, ouviu, imediatamente a segunda, me dilataste, não foi introduzida para variar e suavizar as expressões. Acho estranho que primeiro pareça indicar aos homens que foi ouvido e só depois fazer exigências àquele que o atendeu. A não ser que, após ter declarado como foi ouvido, pelo alívio que teve no coração, preferiu falar com Deus. Deste modo mostrou que é alívio para o coração, a saber, já terá Deus infuso em seu coração. Com ele fala em seu íntimo. Isto bem se aplica àquele que, acreditando em Cristo, foi iluminado. Não vejo, hein, como possa convir ao homem Senhor, assumido pela sabedoria de Deus, pois não foi em tempo algum abandonado ela. Mas, como a sua própria suplica antes indício de nossa freiqueza, assim deste repentino alívio do coração pode o mesmo Senhor falar em lugar dos fiéis, cujas vezes ele fez também quando disse, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, etc. Isso, igualmente, pode dizer aqui, me dilataste, em lugar de um dos pequeninos que são seus, dirigindo-se a Deus, cuja caridade foi difundida em seu coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Compadece-te de mim, e ouve a minha oração, que roga novamente, se já declarou que foi ouvido e aliviado. Será nossa causa, uma vez que foi declarado, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, ou para que se complete no fiel que foi começado. Três três filhos dos homens, até quando tereis o coração empedernido? Se ao menos só até o advento do Filho de Deus perdurasse o vosso erro, que depois ainda atendes o coração empedernido? Quando a vez de por termos mentiras, se mesmo na presença da verdade não conseguís, que amais a ilusão e procurais a mentira? Que buscais a felicidade em futilidades? Só a verdade, que torna verdadeiras todas as coisas, faz-nos felizes. A vaidade é dos freívolos, e tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que vos deterdes no amor às coisas temporais? Qual o motivo de irdes atrás de coisas ínfimas? Isto é, de vaidade e mentira, como se fossem o principal. Desejais que permaneçam convosco todas essas coisas que passam como sombras. 4.4. E compreendei que o Senhor fez maravilhas em seu santo. Qual santo se não aquele que Deus ressuscitou da região dos mortos e colocou no céu à sua direita? O gênero humano é convidado a finalmente se converter do amor deste mundo para o Senhor. Se alguém ficar intrigado com o acréscimo da conjunção e ao verbo compreendei, não lhe será difícil descobrir nas escrituras a frequência dessa espécie de locução na língua em que os profetas falaram. 5.4. Muitas vezes se encontra este início, e o Senhor lhe falou, e foi lhe dirigida a palavra do Senhor. Se a sentença anterior não se liga à subsequente, a conjunção talvez insinue de modo admirável que a enunciação da verdade pela voz se une à visão do coração. 6. A freiaz anterior que é mais ilusão e procurais a mentira. 7. Poderia que valerá. Não ameis a vaidade nem busqueis a mentira. 8. Dito isso, segue-se com plena exatidão, e compreendei que o Senhor fez maravilhas em seu santo. Mas a interposição do diapsalma impede a junção desta freiaz com a anterior. Diapsalma pode vir do hebraico, conforme a opinião de alguns, e significa, faça-se, ou do grego, e marque intervalo na salmodia. 9. Denomina-se salmo o que é cantado, e diapsalma, a pausa na salmodia. Como simpsalma significa a união das vozes no canto, diapsalma representaria a separação entre elas, certa pausa, interrupção. Seja isso, aquilo ou ainda outra coisa, há muita probabilidade de que onde se achar intercalado diapsalma não se deve continuar, nem unir o sentido. 5. O Senhor me ouvirá, quando a ele clamar. Creio tratar-se de uma exortação e implorarmos o auxílio de Deus com grande ardor do coração, com clamor íntimo e espiritual. Emster, congratular-nos com as luzes recebidas nesta vida, e cabe-nos suplicar o repouso depois dela. Isso, quer se aplique ao fiel evangelizador, quer ao próprio Senhor. Entenda-se. O Senhor vos ouvirá quando a ele clamardes. 6. 5. Irá-vos e não piqueis. É possível ocorrer a pergunta, quem será digno de ser ouvido, ou como não clamar ao pecador em vão ao Senhor. Isso diz o salmista, irá-vos e não piqueis. Há dois modos de se entender isso. Ou, mesmo se vos irardes, não piqueis, isto é, apesar de surgir a emoção, que não está em vosso poder em consequência do pecado. Ao menos a razão e o espírito não consintam. Eles que foram regenerados interiormente segundo Deus, de modo que pela mente servamos a lei de Deus. Se ainda pela carne servimos a lei do pecado. Ou então, fazei penitência, isto é, irá-vos contra vós mesmos causa dos pecados passados e doravante e deixai de pecar. O que dizeis em vossos corações? Subentende-se, dizeio, de sorte que a freiaza integral seria. O que dizeis? Proferiu em vossos corações, isto é, não sejais o povo do qual se afirmou. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tende compunção em vossos leitos. É repetição do que foi dito supra, em vossos corações. São os aposentos, dentro dos quais o Senhor nos exorta a orarmos com as portas fechadas. Tende compunção, em, ou se refere a dor da penitência. De sorte que a alma, castigando-se a si mesma, se arrependa a fim de não ser condenada no juízo de Deus e atormentada. Ou é relativo ao despertar e uso de um estímulo para vermos bem despertos à luz de Cristo. Alguns, todavia, preferem a leitura, abri-vos e não, arrepende-vos. Porque no saltério grego acha-se catanoígete, em referência à abertura do coração necessária para se receber a efusão da caridade, realizada pelo Espírito Santo. 7 e 6 – Oferecei um sacrifício de justiça e esperai no Senhor. A mesma coisa encontra-se em outro salmo. Sacrifício a Deus é o espírito contrito. Não é absurdo considerar aqui o sacrifício de justiça o efetuado através da penitência. Que demais justo do que aborrecer antes os próprios pecados do que os alheios. E castigando-se a si mesmo, sacrificar-se a Deus. O sacrifício de justiça seriam as obras justas depois da penitência. Pois o diapsalmo intercalado talvez insinue com justeza a passagem de uma vida velha a uma vida nova. De tal maneira que extinto ou enfreia aquecido pela penitência o velho homem, se ofereça a Deus um sacrifício de justiça. Segundo a regeneração do homem novo. Quando a própria alma, já purificada, a si mesma se oferta e coloca sobre o altar da fé, para ser consumida pelo fogo divino, o Espírito Santo. O sentido seria então, oferecei um sacrifício de justiça e esperai no Senhor, isto é, vivei com retidão e esperai o dom do Espírito Santo, a fim de que a verdade, na qual acreditastes, vos ilumine. 8.7 Mas, esperai no Senhor é freiaz e incompleta. O que se espera senão os bens? 9.7 Cada qual deseja obter de Deus o bem que ama, é difícil, contudo, encontrar quem ama os bens interiores, pertencentes ao homem interior, únicos dignos de serem amados, e os demais devem ser utilizados segundo a necessidade e não prazer. Isso, salmista tendo dito admiravelmente, esperai no Senhor, acrescentou, muitos dizem, quem nos dará felicidade? Tal palavra, tal interrogação é de todos os dias da parte dos estultos e maus. Ou é dos desejosos da paz e tranquilidade da vida no século, que não as encontram causa da perversidade do gênero humano, em sua cegueira ou usam acusar a ordem do universo, enquanto envolvidos no que merecem, julgam os tempos atuais piores do que os passados. Ou é dos ainda hesitantes ou desesperados em relação à vida futura, a nós prometida, que dizem muitas vezes, quem sabe se é verdade, ou quem voltou dos infernos para contar essas coisas. Esplêndida e brevemente mostrou o salmista, mas somente aos que veem interiormente, quais os bens desejáveis, respondendo à interrogação, quem nos dará felicidade? Está assinalada em nós, Senhor, a luz de tua face. Esta luz constitui o bem total e verdadeiro do homem, vista não com os olhos, mas com o intelecto, assinalada em nós. Como o cenário é cunhado com o efígie do rei, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas picando corrompeu-a. É, portanto, seu bem verdadeiro e eterno será assinalado, ao renascer. Conforme a opinião prudente de alguns, penso que foi isto que o Senhor, tendo observado a moeda de César, disse, Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Como se quisesse declarar, César exige de vós o cunho de sua imagem. O mesmo reclama a Deus. Como se restitui a moeda a César? Se restitua a Deus a alma iluminada e assinalada pela luz de sua face. Tu me deste alegria ao coração. Conseguinte, aqueles que ainda têm o coração empedernido, amam a vaidade e procuram a mentira. Não busquem a alegria fora de si, e sim no interior, onde está assinalada a luz da face de Deus. Cristo habita no homem interior, diz o apóstolo. A esse homem cabe a verdade, pois Cristo afirmou, eu sou a verdade. E ao falar Cristo no apóstolo, que perguntava, procurais uma prova de que há Cristo que fala em mim. Não se dirigia a ele exteriormente, mas no próprio coração, a saber, naquele recinto onde se deve orar. 9.8.9 Os homens, certamente muito numerosos, que andam à busca de bens temporais, apenas souberam dizer, quem nos dará felicidade? Porque não sabem ver os bens verdadeiros e certos dentro de si mesmos. Conseguinte, ainda se diz a seu respeito. No tempo de seu trigo, vinho e óleo se multiplicaram. Não é superfluo o acréscimo da palavra seu. Há também um trigo de Deus. Na verdade, o pão vivo descido do céu. Existe igualmente um vinho de Deus, pois inebriar-se-ão na abundância de tua casa. Existe ainda um óleo de Deus, do qual se disse, ungiste com óleo a minha cabeça. Todavia, os muitos que dizem, quem nos dará felicidade? E não vê o reino dos seus dentro de si mesmos. No tempo de seu trigo, vinho e óleo se multiplicaram. Multiplicação nem sempre significa abundância. Vezes significa penúria. A alma entrega aos prazeres temporais a de desejos insaciáveis e dissipada em inúmeros e atribulados pensamentos. Acha-se impedida de ver o bem em sua simplicidade. Assim acontece a alma da qual se diz, um corpo corruptível pesa sobre a alma, tenda de argila, oprime a mente pensativa. Esta alma, pelas vicissitudes dos bens temporais, isto é, no tempo de seu trigo, vinho e óleo, cheia de inumeráveis fantasias, sente-se de tal modo dispersa que fica impossibilitada de praticar o preceito. Pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração. Tal dispersão opõe-se diametralmente àquela simplicidade. Isso, deixando de lado tantos homens, dissipados devido à ambição dos bens temporais, que perguntam, quem nos dará felicidade? Felicidade hasta que não há de ser procurada exteriormente com os olhos e sim no íntimo do coração simples. O fiel exultante profere, em paz, logo adormecerei e descansarei em profundo sono. Destes espera-se, com razão, afastamento espiritual completo das coisas passageiras e esquecimento das misérias deste mundo. Significadas de maneira conveniente e profética com os termos adormecer e sono, lá onde a paz suprema não é interrompida tumulto algum. Tal meta não se alcança nesta vida, mas na outra. Mostram os próprios verbos no futuro. Não se disse, adormeci e dormi profundamente, ou, adormeci e durmo profundamente, e sim, adormecerei e descansarei em profundo sono. Então este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e este corpo mortal estará revestido da imortalidade, então a morte será absorvida pela vitória. Daí se declarar, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Dez dez isso, se acrescenta no final com toda conveniência, que tu, senhor, de modo singular me firmaste na esperança. Não disse, firmarás, mas firmaste. Para quem já possui tal esperança, virá sem dúvida também o que se espera. E com justeza se afirma, de modo singular. Provavelmente tais palavras foram aduzidas contra os muitos que no tempo de seu trigo e óleo dizem, quem nos dará felicidade? Desaparece esta multiplicidade e subsiste a unidade entre os santos de que falam os atos dos apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Devemos, portanto, chegar à unidade e ser simples, isto é, separados da multidão e da turba das coisas que nascem e morrem. Ser amantes da eternidade e da unidade. Se queremos aderir ao nosso único Deus e Senhor. Salmo 5, comentário 1 O Salmo intitula-se, em favor daquela que recebe a herança. Entende-se ser, portanto, a igreja, que recebe a herança da vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de possuir o próprio Deus. Aderindo a ele torna-se bem-aventurada. Segundo a palavra, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra, se não aquela da qual se diz, tu és meu abrigo, minha herança na terra dos vivos. Ou a passagem ainda mais clara, o Senhor é ação de minha herança e de meu cálice. A igreja, sua vez, chama-se herança de Deus. Segundo a palavra, pede-me dar-te e as nações herança. Deus é, portanto, denominado nossa herança, porque ele nos alimenta e mantém. E nós somos chamados herança de Deus, porque ele nos administra e governa. Neste Salmo, este motivo, encontra-se a voz da igreja, chamada herança, para se tornar ela mesma herança do Senhor. 2-2 3-3 Fica atento a voz de minha prece, voz suplicante a Deus, para que escute. O salmista já insinuará qual é, dizendo, entende o meu clamor. Fica atento a voz de minha prece, meu Rei e meu Deus. O Filho é Deus, o Pai é Deus, e o Pai e o Filho simultaneamente são só Deus. E se interrogarmos a respeito do Espírito, só obteremos a resposta de que é Deus. Se nomearmos juntos o Pai e o Filho e o Espírito Santo, não entendamos senão um só Deus. No entanto, a Escritura costuma dar ao Filho o nome de Rei. Segundo, pois, a palavra, mim se vai ao Pai, com acerto se diz primeiro, meu Rei, e em seguida, meu Deus. Também não disse, ficai atentos, mas, fica atento. A fé católica não anuncia dois ou três deuses, e sim a Trindade, um só Deus. Nem que a mesma Trindade possa uma vez ser o Pai, outro o Filho, outro o Espírito Santo, como sabelho ou penou. Mas, que o Pai é só Pai, o Filho é só Filho e o Espírito Santo é só Espírito Santo. E esta Trindade é um só Deus. Quando o Apóstolo dizia, tudo é dele, e ele para ele, acredita-se que aludia a própria Trindade. E não acrescentou, a eles a glória, e sim, a ele a glória. 4.4 Senhor, implorar-te-ei. Desde amanhã ouvirás minha voz. O que ele quer dizer? Acima pediu, ouve, como se desejasse ser ouvido no presente. E agora afirma, desde amanhã ouvirás e não, ouves. E também, implorar-te-ei e não, eu te imploro, em seguida, igualmente, de manhã estarei de pé diante de te verei e não, estou e vejo. A menos que sua oração anterior mostre o que invoca, as escuras, no meio das procelas deste século, sente que não vê aquilo que deseja, e no entanto não desiste de esperar. Ver o que se espera, não é esperar, sabe, contudo, que razão não vê. A noite ainda não passou, isto é, as trevas em consequência dos pecados. Diz, portanto, Senhor, implorar-te-ei, seres tu, a quem imploro, tão grande, de manhã ouvirás minha voz. Impossível seres visto aquele esperante cujos olhos ainda não terminou a noite dos pecados. Passada a noite de meu erro, e dissipadas as trevas ocasionadas meus pecados, ouvirás a minha voz. Que acima não disse, ouvirás, e sim ouve. Será que depois de ter clamado, ouvi não ter sido atendida, sentiu que precisa superar para ter a possibilidade de ser ouvida? Ou acima fui ouvida, mas ela não percebe ainda que fui atendida, não ver quem atendeu. E se agora diz, de manhã ouvirás, quis dizer, de manhã perceberei que fui atendida? Tal como na expressão, ergue-te, Senhor, isto é, faze com que me ergue, aplica-se, contudo, a ressurreição de Cristo. Quanto? A seguinte expressão, e o Senhor vosso Deus vos experimenta, para saber se de fato há mais, certamente não se pode entender se não, para que saibais através dele, e se vos manifeste. Quanto progredistes no seu amor, 5 ou 5 a 7 de manhã estarei de pé diante de ti verei. O que significa estarei de pé se não, não estarei jogado terra? Jazer terra é repousar na terra, procurar a felicidade nos prazeres terrenos. Estarei de pé e verei. Não nos apeguemos, pois, as coisas terrenas, se queremos ver a Deus, que só corações puros podem contemplar. Não és um Deus a quem agrade a iniquidade. Não habitará o mal contigo, nem permanecerão os injustos diante de teus olhos. Detestas a todos os obreiros de iniquidade e destróis o mentiroso. O Senhor abominará o sanguinário e o doloso. Iniquidade, malignidade, mentira, homicídio, freio de outras coisas semelhantes são a noite, após a qual vem a manhã, quando se vê a Deus. Expuso o motivo de estar de pé pela manhã e ver, não és um Deus a quem agrade a iniquidade. Se Deus amasse a iniquidade, poderia ser visto pelos iníquos, e não seria visto de manhã, isto é, após ter passado a noite da iniquidade. Seis não habitará o mal contigo, quer dizer, não verá de forma a aderir. Isso, se segue, nem permanecerão os injustos diante de teus olhos. Os olhos deles, isto é, suas mentes repelirão, reverberando-a, à luz da verdade, causa das trevas do pecado. Habituados a estas, não suportam o julgar do reto entendimento. Isso, os que viam apenas algumas vezes, isto é, os que entendem a verdade, todavia continuam injustos, nela não permanecem, pois amam aquilo que os aparta da verdade. Levam consigo a sua noite, a saber, não somente o hábito, mas ainda o amor ao pecado. Se esta noite passar, se desistirem de pecar e afugentar o amor e o hábito de pecar, faz-se manhã. Então, não só entendem, mas ainda aderem à verdade. Sete odeias a todos os obreiros da iniquidade. Ódio em Deus tem o sentido dessa expressão. Todo pecador odeia a verdade. Parece igualmente que a verdade odeia aqueles que ela não permite permanecerem em si. Não permanecem, em, os incapazes de suportá-la. Destróis o mentiroso. Mentir é o oposto da verdade. Mas, para não se julgar que existe substância ou natureza contrária à verdade, entenda-se que a mentira pertence ao que não é, não ao que é. Se falamos aquilo que é, dizemos a verdade. Se dizemos ser o que não é, é mentira. Isso, destróis o mentiroso, que se aparta do que é e desvia-se para o que não é. Muitas mentiras, de fato, parecem ditas para a salvação ou o bem de alguma pessoa, não provenientes de malícia e sim de bondade. Foi o caso das parteiras, citadas no Êxodo, que deram resposta falsa ao faraó, para não serem mortos os meninos israelitas. Mas aqui também não se louva a ação, e sim o motivo da mentira. Mentir apenas desta maneira merece algumas vezes escusa de qualquer mentira. Nos perfeitos, contudo, nem este tipo de mentira se tolera. A este se ordena, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Com razão, está escrito em outra passagem, a boca mentirosa mata a alma, para não pensar alguém que o homem perfeito e espiritual deve mentir causa desta vida temporal, cuja perda não mata sua alma, nem a de qualquer outro. Mas, uma coisa é mentir, outra é ocultar a verdade, pois difere dizer o que é falso e calar a verdade. Se alguém, acaso, não quer entregar um homem à morte visível, oculte a verdade, mas não profira mentira. Não entregue, nem linta, para não matar a sua própria alma, causa do corpo de outrem. Se, em, nem isto pode, ou for necessário proferir somente essa espécie de mentira, se quer se ver livre também desta única restante e receber a força do Espírito Santo, despreze qualquer tipo de sofreimento em pro da verdade. Duas são as espécies de mentira que não constituem culpa grave, mas não são isentas de culpa, a saber, mentir gracejo, ou para o bem de outrem. O primeiro, o gracejo, não é muito prejudicial, porque não engana. Sabe o outro que é alvo de um gracejo. O segundo é mais leve, incluir certa benevolência. Não é mentir o que não provém de duplicidade. Exemplo, confia-se uma espada a alguém que promete devolvê-la ao dono quando a pedir. Se acaso o dono, estando furioso, reclamar sua espada, é claro que não deve recebê-la de volta, enquanto não recuperar a razão, para não matar a seu outrem. O primeiro não agiu com duplicidade, porque ao receber a espada e prometer devolução ao ser reclamada, não pensou na possibilidade de ser exigida pelo dono, em estado furioso. O Senhor também ocultou a verdade, quando disse aos discípulos ainda incapazes de ouvi-la. Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender. E o apóstolo Paulo ao declarar, quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. Evidência-se não haver culpa de muitas vezes encalar a verdade. Todavia, mentir não é lícito aos perfeitos. 8.7.8 O Senhor abominará o sanguinário e o doloso. Esta frease pode, com acerto, ser tomada como repetição do que foi dito acima. Odeias a todos os obreiros da iniquidade. Destróis o mentiroso. Refira-se sanguinário a quem pratica a iniquidade. Doloso, em, a mentira. Dolo consiste em fazer uma coisa e fingir outra. O salmista usou um termo adequado, abominará. É costume chamar de abomináveis os deserdados. Este salmo, no entanto, é em favor daquela que recebe a herança, a qual introduz a quesutação de sua esperança, dizendo, eu, em, cercado pela multidão de tuas misericórdias, entrarei em tua casa. Pela multidão das misericórdias talvez se refira a multidão dos perfeitos e bem-aventurados, de que constará aquela futura cidade, agora gerada e progressivamente dada à luz pela igreja. Quem negaria serem com razão os numerosos regenerados e perfeitos denominados multidão das misericórdias de Deus, desde que foi dito com toda verdade, que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para o visitares, entrarei na tua casa. A meu ver como a pedra entra no edifício, que é a casa de Deus se não o templo de Deus, do qual se disse, o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Pedra angular deste edifício é aquele que a coeterna virtude do Pai e sabedoria de Deus assumiu. 9 Adorarei diante de teu santo templo, cheio de temor. Diante do templo, quer dizer, perto do templo. Pois não disse, adorarei em teu templo santo, mas, adorarei diante de teu santo templo. Entenda-se não se tratar da perfeição, mas do progresso no caminho da perfeição. A locução, entrarei em tua casa significaria perfeição. Mas, para tal acontecer, antes, adorarei diante de teu santo templo. Talvez essa razão acrescentou cheio de temor, o qual é grande auxílio aos que caminham para a salvação. Naquele que alcançar, realizar-se ao que foi dito, o perfeito amor lança fora o temor, pois já não temem o amigo aqueles aos quais foi dito. Não mais vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, quando tiverem obtido o que lhes fora prometido. 10.9 a 10 Senhor, guia-me, em tua justiça, causa de meus inimigos. O salmista Assas declarou estar a caminho, isto é, progredindo em direção à perfeição, não ainda na própria perfeição, enquanto ainda deseja ardentemente ser conduzido até ela. Em tua justiça, não naquela que imaginam os homens. Pagar o mal com o mal, parece justiça, mas não é a justiça de Deus, de quem se disse, faz nascer o sul igualmente sobre os maus e os bons. Ao punir os pecadores, Deus não lhes inflige mal proveniente de si próprio, mas abandona-os aos males derivados deles mesmos. Eis que o mal gerou a injustiça, concebeu o trabalho e pariu a iniquidade. Abriu uma fossa, escavou-a e cairá na fossa que abriu. Seu trabalho requer-lhe-á na própria cabeça e a sua maldade descer-lhe-á sobre a freonte. Quando Deus castiga, pune como faz o juiz aqueles que menosprezam a lei, não lhes infligindo si mesmo o mal, mas expulsando-os para o lugar de sua própria escolha, a fim de que se consuma a miséria em grau extremo. O homem, em, apagar o mal com o mal, levado o mal desejo, já se tornou mal, querendo punir o mal. 11. Em tua presença dirige o meu caminhar. É bem claro. Recomendo-o enquanto é tempo. Tal caminho não atravessa lugares terrenos, mas consta de afetos da alma. Em tua presença dirige o meu caminhar, isto é, lá onde não se encontra o observador humano, pois os homens não são dignos de crédito, se louvam ou criticam. Ninguém pode absolutamente julgar a consciência alheia, onde passa o caminho para Deus. Assim acrescenta, porque não há verdade em sua boca, nos lábios daqueles que não merecem crédito quando julgam. Refugiê-me-nos, pois, no íntimo de nossa consciência e na presença de Deus. Seu coração é só vaidade. Como pode haver verdade na boca daqueles cujo coração se engana a respeito do pecado e da do pecado? Com o seguinte, os homens são novamente interpelados àquela voz, que amais a ilusão e procurais a mentira. 1-2-11 Sua garganta é um sepulcro escancarado. Pode ser referência à voracidade, que é causa freia e quente de mentirem os homens, com adulação. E está expresso de modo admirável o sepulcro escancarado, porque tal voracidade permanece sempre ávida, ao contrário dos sepulcros, que se fecham após receberem os cadáveres. É possível também entender-se que eles atraem a si com mentiras e vislisonjas àqueles que seduzem ao pecado e devoram, induzindo-os a levar vida igual à sua. Como esses morrem assim pelo pecado, com razão os sedutores são denominados sepulcros escancarados, porque também eles de certo modo estão mortos, privados da vida da verdade, e recebem-se os que eles mataram com palavras mentirosas e coração fútil, tornando-os semelhantes a si. Para enganar empregavam as suas línguas, línguas más. Parece ser este o significado de suas. Os maus têm más línguas. Falam o mal, quando proferem mentira. O Senhor lhes diz, como podeis falar coisas boas, se sois maus? Treze jugos, ó Deus, malogrem os seus ardis. É profecia, não maldição. O salmista não deseja que aconteça, mas discerne o que há de suceder. Realiza-se, mas não porque ele aparentemente o desejou, e sim porque eles são tais que sucederá conforme merecem. Assim também é com o que diz em seguida, alegrem-se todos os que te esperam. É um dito de certa maneira profético, porque vê que eles se alegrarão. Igualmente em profecia foi escrito, desperta teu poder e vem, porque o profeta via que ele haveria de vir. Embora se possam também entender as palavras, malogrem os seus ardis. acreditando-se ter o salmista desejado o melhor, que desistam de seus ardis e já não planejem maldades. Mas as palavras seguintes não permitem tal interpretação, expulsos, porque de modo algum se há de tomar em bom sentido que alguém seja repelido Deus. Entenda-se, portanto, como profecia, e não malevolência. Foi assegurado que necessariamente tal coisa deveria aos que perseverassem nos pecados mencionados. Malogrem seus ardis, diz o salmista. Desistam de seus planos, que os acusam, e também o atesta a sua consciência. Conforme declara o apóstolo, acusam-nos, ou defendem-nos seus pensamentos, na revelação do justo juízo de Deus. 14 Seus numerosos crimes expulsos, repelos para longe. Seus numerosos crimes sejam em igual medida repelidos. Os ímpios são excluídos da herança que se possui entendendo e vendo a Deus. Assim como os olhos mórbidos fogem do fulgor da luz, pois constitui para eles sofrimento o que para os outros é alegria. Eles, portanto, de manhã não estarão de pé, nem verão. Tal exclusão se torna castigo tão grande quanto é grandioso o prêmio, do qual se diz, para mim só há um bem, é estar unido a Deus. O oposto deste castigo é a palavra, entra na alegria de teu senhor bem como semelhante a essa expulsão é, lança-o lá fora nas trevas. 15 E por que, senhor, te causaram amargura? Disse ele, eu sou o pão que desceu do céu, e trabalhai pelo alimento que permanece, e provai e vei de quão suave é o senhor. Para os pecadores é amargo o pão da verdade, isso, odeiam a boca que profera a verdade. Amarguram a Deus os que, pecando, contraíram uma doença tal que não suportam o alimento da verdade, fé ou para eles, alegria das almas sadias. 16 12 E mais alegrem-se todos os que em te esperam, que provaram quão suave é o senhor, exultarão eternamente e habitarás no meio deles. Haverá, portanto, eterna exultação quando os justos se tornarem templo de Deus e for sua alegria aquele que neles habita. E gloriar-se-ão entre os que amam teu nome, tendo presente para sua freio e são o bem que amam. E com razão se diz em ti, enquanto são possuidores da herança referida no título do Salmo, e eles mesmos constituem a herança daquele a quem alude a palavra habitarás no meio deles. Deste bem acham-se privados os que Deus repelhe seus numerosos crimes. 17 13 Porque abençoarás o justo. A benção consiste em gloriar-se em Deus e terá Deus habitando em si. Esta santificação é concedida aos justos, mas para que se justifiquem precede o chamado, proveniente não dos méritos e sem da graça de Deus. Todos picaram e estão privados da glória de Deus. Os que chamou, também os justificou, e os que justificou, também os glorificou. Uma vez que o chamado não deriva de nossos méritos, mas da benevolência e misericórdia de Deus, acrescentou, Senhor, como um escudo, nos cercaste de benevolência. A boa vontade de Deus precede a nossa, chamando os pecadores à penitência. Tais armas vencem o inimigo, contra o qual se diz, quem acusará os eleitos de Deus? E, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Se condenamos inimigos, Cristo morreu nós, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos da ira a Ele. Eis o escudo invencível, que repelha o inimigo a sugerir desespero da salvação, através do multidão de tribulações e tentações. 18 todo o texto do Salmo, portanto, é uma oração para ser ouvida, desde, escuta, ó Senhor, minhas palavras até, meu Rei e meu Deus. Em seguida, a explanação dos impedimentos à visão de Deus, para o salmista saber que a oração foi ouvida, desde, Senhor, implorar-te, ei, desde amanhã me ouvirás até, o Senhor abominará o sanguinário e o doloso. Em terceiro lugar, o salmista espera que haverá de estar futuramente na casa de Deus e agora se aproxima com temor, antes da consumação, que há de lançar fora o temor, desde a passagem, eu, em, cercado pela multidão de tuas misericórdias até, adorarei em teu santo templo, cheio de temor. Em quarto lugar, entre obstáculos palpáveis, o salmista, progredindo e adiantando-se, reza para ser ajudado no seu íntimo, que nenhum homem vê, para não se deixar arrastar pelas más línguas, e isto de onde está escrito, Senhor, guia-me em tua justiça, causa de meus inimigos até, para enganar empregavam as suas línguas. Em quinto lugar, é profecia a respeito do castigo reservado aos ímpios, do qual o justo escapará com dificuldade, e do prêmio ser obtido pelos justos, que sendo chamados vieram e tudo suportaram virilmente até chegarem ao termo, desde, julgos, ó Deus, até o fim do salmo. Salmo 6 Comentário 1 Salmo de Davi Para o fim Entre os hinos sobre o oitavo Oitavo Expressão obscura As outras palavras do título são mais claras. Opinam alguns tratar-se do dia do juízo, do tempo da vinda de nosso Senhor, para julgar os vivos e os mortos. Acredita-se que tal vinda, contando os anos desde Adão, se dará após sete mil anos, de sorte que os sete mil anos passarão como sete dias. Em seguida, virá outra é, que constituirá o oitavo dia. A palavra do Senhor, não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai reservou a seu poder, e, daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai, e o que está escrito, o dia do Senhor virá como ladrão, mostra que ninguém há de arrogar-se o conhecimento da data, calculando os anos. Se for dentro de sete mil anos que há de vir aquele dia, qualquer pode saber a ocasião da vinda, computando os anos. Como, então, nem o Filho sabe? Assim foi afirmado, não porque o Filho mesmo não saiba, e sim porque os homens não obterão esse conhecimento meio do Filho. Segundo a locução, o Senhor vosso Deus vos experimenta para saber, isto é, para que saibas. Ergue-te, Senhor, quer dizer, levanta-nos. Se, pois, assevera-se que o Filho desconhece o dia, não porque o ignore, mas porque faz com que o desconheçam aqueles aos quais não convém saber, isto é, não o mostra, não sei que presunção é esta de marcar, com toda certeza, o dia do Senhor, após sete mil anos. Dois ignoremos de boa mente aquilo que Deus não quis que soubéssemos e procuremos o significado deste título. Sobre o oitavo, é possível, sem nenhum cálculo temerário de anos, entender-se o dia do juízo como sendo o oitavo, porque depois do fim deste mundo, as almas dos justos, havendo recebido a vida eterna, já não estarão sujeitas ao tempo. Como o tempo decorre com a repetição desses sete dias, talvez se denomine oitavo aquele que não depende de tal sucessão. Existe outra possibilidade de se aceitar que aqui razoavelmente o oitavo seja o juízo, a sobreviver após duas gerações, uma relativa ao corpo, outra atinente à alma. Pois, de Adão a Moisés o gênero humano viveu conforme o corpo, quer dizer, segundo os ditames da carne, também chamada homem exterior e homem velho, e ao qual foi dado o Antigo Testamento, a fim de que meio de ações ainda carnais, embora religiosas, prefigurasse as futuras, espirituais, todo o tempo em que se vivia segundo o corpo, reinou a morte, como assegura o apóstolo, também sobre aqueles que não pecaram. Ela reinou, em, a imitação da transgressão de Adão, conforme diz o mesmo apóstolo, porque até Moisés, entenda-se, até as obras da lei, aqueles sacramentos, observados carnalmente, mantinham obrigados, causa de certo mistério, mesmo os homens submissos a um só Deus. Desde a vinda do Senhor, quando se passou da circuncisão da carne a do coração, realizou-se o chamado à vida a segundo a alma, conforme o homem interior, também denominado o homem novo, devido à regeneração e à renovação de costumes espirituais. É evidente que o número quaternário pertence ao corpo, causa dos quatro elementos bem conhecidos de que conste e de suas quatro qualidades, secura, umidade, calor e freio. Igualmente é beneficiado quatro estações, primavera, verão, outono, inverno. São coisas bem conhecidas. Em outro lugar tratamos de maneira mais sutil, embora obscura, a relação do número quatro ao corpo. Neste sermão o evitamos, querendo adaptá-lo aos menos eruditos. Entende-se que o número ternário é atinente à alma, porque o mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento é tríplice. Não convém tratar de cada um desses pontos a propósito do saltério, e sim em torno do evangelho. No momento parece suficiente o supramencionado para atestar que o número ternário se relaciona à alma. Depois do número referente ao corpo, pertencente ao homem velho e ao Antigo Testamento, após também o da alma atinente ao homem novo e ao Novo Testamento, bem como o decorrido número seternário, pois eles todos são temporários, e tendo sido distribuído o quaternário para o corpo e o ternário para a alma, virá o oitavo dia, o do juízo, que repartirá segundo mérito, e já não levará aos justos as obras temporais, e sim a vida eterna, enquanto condenará eternamente os ímpios. 3-2 A igreja, receosa de tal condenação, reza neste salmo, Senhor, não me repreendas em tua ira. O apóstolo fala também em irá do juízo, ao declarar, estás acumulando ira para o dia da cólera e do justo juízo de Deus. Quem deseja ser curado nesta vida, não quer ser aguido naquele dia. Corrige-me, mas não em teu furor. Corrige-me e parece mais brando, uma vez que atende a amenda, quanto aquele que é aguido, isto é, acusado, receia-se que fim sofrer a condenação. Como, em, o furor aparenta ser mais do que a ira, talvez cause estranheza estar o mais suave, a correção, ao lado do mais duro, o furor. Mas, penso que as duas palavras significam o mesmo, porque em grego timós, que se acha no primeiro versículo, é idêntico ou já, no segundo, os latinos, querendo empregar as duas palavras, procuram o sinônimo de ira e usaram furor. Com o seguinte, os códices divergem. Uns trazem primeiro ira, em seguida furor, outros, primeiro furor, depois ira, outros, em vez de furor, trazem indignação ou bilis. Seja como for, trata-se de emoção que provoca imposição de castigo. Não é atribuível tal emoção a Deus, como a alma dele se disse, Tu, Senhor das virtudes, julgas com calma. Se está calmo, não se acha perturbado. Em Deus, que é juiz, não há perturbação. Todavia, os atos de seus servos, refetuados meio das leis que são suas, chamam-se sua ira. A alma suplicante não somente não quer ser arguida com tal ira, mas nem sofreu tal correção, isto é, aceitar esta emenda ou instrução. No grego encontra-se Pai Deuses, sejas instruído, são arguidos no dia do juízo todos os que não têm Cristo fundamento. São corrigidos, purificados, os que edificam sobre esse fundamento como madeira, feno, palha, sofrerão perda, mas serão salvos, de certa maneira através do fogo. Qual, portanto, o pedido de quem não quer ser arguido, ou corrigido, no momento dirá do Senhor? Qual se não o de ser curado? Na saúde não se cogita, com receio da morte, nem da mão do médico que cauteriza e corta. 4.3.4 Continua, dizendo, tem predade de mim, Senhor, estou em freio aquecido, cura-me, Senhor, porque estão abalados os meus ossos, o sustentáculo ou a força de minha alma, é isso que quer dizer ossos. A alma afirma ter abalado a sua força, ao falar em ossos, não se pense que tenha ossos, como vemos no corpo. A explanação acréscimo, minha alma está muito perturbada, a fim de não se interpretar como sendo referência ao corpo, porque disse ossos, e tu, Senhor, até quando? Quem não vê tratar-se da alma em luta com suas moléstias, muito tempo sem assistência do médico, a fim de se convencer dos males em que se precipitou a pecar. Se a cura é fácil, não se tomam muitas precauções. A dificuldade da cura torna maiores os cuidados com a saúde recuperada. Não se julgue cruel Deus, a quem se diz, e tu, Senhor, até quando? Ao contrário, é bom conselheiro da alma a respeito do mal ocasionado ela a si própria. Esta alma ainda não reza tão perfeitamente que se lhe possa declarar, estarás falando ainda, e direi, eis-me aqui. Se os que se convertem suportam tamanha dificuldade, é para que simultaneamente se reconheça o grande castigo preparado para os ímpios, que recusam se converter a Deus. Como se lê em outra passagem, se o justa com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio pecador? 5.5 Volta-te para mim, Senhor, livra a minha alma. Convertendo-se, a alma pede a Deus que também se volte para ela, conforme se diz, retornai a mim, oráculo do Senhor, e eu retornarei a vós. A locução volta-te, Senhor, acaso deve ser entendida como, faze com que me volte, porque sente dificuldade e luta na própria conversão. Pois, nossa perfeita conversão encontra a Deus sempre pronto, conforme diz o profeta, certa, como a aurora, é sua vinda. A causa de o perdermos não está na ausência daquele que se acha presente em todo lugar, e sim em nosso afastamento dele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito o meio dele, mas o mundo não o conheceu. Se estava neste mundo e o mundo não o conheceu, foi porque nossa impureza não suporta a sua presença. Quando, em, nos voltamos para ele, quando remodelamos nosso espírito, mudando de vida, percebemos ser duro e laborioso retornar das trevas das concupiscências terrenas à serenidade e tranquilidade da luz divina. E em tal dificuldade dizemos, Volta-te, Senhor, ajuda-nos a completar nossa conversão, que te encontras preparado e disposto a oferecer-te aos que te amam, para sua freioção. Conseguinte, depois de haver dito, Volta-te, Senhor, acrescentou, Livra-me a alma, como se ela, na própria conversão se sentisse presa das perplexidades deste século e sofrer-se uma espécie de picadas de espinhos. Desejos dilacerantes. Salva-me, Senhor, Tua misericórdia. Perceba e não ser curado a seus próprios méritos, visto ser justa a condenação do pecador que transgrediu o preceito dado. Cura-me, portanto, não devido a meus méritos, e sim causa de Tua misericórdia. 6. Porque após a morte não há quem se lembre de ti. O salmista compreende igualmente que agora é tempo de conversão, uma vez que passada a vida só resta a retribuição pelos méritos. No inferno quem te confessará? Confessou no inferno aquele rico que, na parábola do Senhor, viu Lázaro no repouso, enquanto ele mesmo se doía no meio de tormentos. Confessou a tal ponto que desejava exortar os seus assiabes tanto tem de pecados, causa dos castigos que não acreditavam haver no inferno. Confessou, mas inutilmente, serem justos os tormentos, mostrando o desejo de que os seus fossem instruídos para neles não incidirem. O que significa, então, no inferno quem te confessará? Acaso o inferno representa o lugar onde, após o juízo, serão precipitados os ímpios, e onde, causa das trevas profundas, não verão luz alguma de Deus, ao qual confessem determinado motivo? Pois, este rico, erguendo os olhos, apesar de separado de Lázaro um abismo horrível e profundo, pôde vê-lo no repouso. Comparando-o consigo, foi constrangido a confessar ter merecido o seu castigo. Outra explicação existe ainda. Denomina-se morte o pecado cometido o desprezo da lei divina, de sorte que chamemos morte o guilhão da morte, o qual a ela conduz, porque o guilhão da morte é o pecado. Nesse tipo de morte, esquecimento de Deus é desprezar a sua lei e os seus preceitos. Diria ser inferno a cegueira da alma que surpreende e envolve o pecador, isto é, o moribundo. Como se recusaram a procurar uma noção exata de Deus, Deus entregou-os a um sentimento depravado. A alma suplica livrar-se desta morte e deste inferno, quando se empenha em converter-se a Deus, mas sente dificuldades. 7 e 7 esta razão, desculpa-se o salmista, estou esgotado de tanto gemer, e como pouco tem adiantado, acrescenta, todas as noites lavarei com pranto meu leito. Leito aqui é o lugar onde a alma doente e freaca descansa, isto é, o prazer corporal e mundano. Lava com lágrimas tal deleite aquele que se esforça a se furtar a ele. Verifica que condenou as concupiscências carnais e no entanto a freiaqueza perdura, causa do deleite, e nela jaz de bom grado, sem poder erguer-se, se não for curado. O salmista talvez tenha adotado a expressão todas as noites causa de alguém cujo espírito está pronto e percebe algo da luz da verdade. Todavia descansa às vezes freiaqueza da carne, no deleite deste século e sofreia as vicissitudes do afeto, como se fossem dias e noites. Exemplo, ao dizer, pela razão sirvo a lei de Deus, trata-se do dia. De outro lado, quando diz, pela carne sirvo a lei do pecado, refere-se mais à noite, até passarem todas as noites e chegar o dia único, do qual se diz, de manhã estarei de pé diante de te verei. Então, o salmista estará de pé, jaz agora no leito, que ele lavará todas as noites, a fim de impetrar através de tantas lágrimas da misericórdia de Deus o remédio eficaz. Minha cama regarei com lágrimas, é repetição. Com a expressão lágrimas, mostra como fará o que afirmou acima lavarei. Tomamos a palavra cama no mesmo sentido que o termo leito, supra-mencionado. Embora regarei tenha sentido mais lato do que lavarei, porque se pode lavar superficialmente alguma coisa, enquanto a irrigação penetra muito e significa o pranto até o íntimo do coração. A diversidade de tempos verbais, no pretérito, estou esgotado de tanto gemer. No futuro, todas as noites lavarei com pranto meu leito, e ainda no futuro, minha cama regarei com lágrimas. Manifestam o que concluir quem tiver debalde se cansado de gemer. Seria como declarar, não me adiantou fazer isto, então vou fazer aquilo. 8.8.9 Tem os olhos turvados de ira. Irá do salmista ou de Deus, sem a qual a pede seja arguido ou corrigido. Mas, se ela significa o dia do juízo, como entendê-la agora? Seria o início dela, uma vez que os homens sofrem aqui dores e tormentos, e principalmente falhas no entendimento da verdade, como a supra-mencionada palavra. Deus os entregou a sua mente depravada. Eis o que é a cegueira da mente. Quem é ela for entregue e excluído da luz interior de Deus, todavia não inteiramente nesta vida. Existem as trevas exteriores, pertencentes ao dia do juízo, de sorte que ficará completamente afastado de Deus quem não tiver querido corrigir-se enquanto for tempo. O que representa estar completamente longe de Deus se não total cegueira. Na verdade, Deus habita uma luz inacessível, onde penetram aqueles que ouvirão. Entra na alegria de teu Senhor. Com o seguinte, o pecador suporta nesta vida o começo de tal ira. Temendo o dia do juízo, emprega esforços e suplica com lamentos não ser arrastado inteiramente ao castigo, cujo início tão pernicioso agora experimenta. Essa razão não diz, estão extintos, mas, têm os olhos turvados de ira. Não é de admirar que afirme ter os olhos turvados sua própria ira. Talvez seja esta a razão de se dizer, não se põe o sol sobre a vossa ira. A mente julga a sofrer o ocaso do sol interior, a sabedoria de Deus, cuja visão a sua perturbação impede. Nova envelhecia em meio de todos os meus inimigos. Falar apenas de ira, se é que tratava de sua própria ira. Considerando, em, os outros vícios, percebeu estar cercado deles todos. Como estes vícios fazem parte da antiga vida e do velho homem, que havemos de despir para nos revestirmos do novo. Com razão se afirmou, envelhecia em meio de todos os meus inimigos, os próprios vícios, ou os homens que recusam voltar-se para Deus. Estes, mesmo que procurem desconhecer, tolerar, viver em certa concórdia, em frequentes conversas, sem discussões, juntos nos banquetes, casas e cidades, no entanto, divergência de propósitos, são inimigos dos que se convertem para Deus. Uns amam, ambicionam este mundo, os outros anseiam se libertar dele. Quem não vê que os primeiros são inimigos dos segundos? Se o conseguirem, arrastam-nos consigo para os castigos. É grande dom ouvir diariamente essas conversas e não se extraviar dos preceitos de Deus. Muitas vezes o espírito, no esforço de caminhar para Deus, abalado, trepida no caminho, a miúde, causa disso, deixa de cumprir um bom propósito, para não ofender aqueles com os quais convive e que amam e seguem outros bens, perecíveis e passageiros. As pessoas sadias deles se separam, não pelo lugar, e sim pelo ânimo, pois os corpos estão circunscritos ao lugar, enquanto o lugar da alma é o seu afeto. Dez após labuta, gemidos, lágrimas freia quentes e copiosas, é impossível não surter feito o pedido tão veemente dirigido àquele que é a fonte de todas as misericórdias. Isso, com acerto se afirma, o Senhor está perto do coração atribulado. Após tantos obstáculos, acrescenta a alma piedosa, ou talvez também a igreja, assinalando que foi atendida, apartai-vos de mim obreiros de iniquidade, porque o Senhor escutou a voz de meu pranto. Ou se trata de profecia, porque os ímpios se afastarão, serão separados dos justos, no dia do juízo, ou agora na era limpa, apesar de juntos nas mesmas reuniões, os grãos já estão separados das palhas, apesar de escondidos entre elas. Conseguinte, podem estar juntos, mas juntos não serão arrebatados pelo vento. 1110 Mas porque o Senhor escutou a voz do meu pranto, ouviu o Senhor os meus pedidos. O Senhor acolheu a minha prece. Há sido a repetição de uma sentença desnecessária numa narração, mas demonstra o afeto de alguém que está radiante. Costumam assim falar os que se alegram, porque não lhes basta proferir uma só vez o motivo de sua alegria. Aqui, é freoto do gemido do aflito e das lágrimas, que lavam o leito e regam a cama, porque os que se meiam entre lágrimas, ceifarão com alegria, e bem-aventurados os que choram porque serão consolados. 1211 Mas envergonhem-se e apavorem-se todos os meus inimigos. Afastai-vos de mim, todos, disse o salmista mais acima. Tal pode acontecer mesmo nesta vida, conforme foi exposto. Mas dizer, envergonhem-se e apavorem-se, não vejo como possa suceder, se não no dia em que forem manifestos os prêmios dos justos e os suplícios dos pecadores. Agora, os ímpios não se coram, nem deixam de zombar de nós, e vezes com suas irrisões conseguem que os freacos se envergonhem do nome de Cristo. Daí a palavra, se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Todo aquele, portanto, que decidir cumprir os sublimes preceitos de repartir com os pobres os seus bens, para sua justiça permanecer para sempre tendo vendido todas as suas posses terrenas e distribuído o resultado aos necessitados, quiser seguir a Cristo, dizendo, nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso, incide na mordocidade sacrílega dos ímpios e os que não querem ser curados chamam-no de louco, com frequência, para não receber tal denominação da parte de homens já desesperançados, hesitei a dia a realização do preceito do mais fiel e poderoso dos médicos. Agora, pois, os ímpios não se podem envergonhar, seria desejável que também nós, causa deles, não nos envergonhássemos, para não sermos dissuadidos, impedidos ou retardados no caminho encetado. Mas, virá a tempo em que eles se envergonharão, dizendo, conforme está escrito, este é aquele de quem outrora nos ríamos, de quem fizemos alvo de outrage, nós insensatos, considerávamos a sua vida uma loucura e seu fim infame, como agora o contam entre os filhos de Deus e partilha a sorte dos santos. Sim, extraviamos-nos do caminho da verdade, a luz da justiça não brilhou para nós, para nós não nasceu o sol, cansamos-nos nas veredas da iniquidade e da perdição, percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe orgulho, de que nos serviram riqueza e arrogância. Tudo isso passou como uma sombra. 13 Quanto a palavra, convertam-se e sejam confundidos, quem não acha muito justo o castigo de se voltarem para sua própria confusão, os que não quiseram converter-se em vista da salvação. Em seguida, acrescentou o salmista, bem depressa, quando se for desistindo de esperar o dia do juízo e se disser, paz, então, lhe sobrevirá repentina destruição. Seja quando for, virá muito rapidamente o que não era mais esperado. Só a esperança de viver faz com que se considere longa vida, pois nada parece mais rápido do que tudo aquilo que já passou. Quando vier o dia do juízo, então os pecadores perceberão não ser longa a vida que passa. De modo algum há de parecer-lhe tarde o que vier para os que não desejam, ou antes, para os incrédulos. Aqui é possível ainda a seguinte interpretação. Deus ouviu a alma que gemia e assiduamente chorava. Isso livrou-se dos pecados e dominou todos os perversos movimentos do desejo carnal. Conforme ela mesma diz, apartai-vos de mim, obreiros de iniquidade, porque o Senhor escutou a voz de meu pranto. Ao lhe suceder tal coisa, não é de admirar que se torne tão perfeita que ore pelos próprios inimigos. Afrease, envergonhem-se e apavorem-se. Todos os meus inimigos podem referir-se à penitência dos pecados. Impossível de realizar-se sem confusão e comoção. Nada, conseguinte, impede interpretar-se. Convertam-se e envergonhem-se no sentido de convertam-se para Deus e se envergonhem os que se gloriaram algumas vezes enquanto estavam nas anteriores trevas dos pecados, como pergunta o apóstolo, e que freio tu colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais. O acréscimo, bem depressou deve relacionar-se ao afeto de quem o deseja ou ao poder de Cristo, o qual converte, com grande rapidez, a fé do Evangelho, os povos que, causa de seus ídolos, perseguiam a igreja. Salmo 7 Comentário 1 Um salmo cantado Davi ao Senhor, devido às palavras de Cuse, filho de Gemini. No segundo livro de Samuel é fácil descobrir a história que ocasionou esta profecia. Ali, Cuse, amigo do rei Davi, passou para as fileiras de Absalão, filho deste, que guerreava o pai, a fim de sondar-lhe os planos e revelar o que ele urdia contra o pai, instigado a que Toféu, o qual traíra a amizade a Davi e dava ao filho, contra o pai, os conselhos que podia. Neste salmo, não se há de levar em consideração a própria história, cujo véu misterioso o profeta adotou, mas, se passamos a Cristo, o véu é retirado. Em primeiro lugar, interroguemos qual o sentido desses nomes. Não faltaram intérpretes que, investigando o sentido espiritual, não o canal, literal desses nomes, afirmaram que Cuse significa silêncio, Gemini, direita, Aquitofel, ruína do irmão. Com tais interpretações, novamente se nos apresenta o traidor Judas, do qual Absalão é imagem, porquanto seu nome significa a paz do pai. Seu pai se manteve em paz para com ele, enquanto ele nutria a guerra no coração, com seus ardis, conforme expusemos no comentário ao Salmo 3. No Evangelho lemos que os discípulos foram chamados filhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Igualmente foram denominados irmãos, pois disse o Senhor ressuscitado, vai a meus irmãos e diz-lhes, e o apóstolo chama Cristo de primogênito entre muitos irmãos. Com acerto, ruína do irmão, significado de Aquitofel, como acima dissemos, representa a ruína do discípulo traidor. Cusi, que significa silêncio, se entende que nosso Senhor combateu contra aquelas frealdes em silêncio, isto é, em profundo segredo. Devido a este plano secreto, a cegueira sobreveio em parte a Israel, que perseguiu o Senhor, e isto até que entrasse a plenitude das nações, e assim se salvasse todo Israel. Tendo penetrado neste profundo segredo e grande silêncio, exclamou o apóstolo, como que tomado de vertigem diante deste abismo, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro? Assim o apóstolo não tanto faz uma exposição daquele profundo silêncio, antes o propõe a admiração. Ocultando neste silêncio o mistério da venerável, com paixão, o Senhor transformou a ruína voluntária do irmão, isto é, o abominável crime do traidor, em plano misericordioso e providencial. O Senhor destinou, em sua providência, a ação do traidor que visava perversamente a ruína de um só homem, a salvação de todos os homens. A alma perfeita, portanto, que já é merecedora de conhecer o segredo de Deus, canta o salmo ao Senhor. Canta devido às palavras de Cusi, porque mereceu conhecer as palavras daquele silêncio. Para os infiéis e perseguidores aquilo é silêncio e segredo. Para os seus, em, aos quais foi dito, não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu amo faz, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi do Pai eu vos dei a conhecer. Para os amigos, não há silêncio, mas palavras de silêncio, isto é, a razão explicada e manifesta daquele silêncio. Tal silêncio, isto é, Cusi, se chama filho de Gêmeni, a saber, da direita. Não convinha esconder aos santos o que era feito em seu favor. E, no entanto, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Canta, portanto, em profecia a alma perfeita, a qual o segredo foi manifestado, devido às palavras de Cusi, isto é, ao conhecimento do mesmo segredo. O Deus da direita operou este segredo, favorecendo e sendo-lhe propício. Esta é a razão que tal silêncio se chama filho da direita, quer dizer, Cusi, filho de Gêmeni. 2.2.3 Senhor, meu Deus, em ti esperei, salva-me de todos os meus perseguidores e livra-me. Falo salmista como alguém já perfeito, e que superou toda a luta e oposição dos vícios, restando-lhe apenas vencer o diabo invejoso. Salva-me de todos os meus perseguidores, e livra-me para que ninguém qual leão arrebate a minha alma. Declara o apóstolo, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando quem devorar. Este motivo, havendo dito no plural, salva-me de todos os meus perseguidores, passa para o singular, para que ninguém qual leão arrebate a minha alma. Não disse, não arrebatem, sabendo qual o inimigo que persistirá e se oporá violentamente a alma perfeita. Sem haver quem a resgate ou salve, quer dizer, não arrebate ele, quando tu não resgatas, nem salvas. Se, conseguinte, Deus não resgata nem salva, ele arrebata. 3 4.5 Como evidência de que assim nem salva a alma já perfeita, que se há de precaver só das insídias muito freodulentas do diabo, vê como prossegue, Senhor meu Deus, se fiz tal coisa, o que é que ele denomina tal coisa? Acaso deve-se entender o pecado, em geral, uma vez que não cita a espécie de pecado? Se essa explicação desagrada, aceitemos que tal coisa se refere ao que segue, como se perguntássemos, o que significa tal coisa? A resposta seria, se manchei as mãos com a iniquidade, já se torna evidente que se trata de todo pecado ao dizer, se paguei com o mal aos que me retribuíram com o mal. Não pode dizê-lo com toda a verdade se não quem for perfeito. Disse o Senhor, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. É perfeito. Portanto, quem não paga com o mal aos que lhe retribuem com o mal, ao orar a alma perfeita, devido às palavras de Cuse, filho de Gêmeni, isto é, devido ao conhecimento do segredo e silêncio que, nossa salvação, guardou o Senhor propício e misericordioso, tolerando e suportando com a máxima paciência os ardes do traidor. Diga ao Senhor e esta alma perfeita, expondo a razão do próprio segredo, ti, em tu e pecador, suportei o traidor com profundo silêncio e grande paciência, a fim de que tuas iniquidades fossem lavadas na efusão do meu sangue. Acaso não me imitarás, sem pagar o mal com o mal, percebendo e entendendo o que em seu favor fez o Senhor, e progredindo na perfeição a exemplo dele, diz a alma, se paguei com o mal aos que me retribuíam com o mal, isto é, se não fiz o que me ensinaste obras, sucumba sem razão mãos de meus inimigos. É com exatidão que não diz, se paguei com o mal aos que me faziam o mal, mas, aos que me retribuíam com o mal, quem retribui já recebeu alguma coisa. Paciência maior é não pagar o mal com o mal ao beneficiado que pagou bem com o mal, do que aquele que anteriormente não recebeu o benefício algum e quer prejudicar. Se, portanto, paguei com o mal aos que me retribuíam com o mal, se não te meter no silêncio, isto é, na paciência com que agiste em meu favor, sucumba sem razão mãos de meus inimigos. Debalde-se já que está quem, sendo homem, quer se vingar de outro homem. Quando as claras procura superar a outrem, ocultamente é vencido pelo diabo. Tornou-se fútil, uma alegria vã e soberba, como se lhe tenha sido impossível ser vencido. O salmista, portanto, entende onde está a vitória maior e onde o pai, que vê nos lugares ocultos, recompensa. Foi instruído a não pagar com o mal aos que lhe retribuem com o mal, a vencer antes ira do que um homem. Pelas sagradas letras, onde está escrito, melhor é quem vence a ira do que o conquistador de uma cidade. Se paguei com o mal aos que me retribuíam com o mal, sucumba sem razão mãos de meus inimigos. Parece juramento execratório. A mais grave espécie de juramento, nele diz o homem, se fiz isto, sofreu aquilo. Mas, uma coisa é o ato de jurar na boca de quem jura, e outra no sentido que lhe dá um profeta. Aqui se anuncia o que, na verdade há de ocorrer aqueles que pagam com o mal aos que retribuem com o mal. Não é uma praga com juramento contra si ou contra a outrem. 4.6 Persigue o inimigo a minha alma e dela se apodere. O salmista mais uma vez fala do inimigo no singular, revelando progressivamente quem foi que lhe acima denominou leão. Este persegue a alma e se puder enganá-la, dela se apodera. Os homens praticam crueldades até matar o corpo, mas não podem apulsar-se da alma depois desta morte sensível. O diabo, contudo se apossa das almas que perseguiu e apanhou. Esmague minha vida contra o pó, isto é, pisando transforme a minha vida em pó, alimento do diabo. Ele foi chamado leão, e também serpente, a qual foi sentenciado, comerás poeira, e ao pecador, teu és pó e ao pó tornarás, e reduz a pó a minha glória. Este o pó que o vento arrasta da superfície da terra, a saber, a jactância vã, inepta, orgulhosa e inconsistente dos soberbos, como um montão de poeira, levantado pelo vento. Com justeza diz aqui o salmista glória, que ele não quer seja reduzida a pó, quer tê-la sólida, diante de Deus, na consciência, onde não pode haver jactância. Aquele que se gloria, se glorie no Senhor. Tal solidez é reduzida a pó se alguém soberba, desprezando os segredos da consciência, onde somente Deus experimenta o homem, quiser gloriar-se junto dos homens. Daí dizer-se em outra parte, Deus esmagará os ossos dos que agradam aos homens. Quem aprendeu bem ou experimentou os graus dos vícios a serem superados, entende ser o da vanglória o único ou maior, de que hão de se acautelar os perfeitos. O primeiro vício em que a alma caiu é o último que ela vence. O princípio de todo pecado é o orgulho, e, o princípio do orgulho do homem é o renegar a Deus. 5.7 Ergue-te, ó Senhor, em tua ira. Que, então, aquele que afirmamos ser perfeito provoca a Deus a ira. Não seria, ao invés, perfeito aquele que ao ser apedrejado disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou não é contra os homens que o salmista pede isso, e sim contra o diabo e seus anjos, que se apoderaram dos pecadores e dos ímpios. Não é cruel, portanto, mas misericordioso quem reza contra alguém, para que o Senhor que justifica o ímpio tire da posse do diabo. Se o ímpio é justificado, de ímpio faz-se justo e passa de posse do diabo ao templo de Deus. Como constitui castigo tirar de alguém o domínio de um objeto cobiçado, denomina-se ira de Deus contra o diabo a de subtrair-lhe os que estavam sob seu julgo. Ergue-te, ó Senhor, em tua ira. Aqui parece dizer de modo humano e obscuro, Ergue-te, como se Deus estivesse dormindo, quando permanece incógnito em seus segredos. Exalta-te nos confins de meus inimigos. Chama de confins a própria posse, onde quer seja exaltado Deus e não o diabo, isto é, honrado e glorificado, ao serem os ímpios justificados e louvarem a Deus. Levanta-te, Senhor meu Deus, segundo o preceito que estabeleceste, isto é, apresenta-te humildemente, porque preceituaste a humildade. Se tu primeiro a cumprir o que mandaste, para que a teu exemplo os vencedores da soberba não sejam possuídos pelo diabo, que persuadiu a soberba contra o teu preceito, dizendo, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. 6.8. A Assembleia das Nações te cercará, em duplo sentido. A Assembleia das Nações pode estar constituída de fiéis ou de perseguidores. Ambas se formaram através da mesma humildade de nosso Senhor. Desprezando-o, a multidão dos perseguidores os cercou. Desta multidão se disse, que as nações se agitaram e os povos tramaram em vão. A multidão dos fiéis, em, cercou sua humildade, de modo que se pode dizer com toda verdade. A cegueira atingiu uma parte de Israel até que chegue à plenitude dos gentios, e pede-me e dar-te e as nações herança, e como propriedade os confins da terra. Volta às alturas causa dela, causa desta Assembleia, volta para o alto. O Senhor voltou, quando ressurgiu e subiu ao céu. Assim glorificado, comunicou o Espírito Santo, que não podia ser dado antes de sua glorificação. Conforme se lê no Evangelho, não fora dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Tendo regressado, pois, ao alto, causa da Assembleia das Nações, enviou o Espírito Santo. Dele repletos, os pregadores do Evangelho encheram de igrejas o orbe da terra. 7 É possível ainda interpretar, ergue-te, ó Senhor, na tua ira. Levanta-te nos confins de meus inimigos, do seguinte modo, ergue-te em tua ira, e não te entendam os meus inimigos. Assim, levanta-te significaria, coloca-te no alto, para não seres entendido, referindo-se ao supra mencionado silêncio. Igualmente em outro Salmo fala-se desta exaltação, subiu sobre um querubim e voou. Das trevas fez um esconderijo. Nesta exaltação, isto é, neste escondimento, enquanto os que te hão de crucificar não te entenderão merecidamente, devido aos seus pecados, a Assembleia dos fiéis te cercará. Em sua própria humildade, o Senhor foi exaltado, a saber, não foi entendido. A isso se refere a freiaze. Levanta-te, Senhor meu Deus, segundo o preceito que estabeleceste, quer dizer, ao te apresentares humildemente, e leva-te para que os meus inimigos não te conheçam. Os pecadores são inimigos do justo e os ímpios, do homem piedoso. E a Assembleia dos povos te cercará, isto é, pelo fato mesmo de não te conhecerem os que te crucificaram, os povos em te acreditarão, e assim a Assembleia dos povos te cercará. Mas a continuação, se de fato for este o seu sentido, causa mais dor pelo que já se começa a perceber do que alegria pelo que se entende. Segue-se, de fato, volta às alturas, causa dela, desta Assembleia do gênero humano que enche as igrejas. Volta às alturas, isto é, novamente deixa de ser entendido. O que significa, então, causa dela, se não que também esta te há de ofender, de sorte a predizeres, com verdade, mas quando o filho do homem voltar, encontrará a fé sobre a terra. O mesmo se afirma dos falsos profetas, os hereges, pelo crescimento da iniquidade, o amor do mundo os esfriará. Quando, pois, também nas igrejas, naquela Assembleia de povos e nações, onde foi amplamente divulgado o nome dos cristãos, tamanha será a abundância dos pecados já em grande parte percebida. Não se prediza que a fome da palavra pronunciada a outro profeta, acaso não volta a Deus às alturas causa deste acúmulo de pecados, que rejeita a luz da verdade, de modo que nenhum ou bem poucos, dos quais se disse, feliz aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e mantida e percebida a fé sincera, purificada da mancha de todas as opiniões depravadas. Não é sem razão que se diz, causa desta Assembleia volta às alturas, isto é, retira-te novamente para a profundidade de teus segredos, também causa desta Assembleia de povos que tem o teu nome, mas não pratica o que fazes. 8-9 Mas, quer seja esta ou a anterior exposição a mais adequada, sem prejuízo de outra melhor ou igual, prossegue-se com acerto, o Senhor julga os povos, quer haja regressado às alturas, ao subir ao céu depois da ressurreição, porque de lá há de voltar a julgar os vivos e os mortos, quer volte às alturas quando o conhecimento da verdade abandone os cristãos pecadores, a sentença, o Senhor julga os povos é exata, porque a respeito da vinda do Senhor está escrito, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra, o Senhor julga os povos, quem é o Senhor se não Jesus Cristo? O Pai ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, em vista disto, observe-se como não tem no dia do juízo a alma que reza com perfeição, e com desejo confiante diz na oração, venha a nós o teu reino, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, no salmo anterior, o enfermo implorava mais a misericórdia de Deus do que lembrava qualquer mérito seu, porque o Filho de Deus veio chamar os pecadores à penitência, o salmista acima dissera, portanto, salva-me, Senhor, tua misericórdia, não causa de meus méritos, aqui, foi chamado, manteve e observou os preceitos recebidos e ousa dizer, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, e conforme a inocência que há em mim, verdadeira inocência, que nem o inimigo prejudica, isso, com razão suplica a ser julgado conforme sua inocência, porque afirmou com verdade, se paguei com o mal aos que me retribuíam com o mal, quanto ao acréscimo em mim, pode-se subentender não só a inocência, mas também a justiça, sendo este o sentido, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, e segundo a minha inocência, justiça e inocência a estas em mim existentes, o acréscimo revela que a alma é justa e inocente, não em si mesma, mas ação de Deus, que esclarece e ilumina, desta alma declara outro salmo, Senhor, farás brilhar a minha lâmpada, e a respeito de João a severa, ele não era a luz, mas veio para testemunhar a luz, João foi o facho que arde e ilumina, a luz, na qual as almas, como lâmpadas, se acendem, não brilha com fulgor alheio, mas com o seu, a própria verdade, isso se diz, segundo a minha justiça, e segundo a inocência que há em mim, como se a lâmpada que arde e ilumina dissesse, julga-me pela chama que há em mim, não aquela que me faz existir, mas a que me faz brilhar, acesa em ti, 9 e 10 Consuma-se, em, a maldade dos pecadores, consuma-se, complete-se, conforme a palavra do apocalipse, o justo pratica ainda a justiça, e o sujo continue a sujar-se, parece maldade consumada a dos que crucificaram o Filho de Deus, maior ainda, todavia, é a dos que não querem viver retamente e odeiam os preceitos da verdade, pelos quais morreu o Filho de Deus, consuma-se, pois, a maldade dos pecadores, chega ao cúmulo, a fim de que venha o justo juízo, mas como não foi dito somente, o sujo continue a sujar-se, mas também, o justo pratica ainda a justiça, acrescenta-se, mas guiarás o justo, ó Deus, que sondas os corações e os rins, como pode o justo ser guiado se não no seu interior, pois, mesmo que era admirável no começo da era cristã, agora aumentou a hipocrisia, quer dizer, a simulação daqueles que sob o nome de cristãos preferem agradar mais aos homens do que a Deus, como, pois, é orientado o justo no meio de tamanha confusão, causada pela simulação, se não quando Deus sonda os corações e os rins, vendo os pensamentos de todos, estes são designados pela palavra coração e os prazeres, pelo termo rins, com razão atribui-se aos rins o deleite nas coisas terrenas e temporais, porque no homem é a parte inferior, onde se localiza a volúpia da geração carnal, pela qual nesta vida atribulada e cheia de alegria falaz, se transmite a natureza humana, pela sucessão da prole, se Deus, portanto, sonda nosso coração, e vê que está o nosso tesouro lá, isto é, nos céus, se também sonda os rins e verifica que não cedemos a carne e ao sangue, mas nos deleitamos no Senhor, ele guia o justo, em sua presença, na própria consciência, onde ninguém divisa alguma coisa, exceto ele, que enxergue o pensamento e o deleite de cada um, o fim visado pelos desejos e o deleite, cada qual preocupa se cogita como obter o prazer, quem sonda nosso coração, vê nossas preocupações, igualmente quem sonda os rins, vê a finalidade de nossos cuidados, isto é, o deleite, quando verifica que nossas preocupações não se inclinam para a concupiscência carnal, nem para a concupiscência dos olhos, nem para a ambição mundana, que passam como sombras, mas que se elevam às alegrias dos bens eternos, invioláveis, imutáveis, Deus, que sonda os corações e os rins, guia o justo, nossas obras, em atos e palavras, podem ser conhecidas dos homens, mas só Deus, que sonda os corações e os rins, sabe com que ânimos são feitas e aonde, meio delas, desejamos chegar, 10-11 Justo auxílio me vem do Senhor, que salva os retos de coração, dois são os objetivos da medicina, primeiro, curar a doença, segundo, conservar a saúde, quanto ao primeiro, pronunciou-se o salmo precedente, tem piedade de mim, Senhor, estou em freio aquecido, quanto ao segundo, declaro o presente salmo, se manchei as mãos na iniquidade, se paguei com o mal, aos que retribuíam com o mal, sucumba sem razão nas mãos de meus inimigos, naquele, o doente suplica a ser libertado, neste, o são pede não ser contaminado, o primeiro reza, salva-me tua misericórdia, o segundo pede, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, aquele quer remédio para escapar da doença, este suplica a socorro para não recair, diz aquele, salva-me, Senhor, tua misericórdia, este declara, justo auxílio me vem do Senhor, que salva os retos de coração, tanto aquela oração como esta salva, mas aquela opera a mudança da doença para a saúde, esta preserva a própria saúde, naquela, portanto, o auxílio é misericordioso, porque o pecador nenhum mérito possui e almeja ser justificado, acreditando naquele que justifica o ímpio, nesta, em, trata-se de auxílio justo, porque concedido a um justo, naquela peça, pois, o pecador, segundo declarou, estou em freio aquecido, salva-me, Senhor, tua misericórdia, nesta, conforme sua afirmação, se paguei com o mal aos que me retribuíam com o mal, o justo diga, justo auxílio me vem do Senhor, que salva os retos de coração, se ele oferece remédio que cura nossas doenças, quanto mais não dará o que nos conserva sádios, porque Cristo morreu nós quando éramos ainda pecadores, quanto mais, então, agora, justificado o seu sangue, seremos eles salvos da ira, 11 justo auxílio me vem do Senhor, que salva os retos de coração, dirige o justo, Deus, que sonda os corações e os rins, justo auxílio salva os retos de coração, mas, se ele sonda e corações e rins, sua salvação atinge os retos de coração, e não de rins, porque os pensamentos maus se acham no coração perverso e os bons no coração reto, os deleites picaminosos, contudo, referem-se aos rins, porque são inferiores e terrenos, os bons, todavia, não são atinentes aos rins, mas ao próprio coração, este motivo, não se pode falar de retos devidos rins, como se fala de retos de coração, pois onde já está o pensamento, está o deleite, o que não é possível, senão ao se pensar nas coisas divinas e eternas, disse o salmista, Tu me deste alegria ao coração, após as palavras, está assinalada em nós, Senhor, a luz de Tua face, pois as fantasias acerca dos bens temporais que a alma cria, agitada a esperanças vãs e caducas, embora tragam freia quentemente, imaginações fúteis, alegria treslocada e insana, tal deleite não deve ser atribuído ao coração e sim aos rins, aquelas imaginações todas derivam de realidades inferiores, isto é, terrenos e carnais, assim, Deus que sonda corações e rins, se descobre no coração pensamentos retos e nenhum deleite nos rins, oferece justo auxílio aos retos de coração, neles os pensamentos puros se associam aos deleites elevados, isso, em outro salmo, tendo dito, além disso, até de noite meus rins me censuraram, acrescento uma palavra sobre o auxílio, via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado, o salmista mostra que sofreia da parte dos rins apenas sugestões, não deleitações, se as tivesse, estaria na verdade abalado, declarou, contudo, o Senhor está à minha direita, não serei abalado, e acrescentou logo, isso se alegrou ao meu coração, os rins puderam excitar, mas não lhe causar prazer, não foi, portanto, nos rins que houve deleitação, mas lá onde Deus, contra as excitações dos rins, cuidou de estar à direita, isto é, no coração, 12.12. Deus, justo juiz, forte e longânime, qual Deus é juiz, se não o Senhor que julga os povos, ele é justo, pois recompensa cada um segundo as obras, ele é forte, porque, sendo poderosíssimo, tolerou mesmo os ímpios perseguidores, em vista de nossa salvação, é longânime, porque logo após a ressurreição, não arrastou ao suplício os perseguidores, mas suportou-os a fim de que um dia, se convertessem da impiedade à salvação, e ainda suporta, convidando os pecadores a penitência, e reservando o último castigo, para o juízo derradeiro, não anda irado todos os dias, talvez seja mais expressivo dizer, anda irado do que, se irrita, assim é que encontramos em traduções gregas, a ira com que Deus pune não está nele, mas no espírito de seus servos, obedientes aos preceitos da verdade, meio destes emitem-se ordens de punir os pecados, também aos ministros inferiores, denominados anjos da ira, aos quais apraz o castigo infligido aos homens, não causa da justiça, que não possuem, mas sua malícia, Deus, portanto, não anda irado todos os dias, isto é, não reúne todos os dias, os seus ministros, para exercerem vingança, pois agora a paciência de Deus, convida a penitência, no fim dos tempos, brandirá a espada, quando os homens, sua dureza e coração impenitente, houverem acumulado ira, para o dia do ira, e da revelação, da justa sentença de Deus, 13 e 13, e se não vos converterdes, brandirá a espada, pode-se entender, que o próprio homem senhor, é a espada de dois gumes, isto é, doplamente afiada, que na primeira vinda, não brandiu, mas escondeu de certo modo, na bainha da humildade, brandirá, em, na segunda vinda, quando há de vir, para julgar os vivos e os mortos, no esplendor manifesto, de sua glória, e fará afogurar a luz, para os justos, e o terror para os ímpios, pois, em outras traduções, em vez de brandirá a espada, acha-se, fará cintilar, sua espada de dois gumes, julgo que tal expressão, alude de modo muito adequado, a última vinda do senhor, na glória, de sua pessoa, entende-se na verdade, o que lemos em outro salmo, livro dos ímpios, senhor, a minha alma, a tua espada, dos inimigos de tua mão, retezou o arco, e o ajustou, não se passe em silêncio, sem mais, o tempo dos verbos, a espada liga-se o futuro, brandirá, o arco, o passado, retezou, e seguem-se verbos, no pretérito, um 414, nele, preparou armas mortíferas, e fez setas, para os ardorosos, a meu ver, arco são as sagradas escrituras, onde a força do novo testamento, uma espécie de nervos, dobrou e domou a dureza, do antigo testamento, daí, quais setas, são enviados os apóstolos, ou lançados os divinos anúncios, tais setas foram feitas, para os ardorosos, a fim de que, feridos, ardecem no amor divino, que outra espécie de seta feriu aquela que diz, introduzi-me na adega, coloca-me entre os ungüentos, cerca-me de doçuras, porque estou ferida de amor, seriam diferentes as setas que inflamam aquele que, desejoso de voltar a Deus e regressar desta peregrinação, pede auxílio contra as línguas enganosas, e é interrogado, qual será a tua paga, o teu castigo, ó língua enganadora, aguçadas setas de poderosos, com carvões devoradores, quer dizer, ferido e inflamado é elas, arderás de tanto amor pelo reino dos céus, que desprezarás as línguas dos opositores, e dos que querem desviar-te desse propósito, e rirás de suas perseguições, dizendo, quem me separará do amor do Cristo, a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor, desta sorte, fez setas para os ardorosos, pois nas traduções gregas assim se encontra, fez setas para os ardorosos, nos exemplares latinos, em, na maioria vê-se, ardentes, mas quer ardam as próprias setas, quer façam arder, o que não fariam se elas mesmas não ardessem, o sentido não muda, 15 mas, como o salmista afirma que o Senhor preparou no arco não somente setas, como também armas mortíferas, pode-se perguntar o que são tais armas mortíferas, acaso os hereges, pois estes, projetando-se do mesmo arco, isto é, das mesmas escrituras, assaltam as almas, não para inflamá-las de caridade, mas para matá-las, envenenando-as, o que é bem merecido, assim, esta disposição é igualmente atribuível à divina providência, não que ela suscite pecadores, mas porque esta tudo reconduz a ordem, depois que eles pecaram, os que leem com má intenção, causa do pecado e como castigo do mesmo, necessariamente entendem mal, pela morte desses, quais espinhos, os filhos da igreja católica são despertados e progridem no entendimento das divinas escrituras, é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados, isto é, entre os homens, porque Deus os vê com toda clareza, ou acaso dispôs Deus as mesmas setas e armas mortíferas para a perdição dos infiéis e fez setas ardentes, ou as fez para os ardorosos, tendo em vista exercitar os fiéis, não é falsa a afirmação do apóstolo, para uns, o dor que dá vida leva a vida, para outros, o dor que dá morte leva a morte, e quem estaria à altura de tal missão, não é de admirar, pois, seus próprios apóstolos são armas mortíferas para os seus perseguidores e setas de fogo para inflamar os corações dos fiéis, 16-15 e depois desta disposição, virá o justo juízo, a respeito deste, o salmista se exprime de maneira a entendermos que a cada um se torna a suplício o seu próprio pecado e a sua iniquidade se converte em castigo, não pensemos que venha o castigo da tranquilidade e luz inefável de Deus, e sim que ele de tal maneira dispõe acerca dos pecados que os prazeres do pecador se transformam em instrumentos de Deus para punir, eis que gera injustiça, o que havia o pecador concebido para gerar a injustiça, concebeu o trabalho, daí, pois, a palavra, comerás o teu pão em trabalhos e também, vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, o trabalho não pode ser abolido, a menos que ame cada um só o que não lhe pode ser tirado contra a vontade, pois, se amamos o que é contra gosto podemos perder, forçoso é sofrermos miseravelmente causa disso, e para obtermos, em meio às angústias e tribulações terrenas, enquanto deseja cada um arrebatá-las e passar à frente dos outros, ou exturquilas de alguém, planejam-se injustiças, com razão, portanto, em perfeita ordem se afirma que quem concebeu o trabalho deu à luz a injustiça, o que é que dá à luz se não aquilo que foi gerado, embora não tenha gerado aquilo que concebeu, pois, não nasce o que foi concebido, mas é concebido o sêmen, nasce o que é formado do sêmen, o trabalho é, conseguinte, o germe da iniquidade, o pecado, em, é a conceição do trabalho, a saber, aquele primeiro pecado, apostasia cometida contra Deus, gerou, portanto, a injustiça a quem concebeu o trabalho, e pariu a iniquidade, iniquidade é o mesmo que injustiça, deu, pois, à luz o que gerou, qual a continuação, 17 e 16, abriu uma fossa, escavou-a, abrir uma fossa é, nas coisas terrenas, como se fosse na terra, preparar uma armadilha, para aquele a quem o injusto quer enganar, abre-se tal fossa, quando alguém consente, na má sugestão das ambições terrenas, escava-se quando, após o consentimento, se insiste em perpetrar a freialde, mas, como é possível, que a iniquidade prejudique o justo contra quem age, e não tanto o coração do injusto de onde procede, quem comete desfalque, exemplo, enquanto visa causar dano ao outrem, abre-se a ferida da avareza, quem é tão louco que não perceba a enorme diferença, entre o que sofreu e prejuízo monetário, que é alesado na inocência, cairá na fossa que abriu, é idêntico ao que diz outro salmo, o Senhor dá-se a conhecer quando faz justiça, o pecador ficou preso nas obras de suas mãos, 18-17 Seu trabalho requeria na cabeça e a sua maldade descer-lhe-á sobre a freonte, o pecador não quis fugir do pecado, mas tornou-se escravo dele, conforme declara o Senhor, quem comete o pecado, é escravo, sua iniquidade, portanto, estará sobre ele, e a esta o pecador se submete, porque não pode dizer ao Senhor como os inocentes e retos, minha glória, exaltas a minha cabeça, assim, ficará em posição inferior, de sorte que a iniquidade fique cima e sobre ele disserá, pesa sobre ele, onera-o, não lhe permite voar ao repouso dos santos, tal acontece se no perverso a razão for servar e a concupiscência dominar, 19-18 confessarei ao Senhor, pela sua justiça, não se trata aqui da confissão de pecados, quem assim se exprime, mais acima severava com toda a verdade, se manchei minhas mãos na iniquidade, mas, trata-se de confissão da justiça de Deus, a respeito da qual assim falamos, na verdade, Senhor, tu és justo, ao protegeres os justos de tal modo que ti mesmo os iluminas, e dispões acerca do pecador de sorte que fique assim punida a malícia que é deles, não tua, essa declaração louva tanto o Senhor que nada podem as blasfêmias dos ímpios, os quais, procurando escusar os próprios crimes, não querem atribuir os pecados à sua própria culpa, isto é, não querem que a culpa seja sua, tal motivo, encontram meios de acusar a sorte, ou o fado, ou o diabo, a cujas tentações podemos não consentir, conforme quis nosso Criador, ou inventam que existe outra natureza, não oriunda de Deus, esses infelizes hesitantes e errados, ao invés de louvarem a Deus, pedindo que os perdoe, não convém seja perdoado senão aquele que confessa, pequei, quem vê, pois, Deus classificar os méritos das almas de tal maneira que, dando a cada um o que é seu, não se altera absolutamente a beleza do universo, em tudo dá louvor a Deus, esta confissão não é própria de pecadores e sim de justos, não se trata de confissão de pecados quando o Senhor diz, eu te confesso, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos, também diz o Eclesiástico, confessai o Senhor todas as suas obras, assim direis em seu louvor, todas as obras do Senhor são magníficas, é possível assim interpretar este salmo se alguém, com mente predosa, auxiliado pelo Senhor, distinguir entre os prêmios dos justos e os suplícios dos pecadores, e como que através destas duas espécies de pessoas, o universo criado Deus é ornado de maravilhosa beleza, de poucos conhecida, disse o salmista, confessarei ao Senhor pela sua justiça, como alguém que não sabe terem sido as trevas feitas Deus, no entanto, terem sido ele dispostas em ordem, pois Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, não disse, façam-se as trevas e as trevas foram feitas, contudo, as dispôs em ordem, isso se diz, separou a luz e as trevas, Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, eis a distinção, fez uma coisa e a pôs em ordem, não fez a outra, no entanto, a ordenou igualmente, já no profeta se acha que as trevas significam pecado, a tua noite resplandecerá como o dia pleno, e o apóstolo declara, o que odeia o seu irmão está nas trevas, e principalmente, deixamos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz, não quer dizer que as trevas tenham uma natureza, toda a natureza, enquanto tal, forçosamente é um ser, o ser, em, pertence à luz, o não ser, as trevas, quem, portanto, abandona quem o criou e se inclina para a criatura, o nada, em tenebrece causa deste pecado, o Davi não perece inteiramente, mas ocupa ínfimo lugar, o salmista, após ter proferido, confessarei o Senhor, para não julgarmos ser confissão de pecados, acrescentou no final, e cantarei salmos ao nome do Senhor, o Altíssimo, salmo de A relaciona-se à alegria, à penitência dos pecados, à tristeza, 20 pode-se também aplicar este salmo à pessoa do homem Senhor, se relacionarmos as expressões humildes nele empregadas e nossa freiaqueza, que ele assumiu, Salmo 8, comentário 1 para o fim, causa dos lagares, salmo de Davi, nada no texto do presente salmo parece tratar de lagares, que constam do título, daí se conclui que freia quentemente na escritura uma só e mesma coisa, vem sugerida muitas e várias comparações, lagares assim podem representar as igrejas, do mesmo modo que era significa igreja, na era, ou nos lagares, de outra coisa não se cuida senão de limpar os freiotos, tirando os invólucros, que haviam sido necessários para brotarem, crescerem, e chegarem à maturidade da Messe ou Evindima, esses invólucros ou cascas são retirados, a saber, do trigo as palhas da era, e das uvas no lagar as granhas, assim nas igrejas se separam, amor espiritual e servindo de intermediários, os ministros de Deus, os bons da multidão dos mundanos, congregados com aqueles que precisavam dessa multidão para nascerem e se tornarem capazes de receber a palavra divina, trata-se, pois, de se separar os bons dos maus, não pelo lugar, mas pelo afeto, embora vivam juntos nas igrejas pela presença corporal, virá, em, o tempo em que se recolherão os grãos de trigo nos celeiros e os vinhos nas adegas, recolherá o trigo em seu celeiro, a palha, em, ele a queimará num fogo inextinguível, ainda é possível entender o mesmo, meio da seguinte comparação, recolherá o vinho nas adegas, e lançará as granhas aos animais, de sorte que o ventre dos animais sirva de ponto de comparação para as penas da geena, dois a outro sentido para expressão lagares, contanto que não nos afastemos do significado de igrejas, as uvas seriam o verbo divino, o Senhor é chamado também cacho de uvas, colhido na terra da promissão pelos exploradores enviados pelo povo de Israel, que o trouxeram suspenso do madeiro, a guisa de um crucificado, quando o verbo divino, para uma enunciação, emprega o som da voz, querendo atingir os ouvintes, neste som, qual grainha, está encerrado o entendimento, o vinho, e assim, essa espécie de uva atinge os ouvidos, qual endorna de lagar, ali se faz a separação, de maneira que o som chega ao ouvido e seu sentido é percebido pela memória dos ouvintes, como se fosse uma cuba, de lá passa para a disciplina dos costumes e os hábitos mentais, como da cuba adega onde, se o vinho não fermentar devido a alguma negligência, fica melhor com o tempo, fermentou, de fato, nos judeus, e foi este vinagre que deram ao Senhor para beber, quanto ao vinho que o Senhor há de beber com os seus santos, no reino de seu pai, produto das vinhas do novo testamento, tem de ser muito delicioso e forte, 3 a costume aplicar a figura dos lagares também ao martírio, os restos mortais dos que confessaram o nome de Cristo, calcados pela aflição das perseguições, ficaram na terra, como grainhas, as almas, em, partiram para o repouso das habitações celestes, mas esta interpretação também não fica alheia aos freutos das igrejas, salmodia-se, portanto, causa dos lagares, quer dizer, pelo estabelecimento da igreja, quando nosso Senhor, depois da ressurreição, subiu aos céus, então enviou o Espírito Santo, e os discípulos, dele repletos, desassombradamente pregaram a palavra de Deus, a fim de congregarem as igrejas, 4 e 2 de si, portanto, Senhor, Senhor nosso, como é admirável teu nome em toda a terra, pergunto, que admiravam seu nome em toda a terra, a resposta é a seguinte, porque se elevou a tua magnificência acima dos céus, o sentido então seria, Senhor, que és nosso Senhor, como te admiram os habitantes da terra, porque tua magnificência, da humildade terrena, elevou-se acima dos céus, apareceu quem eras ao desceres, quando uns viram aonde subias e os demais acreditaram, 5 e 3 da boca das crianças e lactentes tiraste um louvor perfeito, causa de teus inimigos, crianças e lactentes tomo apenas as mencionadas pelo apóstolo, devos a beber leite, como a criancinhas em Cristo, e não alimento sólido, eram representadas pelas que precediam o Senhor com louvores, a respeito das quais testemunhou o Senhor, quando, ao pedirem os judeus que as repreendesse, respondeu, nunca lestes que, da boca das crianças e lactentes tirastes um louvor perfeito, com justeza não disse, tiraste um louvor, e sim, tiraste um louvor perfeito, nas igrejas existem os que já não bebem leite, mas tomam alimento sólido, acerca destes declara o apóstolo, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, mas as igrejas não se perfazem apenas com esses tais, porque se fossem somente eles, não se cuidaria do bem do gênero humano, vela assistes, em, quando os ainda incapazes do conhecimento das coisas espirituais e eternas se nutrem da fé na história temporal, realizada em prol de nossa salvação, após a atuação dos patriarcas e dos profetas, pela excelsa virtude e sabedoria de Deus e também pelo mistério da natureza humana assumida, nesta fé está a salvação de cada fiel, este, aceitando tal autoridade, cumpra os preceitos e assim purificado, arraigado e baseado na caridade, possa com santos correr, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer enfim a supereminente ciência da caridade de Cristo, seis da boca das crianças e lactentes tiraste um louvor perfeito, causa de teus inimigos, devemos tomar em geral inimigos desta economia de Jesus Cristo, de Jesus Cristo crucificado, todos aqueles que impedem o homem de acreditar em coisas desconhecidas e prometem uma ciência certa, como fazem todos os heregesios que a superstição dos pagãos denomina filósofos, não digo que seja censurável a promessa de ciência, mas que eles julguem desprezíveis os degraus salutíferos e necessários da fé, pelos quais importa subir a uma segura meta, que só pode ser eterna, evidencia-se com isto não terem nem mesmo a ciência que prometem, depreciando a fé, porque ignoram esses degraus tão úteis e necessários, da boca das crianças e lactentes nosso Senhor tirou um louvor perfeito, mandando primeiro dizer pelo profeta, se não acreditar-des, não entenderes ele mesmo, em pessoa, disse, felizes os que não viram e iam de crer, causa de teus inimigos, contra os quais também se diz, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos, disse, aos sábios, não porque sejam sábios, mas porque julgam o selo, para abateres o inimigo e o defensor, quem se não herege, este é inimigo e defensor, porque ao atacar a fé cristã, parece defendê-la, embora igualmente se possa bem aplicar a expressão inimigos e defensores aos filósofos deste mundo, visto que o Filho de Deus é a virtude e a sabedoria de Deus, que ilumina todo aquele que se faz sábio pela verdade, declaram-se eles amantes da verdade e isso são denominados filósofos, igualmente esta razão parecem defendê-la, apesar de serem seus inimigos, uma vez que não cessam de induzir a outros as superstições prejudiciais, que cultuam e veneram os elementos do mundo, 7 e 4 Quando contempla os céus, lavou de teus dedos, lemos que pelo dedo de Deus foi gravada a lei e dada a meio de Moisés, seu santo servo, muitos entendem dedo de Deus e Espírito Santo, isso, se julgarmos com acerto serem os dedos de Deus os seus ministros, cheios do Espírito Santo, causa do mesmo Espírito que nele opera, uma vez que compuseram para nós toda a divina escritura, interpretaremos aqui de modo adequado como seus os livros de ambos os testamentos, a respeito do próprio Moisés, os magos do faraó, tendo sido ele vencidos, disseram, isto é dedo de Deus, embora tenha sido escrito acerca do céu etéreo, os céus se enrolarão como um livro, todavia, de modo conveniente, comparação alegórica aos livros são denominados céus, quando contemplo os céus, lavou de teus dedos, isto é, verei e entenderei as escrituras, que escreveste obra do Espírito Santo, através de teus ministros, oito é cabível, portanto, considerar os céus supramencionados como sendo os próprios livros, ao se enunciar, porque se elevou a tua magnificência acima dos céus, de modo que o sentido completo seja o seguinte, porque a tua magnificência se elevou acima dos céus, tua magnificência, de fato, excede as palavras das escrituras, da boca das crianças e lactentes tiraste um louvor perfeito, de sorte que começassem pela fé nas escrituras, os que ambicionam chegar ao conhecimento de tua magnificência, mais elevada que as escrituras, ultrapassar e superar a mensagem de todas as palavras e línguas, Deus deixou as escrituras ao nível das crianças e lactentes, conforme se canta em outro salmo, inclinou o céu e desceu, e o fez causa dos inimigos, que em solo com a cidade soberba são inimigos da cruz de Cristo, mesmo quando proferem alguma verdade, mas então não podem ser úteis as crianças e lactentes, assim se arruina o inimigo e defensor, que aparenta defender a sabedoria ou ainda o nome de Cristo, contudo deste grau da fé, vem a atacar a verdade, que não lhe custa prometer, fica provado, em consequência, que ele não a possui, porque ataca a escada da fé, ignorando como subi-la, daí, portanto, eliminar-se o cego e temerário inimigo e defensor, que se apresenta como garantia da verdade, se mostrarmos os céus como obra das mãos de Deus, entendendo as escrituras e levando-as até a lenta compreensão das crianças, estas, através da humildade e da fé na história, realizada no tempo, depois de bem nutridas e fortificadas aquilo que as confirma, são elevadas pelas escrituras a sublimidade do entendimento das coisas eternas, estes céus, a saber, estes livros, e são obra dos dedos de Deus, foram compostos em inspiração do Espírito Santo aos Santos, Aqueles outros, que cuidaram mais de sua própria glória do que da salvação dos homens, falaram sem possuírem o Espírito Santo, onde se acham as entranhas da misericórdia de Deus, 9 Quando contempla os céus, lavou de teus dedos, a luz e as estrelas que criaste, a lua e as estrelas foram colocadas nos céus, porque a igreja universal, freia quentemente comparada à lua, e as igrejas particulares, as quais, a meu ver, a luz e o nome de estrelas, acham-se colocadas nas próprias escrituras, designadas pelo vocábulo céus, oportunamente vamos considerar que a lua significa exatamente a igreja, em outro salmo, que traz, os pecadores armaram o arco, para alvejarem, sob uma lua obscura, os retos de coração, 105 que é o homem, para dele te lembrares, ou o filho do homem para o visitares, pode-se perguntar qual a diferença entre homem e filho do homem, se não houvesse diferença, não se colocaria homem ou filho do homem, com a desjuntiva, se estivesse escrito, que é o homem para dele te lembrares, e o filho do homem para o visitares, pareceria a repetição da palavra homem, aqui, em, como se encontra, homem ou filho do homem, insinua-se evidentemente que há diferença, guarde-se bem o seguinte, todo filho do homem é homem, embora nem todo homem possa ser entendido como filho do homem, Adão, em verdade, é homem, mas não filho de homem, daí, pois, se observe e distingue qual a diferença nesta passagem entre homem e filho do homem, os portadores da imagem do homem terreno, que não é filho de homem, são chamados homens, os portadores da imagem do homem celeste melhor se chamam filhos dos homens, aquele é denominado homem velho, este, homem novo, mas, o novo nasce do velho, porque a regeneração espiritual começa pela mudança da vida terrena e secular, esta razão, este se denomina filho do homem, nesta passagem, portanto, homem é o terreno e filho do homem, o celeste, aquele está muito distanciado de Deus, este se acha presente diante de Deus, que isso se lembra daquele, como quem está distante, a este, presente, visita, iluminando com o seu rosto, a salvação está longe dos pecadores e, está assinalada em nós, Senhor, a luz de tua face, assim, em outro salmo, associa homens e jumentos, não atual iluminação interior, mas multiplicação da misericórdia de Deus, como sua bondade se estende até as coisas ínfimas, diz o Senhor que os homens se salvam com os jumentos, porque a salvação dos homens carnais é carnal, como a dos animais, mas, separa os filhos dos homens dos homens que associou aos animais, de modo absolutamente mais sublime, iluminação da própria verdade e certa inundação da água vital, declara que se tornarão bem-aventurados, o salmista diz o seguinte, salvaste os homens e os animais, Senhor, assim como se multiplicou a tua misericórdia, ó Deus, os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas, inebriar-se-ão na abundância de tua casa, na torrente de tuas delícias lhes das de beber, pois em ti está a fonte da vida e em tua luz contemplamos a luz, estende a tua misericórdia para os que te conhecem, o Senhor, pois, multiplicando sua misericórdia, lembra-se do homem como a dos animais, a múltipla esse misericórdia atinge até os que estão longe, visita, em, filho do homem, abrigado à sombra de suas asas e ele estende a misericórdia, em sua luz oferece-lhe a luz, desaltera-o em suas delícias e o inebria com a abundância de sua casa, a fim de que esqueça as tribulações e erros da vida passada, a penitência do homem velho gerou em dores e gemidos a este filho do homem, isto é, o homem novo, este, apesar de novo, ainda se denomina carnal, porque se nutre de leite, diz o apóstolo, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, e mostrando que já foram regenerados, prossegue, como a crianças em Cristo, devo-vos a beber leite, não alimento sólido, se recai na vida antiga, o que acontece com freiaquência, houve a censura de que o homem, não sois carnais e não vos comportais de maneira, meramente humana, 11.6.7 o filho do homem, portanto, foi visitado, em primeiro lugar o próprio homem senhor, nascido da Virgem Maria, dele se afirma a causa da freiaqueza da carne, que a sabedoria de Deus se dignou assumir, e da humilhação da paixão, pouco abaixo dos anjos o colocaste, mas acrescenta-se a glorificação da ressurreição e subida ao céu, coroando de glória e de honra, deste-lhe poder sobre as obras de tuas mãos, apesar de serem os anjos obra das mãos de Deus, aceitamos a verdade de ter sido o filho unigênito estabelecido até acima dos anjos, mas ouvimos e acreditamos ter sido colocado pouco abaixo dos anjos, pela humildade da geração carnal e da paixão, 12.8.9 Tudo lhe submeteste aos pés, nada excetua, dizendo, tudo, e não é lícito entender de maneira diferente, pois ordena o apóstolo que assim se acredite, dizendo, excluir-se a aquele que tudo lhe submeteu, e empregue o mesmo testemunho do salmo de epístola aos hebreus, onde procura dar a conhecer ter sido tudo submetido a nosso senhor Jesus Cristo, sem exceção alguma, No entanto, não parece importante acrescentar, ovelhas e bois todos e ainda os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que transita pelos roteiros do mar, tem-se a impressão de que, omitindo as virtudes e potestades celestes e todos os exércitos dos anjos, e ainda os próprios homens, só lhe submeteu os animais, a não ser que ovelhas e bois sejam as almas santas, ou as que freitificam na inocência, ou ainda as que trabalham para que a terra freitifique, isto é, procurando que os homens terrenos se regenerem, em vista de grande fertilidade espiritual, estas almas santas, portanto, sejam para nós não apenas os homens, mas ainda todos os anjos, se queremos deduzir daí que todas as coisas estão sujeitas a nosso senhor Jesus Cristo, nenhuma criatura deixará de estar sujeita àquele ao qual se submetem os primazes, assim dizer, entre os espíritos, mas, como provar que ovelhas podem ser também, de modo sublime, não só os homens bem-aventurados, mas ainda os espíritos angélicos criados, seria talvez ter senhor afirmado que deixou as 99 ovelhas nos montes, isto é, nos lugares mais elevados e desceu causa de uma só, se esta única ovelha é a alma humana, decaída em Adão, falta-nos agora tempo para explicar e considerar espiritualmente tudo isso, resta-nos entender não serem as 99 deixadas na montanha os espíritos humanos, e sim os espíritos angélicos, quanto aos bois é fácil explanar a sentença, porque os homens são chamados bois na freiaze, não amordaçarás o boi que debulha o grão, uma vez que os homens imitam os anjos, evangelizando a palavra de Deus, com maior facilidade tomaremos bois os próprios anjos, mensageiros da verdade, se considerarmos que os evangelistas, que participam do nome dos anjos, foram denominados bois, tudo lhes puseste aos pés, portanto, ovelhas e bois todos, isto é, todas as criaturas santas e espirituais, entre as quais incluem-se os santos varões da igreja, a saber, os lagares acima aludidos, também insinuados em outra comparação da lua e das estrelas, treze ainda os animais dos campos, não é ocioso o acréscimo de ainda, primeiro, porque animais do campo podem ser também os bois e as ovelhas, se as cabras são animais das rochas em lugares escarpados, é certo que as ovelhas são animais do campo, isso, apesar de se ler ovelhas e bois todos e animais do campo, com razão se pergunta qual o significado de animais do campo, uma vez que também designariam ovelhas e bois, mas, o acréscimo de ainda obriga-se reconhecer não sei bem qual a diferença, a palavra ainda abrange não só os animais do campo, bem como as aves do céu e os peixes do mar, que transitam pelos roteiros do mar, qual então a diferença, lembremos-nos dos lagares, com grainhas e vinho, da era, que contém palha e trigo, das redes que apanham peixes bons e maus, da arca de Noé, com animais puros e impuros, verás então as igrejas neste interim, desde agora até o último dia do juízo, abrangerem não somente ovelhas e bois, isto é, leigos santos e santos ministros, mas ainda os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, que transitam pelos roteiros do mar, animais do campo seriam precisamente os homens entregues ao prazer carnal, que não se elevam a nada de árduo ou penoso, o campo é o caminho espaçoso que conduz à perdição, no campo foi morto Abel, assim é provável que alguém, descendo dos montes da justiça de Deus, e escolhendo as larguezas e facilidades do prazer carnal, seja trucidado pelo diabo, vê agora as aves do céu, os soberbos, dos quais foi escrito, investem com a boca contra o céu, olha que alturas são carregados pelo ventos que dizem, nossa língua e nossa força, nossos lábios são nós, quem nos domina, considera também peixes do mar, os curiosos que transitam pelos mares, isto é, procuram nas profundezas deste século as coisas temporais, sucos no mar que logo se dissipam e apagam ao se juntarem novamente às águas, após terem cedido lugar aos que as atravessam ou aos navios, ou a qualquer espécie de transeuntes ou nadadores, não disse apenas que andam, mas que transitam, mostrando pertinaz empenho dos que anelam pelas coisas fúteis e efêmeras, essas três espécies de vícios, a saber, o prazer carnal, a soberbia e a curiosidade abrangem todos os pecados, a meu ver, é a isto que alude o apóstolo João, quando diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e orgulho das riquezas, a curiosidade prevalece sobretudo o meio dos olhos, quanto às outras concupiscências é evidente a que pertencem, igualmente a tentação do homem senhor foi tríplice, em relação a alimento, isto é, a concupiscência da carne, pois o diabo lhe sugere, manda que estas pedras se transformem em pães, no atinente a vanglória, quando num monte lhe mostra os reinos da terra, e lhes promete o seu adorar, quanto a curiosidade, quando o aconselha a pular do pináculo do templo, para experimentar se os anjos viriam ampará-lo, isso, não tendo inimigo conseguido vencê-lo em nenhuma destas tentações, diz o evangelista, depois de tê-lo demônio assim tentado de todos os modos, conforme o significado dos lagares, foram submetidas a seus pés não só as uvas, mas também as grainhas, a saber, não só ovelhas e bois, isto é, as almas santas dos fiéis, do povo ou dos ministros, e ainda os animais do prazer, as aves da soberba e os peixes da curiosidade, vemos agora todas essas espécies de pecadores misturados aos bons e aos santos nas igrejas, trabalhe o senhor em suas igrejas e separe as uvas das grainhas, quanto a nós, esforcemo-nos ser vinho e ovelhas ou bois, não grainhas, ou animais do campo, ou aves do céu, ou peixes que transitam nos roteiros do mar, não quero dizer que tais nomes só tem esta explicação, mas esta é conforme o contexto, em outra parte tem sentido diferente, tal regra vale para toda alegoria, em determinada sentença considera-se qual o objeto da comparação, foi o método do senhor e dos apóstolos, repitamos agora o último versículo, que se encontra também no princípio do salmo e louvemos a Deus, dizendo, Senhor, Senhor nosso, como é admirável teu nome em toda a terra, convém após discurso voltar ao começo, ao qual todo ele se refere, salmo 9 comentário 1 o título é, para o fim, pelos segredos do filho, salmo de Davi, é provável haver indagações a respeito de segredos do filho, como não declarou quem é o filho, entenda-se o próprio filho unigênito de Deus, ao se tratar do filho de Davi, o salmo se intitulava, quando fugia de seu filho Absalão, foi nomeado, e com o seguinte era claro de quem se tratava, no entanto, não declarou somente, do filho Absalão, mas acrescentou, seu, aqui, em, não usou o termo seu, e como se refere longamente aos gentios, não fica bem pensar em Absalão, nem na guerra que aquele filho perdido fez ao pai, em que apenas o povo de Israel estava dividido, canta-se, pois, este salmo, pelos segredos do filho unigênito de Deus, até mesmo o próprio Senhor, ao falar de filho, sem acréscimo, quer indicar a si, o unigênito, diz, exemplo, se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente, livres, não disse, filho de Deus, mas proferindo apenas, filho, dá a entender de quem é filho, esta locução adapta-se à excelência daquele de quem falamos, embora não declaremos o nome, subentende-se, assim, ao dizermos, chove, cai sereno, troveja, etc., também não acrescentamos quem o faz, porque espontaneamente apresenta-se à mente de todos e excelência do autor, tornando-se desnecessárias as palavras, quais são, então, os segredos do filho, diante de tal expressão, compreende-se em primeiro lugar haver pontos manifestos atinentes ao filho, distintos dos ocultos, este motivo, acreditamos em duas vindas do Senhor, uma passada, que os judeus não compreenderam, e outra futura, que nós e eles aguardamos, e como, incompreendida dos judeus, a vinda foi proveitosa aos gentios, convém pensar que deste advento foi dito, pelos segredos do filho, então, parte de Israel permaneceu na cegueira, a fim de entrar à plenitude dos gentios, nota-se haver também dois juízos, insinuados nas escrituras, um oculto, outro às claras, o oculto realiza-se no presente, dele afirma o apóstolo Pedro, com efeito, é tempo de começar o juízo pela casa de Deus, o juízo oculto, conseguinte, é o castigo que agora exercita cada qual para a sua purificação, ou admoesta se converter, ou se forem desprezados o chamado e o ensinamento de Deus, cego para sua condenação, o juízo manifesto, em, realiza-se quando o Senhor vier a julgar os vivos e os mortos, todos confessam ser ele quem atribuirá prêmios aos bons e suplícios aos maus, mas então esse reconhecimento não servirá de remédio aos maus, e sim de completa condenação, a meu ver, o Senhor tratava desses dois juízos, um oculto ou outro manifesto, ao asseverar, quem crê em mim, passará da morte à vida e não virá juízo, a saber, o juízo manifesto, pois, passar da morte à vida, através de alguma aflição, com a qual o Senhor flagela aquele que recebe como filho, é juízo oculto, quem nele não crer já está condenado, isto é, este juízo oculto está preparado para o juízo manifesto, encontramos os dois juízos também no livro da sabedoria, onde está escrito, assim, como a meninos sem razão lhes desse um castigo irrisório, mas os que recusam a advertência de semelhante correção, sofrerão da parte de Deus um digno castigo, os incorrigíveis, portanto, através deste oculto juízo de Deus, com toda justiça serão punidos no juízo manifesto, tal motivo, neste salmo notem-se os segredos do filho, isto é, sua vinda humilde e proveitosa aos gentios e ofuscante aos judeus, e o atual castigo oculto, que não constitui ainda a condenação dos pecadores, e sim exercício para os que se converterem, ou advertência para se converterem, ou ainda a cegueira, de sorte que se preparem para a condenação os que recusarem se converter, dois dois de todo o coração, te louvarei, Senhor, não louva Deus de todo o coração, quem duvida de sua providência em algum ponto, mas louva quem perceba os segredos da sabedoria de Deus, e quão grande é o prêmio invisível daquele que diz, nós nos gloriamos também nas tribulações, Ele vê como os tormentos corporais exercitam os convertidos a Deus, ou servem de exortação a se converterem, ou preparam os endurecidos à justa condenação final, assim todos os acontecimentos pertencem ao regime da divina providência, os estultos julgam que eles advêm acaso, a cegas, fora das divinas disposições, narrarei todas as tuas maravilhas, narra as maravilhas de Deus, quem sabe que elas se realizam não só visivelmente nos corpos, mas ainda invisivelmente nas almas, de modo, em, muito mais sublime e excelente, pois, os homens terrenos e dados as coisas ocultas, mais se admiram de ter o defunto Lázaro ressuscitado corporalmente do que de ter Paulo, o perseguidor, ressuscitado espiritualmente, mas, como o milagre visível convida a alma a um esclarecimento, enquanto o invisível ilumina aquela que atendeu ao chamado, narra as maravilhas de Deus a alma que, acreditando nas coisas visíveis, passa a entender as invisíveis, três trezentos utares de alegria, neste mundo ainda não, não no prazer do contato corporal, nem nos sabores do paladar e da língua, nem na suavidade dos odores, nem na alegria dos sons passageiros, nem nas formas corporais varegadas, nem nas vaidades do louvor humano, nem no matrimônio e na prole que há de morrer, nem no das riquezas temporais supérfluas, nem nas pesquisas deste mundo, sejam relativas ao que ocupa espaço ou evolui na sucessão do tempo, mas, em ti exultarei de alegria, nos segredos do Filho, onde foi assinalada em nós a luz de tua face, Senhor, porque tu os defendes sob a proteção de teu rosto, exultará, portanto, de alegria em ti, quem narra todas as tuas maravilhas, narrará todas as tuas maravilhas, de fato agora o dito é profético aquele que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, 4 4 começa agora a aparecer a pessoa do Senhor, a falar neste salmo, pois, segue-se, salmodearei a teu nome, ó Altíssimo, ao retroceder o meu inimigo, quando foi que o inimigo retrocedeu? Acaso ou lhe ser ordenado, para trás, Satanás? Então, efetivamente, o diabo que tentava, ambicionando prevalecer, retrocedeu, sem conseguir enganar ao tentado, sem nada poder contra ele, para trás ficam os homens terrenos, o homem celeste precedeu, embora tenha vindo posteriormente, o primeiro homem, tirado da terra, é terrestre, o segundo homem vem do céu, mas vinha da mesma estirpe o Senhor do qual disse João, o que veio depois de mim, existia antes de mim, e o apóstolo se esquece das coisas que ficam para trás, e avança para o que está adiante, o inimigo, conseguinte, retrocedeu, não tendo conseguido enganar o homem celeste que tentara, e voltou-se para os terrenos, sobre os quais pode dominar, isso, ninguém o precede e fala o retroceder, a não ser que, apagando a imagem do homem terreno, reproduzem-se a imagem do celeste, mas, se preferimos tomar meu inimigo, de modo geral, o pecador ou o pagão, não é absurdo, nem constitui castigo o que é foi dito, ao retroceder o meu inimigo, mas benefício incomparável, que há de mais feliz do que libertar-se da soberba, e não querer preceder a Cristo, como se fosse homem sadio, não necessitado de médico, mas preferir ir atrás de Cristo, que chama o discípulo à perfeição, dizendo, segue-me, no entanto, percebe-se ser mais adequada a aplicação ao diabo da palavra, ao retroceder o meu inimigo, o diabo, efetivamente, retrocedeu mesmo na perseguição dos justos, e é mais útil enquanto perseguidor do que se fosse a frente, como chefe e príncipe, Salmo disse, pois, ao nome do Altíssimo, ao retroceder o inimigo, uma vez que é preferível fugir de sua perseguição a segui-lo como guia, servem-nos de abrigo e esconderijam os segredos do Filho, porque o Senhor se tornou o nosso refúgio, 5 4.5 Haverão de frequejar e perecer perante a tua face, quais os que frequejam e perecem senão os iníquos e os ímpios? Haverão de frequejar, enquanto nada poderão fazer, e perecer, porque não serão mais ímpios, perante a face de Deus, isto é, o conhecimento de Deus, do mesmo modo que pereceu aquele que afirmou, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim, mas que razão haverão de frequejar e perecer os ímpios perante a tua face? Porque defendeste o meu juízo e a minha causa, diz o salmista, isto é, fizeste meu aquele juízo, onde eu parecia ser julgado, e tornaste minha causa, que os homens condenaram, apesar de ser eu justo e inocente, estes fatos cooperaram na luta em prol de nossa libertação, os marinheiros também chamam de seu vento que os faz navegar com felicidade, 6. Sentaste no trono, como justo juiz, talvez assim o filho se dirija ao pai, ele também disse, não terias poder algum sobre mim, se não te houvesse sido dado do alto, referindo-se à justiça do pai e aos seus próprios segredos, porque o juiz dos homens, para o bem dos homens, foi julgado, ou provavelmente ele, enquanto homem, diga a Deus, sentaste no trono, como justo juiz, chamando de trono a sua alma, de sorte que corpo seria a terra, denominados cabelo de seus pés, porque Deus em Cristo reconciliava consigo o mundo, seria ainda a igreja que, já perfeita e sem mácula, digna portanto dos segredos do filho, porque o rei a introduziu nos seus aposentos, diria a seu esposo, sentaste no trono, como justo juiz, porque ressuscitaste dos mortos e subiste ao céu, e estás sentado à direita do pai, se alguém escolher qualquer uma destas opiniões, quanto ao presente versículo, não exorbita da regra da fé, 7 e 6 Repreendeste as nações e o ímpio pereceu, é preferível considerar isso, como dito de nosso Senhor Jesus Cristo, e não que o tenha ele próprio proferido, quem foi que repreendeu as nações, e então pereceu o ímpio, senão Cristo que após ter subido ao céu, enviou o Espírito Santo, dele repletos, os apóstolos pregaram corajosamente a palavra de Deus, e livremente arguiram os pecados dos homens, esta repreensão pereceu o ímpio, sendo justificado e feito piedoso, apagaste o seu nome nos séculos e pelos séculos dos séculos, foi apagado o nome dos ímpios, uma vez que não são ímpios os que acreditam no Deus verdadeiro, o nome deles foi apagado nos séculos, isto é, enquanto decorre o século, o tempo, e pelos séculos dos séculos, qual o significado de séculos dos séculos, se não da eternidade de que a imagem, sombra o presente século, a vicissitude dos tempos, a lua que mingo e volta a ficar cheia, o sol anualmente a retornar a seu lugar, a primavera, o verão, o outono e o inverno que passam para envolver, tudo isso é imitação da eternidade, mas, século deste século é aquilo em que consiste a eternidade imutável, como existe verso na alma e verso na voz, e enquanto o primeiro se entende, o segundo se ouve, e aquele modifica este, aquele opera e permanece na arte, este soa e atravessa o ar, assim a medida do século imutável se determina pelo século imutável, chamado século dos séculos, isso, aquele permanece na arte de Deus, isto é, em sua sabedoria e virtude, este se realiza no governo da criação, se, todavia, não há repetição, depois de nos séculos, leste pelo século dos séculos, que não deve ser tomado aquilo que passa, de fato, nos exemplares gregos encontra-se, eis tonaiona, caieis tonaiona toaionos, muitos dos latinos não traduziram nos séculos, e pelos séculos dos séculos, mas eternamente, e pelos séculos dos séculos, de sorte que pelos séculos dos séculos, explica o termo eternamente, apagaste, portanto, o nome dos ímpios eternamente, porque doravante jamais haverá ímpios, e se neste século não se propaga o nome deles, muito menos pelos séculos dos séculos, 8 7 As espadas do inimigo se embotaram para sempre, inimicia que não está no plural, mas tratase do genitivo singular, as espadas que se embotaram pertencem a qual inimigo, se não ao diabo, elas se entendem as diversas opiniões erradas, com as quais, a guisa de espadas, ele mata as almas, empenha-se em vencer tais espadas e estragá-las, o gládio mencionado no salmo 7, se não vos converterdes, brandirá a espada, talvez seja no final que se embotarão as espadas do inimigo, porque até lá este consegue alguma coisa, agora o senhor age ocultamente, no último juízo, em, vibrá-la as claras e as cidades serão destruídas, porque assim continua, as espadas do inimigo se embotaram, destruíste as suas cidades, as cidades onde reina o diabo e onde se realizam os planos dolosos e freialdolentos, como numa curia, os serviços de cada um dos membros, satélites ou ministros, acessoram-lhe o governo, os olhos para curiosidade, os ouvidos para lacívia ou coisa malvida de bom grado, as mãos para rapino ou outro crime ou ignomínia, e os demais membros igualmente combatem em favor deste governo tirânico, de seus planos perversos, povo desta cidade seriam as afeições delicadas e movimentos desordenados da alma, que suscitam sedições cotidianas no homem, onde há rei, curia, ministros, povo à cidade, mas, tais coisas não existiriam nas más cidades, se primeiro não existissem em cada um dos homens, que são elementos e germes das cidades, o Senhor as destrói, quando expulso o príncipe, do qual foi dito, agora o príncipe deste mundo será lançado fora, esses reinos são devastados pela palavra da verdade, os planos malignos se entorpecem, domam-se as afeições torpes, subjugam-se as funções dos membros e dos sentidos, sendo tudo transferido para a milícia da justiça e das boas obras, segundo a palavra do apóstolo, o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, etc. Então a alma se tranquiliza e o homem se orienta para o repouso e a felicidade, rui ou com estrépito a lembrança deles, dos ímpios, com estrépito, porque é com ruído que se derruba a impiedade, pois apenas alcança paz suprema, onde reina silêncio absoluto, quem anteriormente combateu com grande estrépito contra os vícios, ou, com estrépito a fim de que a lembrança dos ímpios pereça, terminando até o próprio barulho da motinação da impiedade, 9 e 8.9 Mas o Senhor permanece eternamente, que as nações se agitaram, e os povos tramaram e vão contra o Senhor e seu Cristo, o Senhor permanece eternamente, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com equidade, preparou o seu tribunal ao ser julgado, aquela paciência o homem adquiriu o céu, e o homem Deus cuidou dos que acreditarem, eis o juízo oculto do filho, todavia, como há de vir também evidente manifestamente a julgar os vivos e os mortos, preparou o seu tribunal no juízo oculto, e ele novamente às claras, julgará o mundo inteiro com equidade, isto é, distribuirá a recompensa de acordo com os méritos, pondo os cordeiros à direita e os cabritos à esquerda, julgará as nações com justiça, é idêntico ao enunciado supra, julgará o mundo inteiro com equidade, não como julgam os homens, que não veem os corações se na maioria dos casos absolvem os piores, em vez de condená-los, mas o senhor julgará com equidade e justiça, enquanto a consciência dá testemunho, e os pensamentos acusam ou defendem, 1010 o senhor se fez o refúgio do pobre, mas que persiga o inimigo que retrocedeu, como há de prejudicar aqueles de quem o senhor se fez o refúgio, assim acontecerá-se neste século, que tem o inimigo magistrado, eles preferirem ser pobres, e nada amarem do que na terra abandonar quem vive ou ama, ou seja, abandonado quem morre, de tal pobre o senhor se fez o refúgio, socorro na ocasião oportuna, na aflição, falos assim pobres, porque o senhor açoita todo aquele que reconhece filho, o salmista explicou que seja socorro na ocasião oportuna ao acrescentar, na aflição, a alma não se volta para Deus, a não ser que volte as costas ao mundo, nem se aparta deste mundo de melhor forma que nas ocasiões em que se misturam trabalhos e dores aos prazeres fúteis, maus e perniciosos, 11 e 11 em te esperem os que conhecem o teu nome, desistindo de confiar nas riquezas e outros afagos deste mundo, o conhecimento do nome de Deus oportunamente acolhe a alma à busca de onde fixar sua esperança, quando se retira deste mundo, pois, o nome de Deus agora se divulgou toda parte, mas conhecimento do nome é conhecer quem o possui, o nome não é nome em si mesmo e sim devido àquilo que significa, foi dito, Senhor é seu nome, isso, quem se submete ao serviço de Deus de bom grado, conhece esse nome, em ti esperem os que conhecem o teu nome, o Senhor diz também a Moisés, eu sou aquele que é, assim dirás aos filhos de Israel, aquele que enviou-me, em ti, portanto, esperem os que conhecem o teu nome, a fim de não esperarem nas coisas que passam com o correr do tempo, que tem apenas, será e foi, neles o futuro chega e logo se torna passado, espera-se com sofrer e aguidão e perde-se com dor, na natureza de Deus, em, não haverá coisa que agora não há, nem houve e agora não há mais, mas é sempre o que é, e ela mesma é a eternidade, desistam, com o seguinte, de esperar e amar as coisas temporais e deem-se a esperança eternos que conhecem o nome de quem disse, eu sou aquele que é, e do qual foi declarado, aquele que enviou-me, por que não desamparaste quem te procura, Senhor, os que o procuram, já não buscam as coisas transitórias e caducas, pois ninguém pode servir a dois senhores, doze, doze, cantai e nos ao Senhor que habita em Sião, disse aos que o Senhor não abandona, e que o procuram, o Senhor mora em Sião, que se traduz dois pontos, lugar de observação e a imagem da igreja no presente, como Jerusalém é a imagem da igreja futura, da cidade dos santos, já na freio e são da vida dos anjos, porque Jerusalém se traduz dois pontos visão de paz, a observação precede a visão, como esta igreja precede aquela prometida, a cidade imortal e eterna, mas precede no tempo, não em dignidade, porque é mais honroso um fim a que tendemos do que aquilo que fazemos, em vista de merecermos alcançar, fazemos a observação a fim de obtermos a visão, a mais diligente observação incidiria em erro, se o Senhor não habitasse na igreja agora existente, a esta igreja foi dito, o templo de Deus é santo e esse templo sois vós e, no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, recebemos, então, ordem de cantar ao Senhor que habita em Sião, para louvarmos em concórdia ao Senhor que habita na igreja, anuncia entre as nações as suas maravilhas, foi feito e não cessará de se fazer, 1 3 13 Pois se lembrou, pedindo conta de seu sangue, constitui certa resposta dos enviados evangelizar aquela ordem, anuncia entre as nações as suas maravilhas, que diriam, Senhor, quem creu naquilo que ouvimos, e ainda, tua causa somos entregues à morte todos os dias, a continuação é bem adequada, declara que os cristãos que iam de morrer na perseguição colheram muitos freutos na eternidade, pois se lembrou, pedindo conta de seu sangue, Mas qual a razão de preferir dizer, seu sangue? Supõe-se que alguém mais ignorante e com fé menor perguntasse, como anunciarão, se a infidelidade dos gentios se enfurecerá contra eles, e obtivesse a resposta, pois se lembrou, pedindo conta de seu sangue, isto é, virá o último juízo e então se manifestará a glória dos mortos e o castigo dos assassinos, lembrou-se, ninguém pense ter sido usada a tal expressão a ver esquecimento em Deus, todavia, como somente após longo tempo se dará o juízo, foi empregada a palavra conforme o modo de pensar dos freiacos, que julgam ter Deus se esquecido, uma vez que não atende tão depressa como eles querem, a eles também se dirige a freioses seguinte, e não se esqueceu do clamor dos pobres, isto é, não se esqueceu, como pensais, tendo ouvido dizer, lembrou-se, replicariam, portanto, ele se esquecera, diz então o salmista, não se esqueceu do clamor dos pobres, 1 4 14.15 pergunto, então, qual o clamor dos pobres que Deus não esquece, será este, tem compaixão de mim, Senhor, vê a minha humilhação, obra dos meus inimigos, que motivo não disse, tem compaixão de nós, Senhor, vê a nossa humilhação, obra de nossos inimigos, como se fossem muitos pobres a clamar, mas suplica como se fossem apenas, tem compaixão de mim, Senhor, acaso não seria porque interpelem em favor dos santos Cristo, o único que, antes era rico se fez pobre em nós, mesmo que diz, tu me retiras das portas da morte, para que eu possa anunciar todos os teus louvores, as portas da filha de Sião, é exaltado o homem, não só aquele que é assumido, a cabeça da igreja, mas também qualquer um de nós, os demais membros, é exaltado, eliminando os maus desejos, que são as portas da morte, porque levam à morte, a morte, em, já se encontra no próprio gozo, quando alguém obtém o objeto de seu desejo, para a própria perdição, a raiz de todos os males é a cobiça, é, conseguinte, a porta da morte, porque a viúva que vive nos prazeres está morta, chega-se a esses prazeres pelos desejos, que são as portas da morte, são, ao invés, portas da filha de Sião, os esforços louváveis, pelos quais se alcança a visão da paz, na santa igreja, nessas portas, são bem anunciados, os louvores de Deus, e não se lançam as coisas santas aos cães, nem se atiram pérolas aos porcos, os cães preferem ladrar com pertinência, procurar com empenho os porcos, mas preferem não ladrar, nem procurar revolver-se no lodo dos prazeres, quando, em, os louvores de Deus são anunciados através de boas obras, dá-se aos que pedem, manifesta-se aos que buscam e abre-se aos que batem, ou talvez seriam portas da morte os sentidos corporais e os olhos, que se abriram para o homem no momento em que provou do freuto da árvore proibida, ao invés, elevam-se acima deles aqueles aos quais se diz que não atendam as coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, portas da fé, filha de Sião são talvez os sacramentos e os elementos da fé, que se abrem aos que batem, querendo chegar aos segredos do Filho, os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, até aqui o clamor dos pobres, que o Senhor não esqueceu, 15 e 16 e continua, exultarei pela tua salvação, isto é, com felicidade serei cercado tua salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, virtude e sabedoria de Deus, conseguinte, a igreja afirma ser na terra afligida, mas salva com a mesma esperança, enquanto foi oculto o juízo do Filho, ela exclama com a mesma esperança, exultarei pela tua salvação, porque agora é oprimida, cercada pelos gritos, a violência ou o erro dos gentios, afundaram-se as nações na corrupção que escavaram, note-se como ao pecador é reservado o castigo proporcional às suas obras, e os que quiseram perseguir a igreja se afundaram na corrupção que julgavam causar, pois, visavam a matar os corpos, enquanto eles mesmos morriam espiritualmente, na armadilha que ocultaram, prenderam-se-lhes os pés, a armadilha oculta é o pensamento freio do lento, pés da alma, com razão, se entende o amor, que no caso de ser mal chama-se cobiça ou luxúria, e se for reto, de leção ou caridade, move-se a alma pelo amor, lugar para o qual tende, lugar para a alma não é o espaço, ocupado pelas formas corporais, mas o prazer, onde ela se alegra de ter chegado pelo amor, o prazer pernicioso segue a cobiça, o deleite freituoso segue a caridade, daí ser a cobiça denominada raiz, a raiz é certamente os pés da árvore, também a caridade foi denominada raiz, quando o senhor falou das sementes que secam nos lugares pedregosos, com o calor do sol, porque não tem raízes profundas, com isso, refere-se àqueles que se alegram receber a palavra da verdade, mas cedem às perseguições, às quais se resiste somente pela caridade, e o apóstolo declara, a fim de que, arragados e fundados na caridade, possais compreender, isso, os pés dos pecadores, isto é, o amor é apanhado na armadilha que eles ocultam, porque ao se seguir o deleite a ação freial do lenta, e Deus os entregar a concupiscência de seu coração, já os aprisiona o prazer, de sorte que não tem coragem de romper com aquele amor e entregar-se ocupações úteis, se o tentarem, aflige-se-lhes a alma, como se quisessem tirar o pé de grilhões, sucumbindo à dor, não querem abandonar os prazeres perniciosos, na armadilha que ocultara, portanto, isto é, no desígnio freial do lento, prenderam-se-lhes os pés, a saber, o amor que através de freial diz chega a uma vã alegria, que leva à dor, 1.617 o Senhor dá-se a conhecer quando faz justiça, os juízos de Deus são os seguintes, da tranquilidade de sua bem-aventurança, ou dos segredos da sabedoria, onde são recebidas as almas dos bem-aventurados, ele não envia ferro, feras, ou coisa semelhante para atormentar os pecadores, mas, como são torturados e como o Senhor faz justiça, o pecador ficou enlaçado nas obras de suas mãos, 17 e 18 aqui se intercala, cântico de pausa, a meu ver, trata-se de alegria oculta, causa da separação atual, não local, mas afetiva entre pecadores e justos, como os grãos se separam da palha, ainda na ira, segue-se, voltem-se os pecadores para o inferno, isto é, sejam entregues às suas próprias mãos, enquanto são poupados, e embaracem-se no deleite mortífero, todos esses povos que se esquecem de Deus, porque como não tentaram conhecer a Deus, este os entregou a um sentimento depravado, 18 e 19 mas o pobre não será para sempre esquecido, agora parece esquecido, refletindo-se que os pecadores estão repletos de felicidade neste mundo, e os justos estão mergulhados em trabalhos, mas a paciência dos pobres não será freustrada eternamente, este motivo, agora é preciso que os bons, já distintos pelos propósitos, tenham paciência de suportar os maus, até que sejam também separados no último juízo, 19 e 20.21 o Senhor, ergue-te, não prevaleça o homem, implora-se pelo juízo futuro, mas antes que venha, disse, perante-te sejam julgadas as nações, isto é, ocultamente, diante de Deus, conforme entenderam os poucos, santos e justos, constitui, Senhor, um legislador sobre eles, parece ilusão ao anticristo, do qual diz o apóstolo, quando se manifestar o homem de pecado, e saibam todos que são apenas homens, os que não quiseram ser libertados pelo Filho de Deus e pertencer ao Filho do Homem e ser filhos dos homens, isto é, novos homens, sirvam ao homem, isto é, ao velho homem, porque são apenas homens, Salmo 9 21.3 Como se acredita que o anticristo há de chegar a tal cúmulo de vanglória e tanto lhe será permitido fazer contra os homens e os santos de Deus que alguns freacos julgarão descuidar-se Deus dos acontecimentos humanos, o salmista após uma pausa apresenta vozes plangentes a perguntarem que juízo é adiado, ó Senhor, que ficas assim tão longe? Em seguida, quem assim perguntou, como se de repente entendesse, ou soubesse, mas tivesse interrogado para ensinar, prossegue, e descuras na ocasião oportuna, na tribulação, isto é, oportunamente desdenhas e mandas tribulações para ascender nas almas o desejo de tua vinda, aos muitos sedentos é mais agradável aquela fonte de vida, isso o salmista ensinou o desígnio de Deus de usar de delongas, dizendo, enquanto ímpio sem soberbesse, abraza-se o pobre, e admirável e real nas crianças de futuro promissor com que empenho se inflama o desejo de viver bem quando elas se comparam, aos pecadores, este mistério também se realiza ao permitir Deus que haja hereges, não que os próprios hereges o tenham em vista, e sim que a divina providência assim dispõe relativamente a seus pecados, ela cria a luz e a põe em ordem, mas somente coloca no devido lugar as trevas, para que, em contraste, a luz se torne mais agradável, igualmente em confreonto com os hereges é mais aprazível a descoberta da verdade, meio de tal confreonto, manifestam-se aos homens os que agradam a Deus e só deles são conhecidos, 21 são colhidos nos pensamentos que urdiram, isto é, os maus pensamentos deles transformam-se em vínculos, mas que se tornam vínculos, porque o pecador se gloria nos desejos de sua alma, a língua dos aduladores prende as almas nos pecados, e é prazível a ação que não receia encontrar repreensor, e até acha quem elogie, e o único se bem diz, daí serem colhidos nos pensamentos que urdiram, 22 4 O pecador irritou o Senhor, ninguém felicite o homem próspero em seu caminho, que não encontra quem castigue seus pecados e sim quem os elogie, nisto consiste a maior ira do Senhor, o pecador, pois, irritou o Senhor a ponto de suportar esse castigo, a saber, o de não sofrer os flagelos da correção, o pecador irritou o Senhor, na intensidade de sua cólera nada exigirá, muito se encoleriza quando nada exige, parece esquecer e não dar atenção aos pecados, deixando que sejam obtidas riquezas e honras, meio de frealdes e crimes, sucederá sim principalmente ao anticristo, que aparentará diante dos homens ser feliz, a ponto de ser considerado um Deus, mas as consequências demonstram como é grande tal ira de Deus, 23 5 Não há Deus diante dele, seus caminhos são maculados em todo o tempo, quem sabe em que consiste a alegria ou regozijo da alma, avalie o grande mal que há em ser abandonado pela luz da verdade, os homens consideram mal grave a cegueira dos olhos corporais, mediante a qual a luz material se apaga, que castigo enorme, portanto não é o daquele que gozando de prosperidade no meio de seus pecados, chega ao ponto de não ter mais Deus presente e maculam seus caminhos em todo o tempo, isto é, imundos são seus pensamentos e planos, teus juízos estão longe de sua face, consciente de sua maldade, parece-lhe não sofrer castigo algum e acredita que Deus não julga, assim os juízos de Deus estão longe de sua face, sendo esta maior condenação, dominará sobre todos os seus adversários, engana-se de que haverá de vencer todos os reis e obter sozinho o reino, então também o apóstolo anuncia seu respeito, tomará lugar no templo de Deus, levantando-se contra tudo o que leva o nome de Deus ou o que se adora, 24 6 O pecador, entregue a concupiscência de seu coração e destinado a última condenação, chegará a meio de artifícios malignos ao ápice do domínio vão inútil, continua o salmista, diz no seu coração, não serei abalado de geração em geração, nada de mal me acontecerá, isto é, minha fama e meu nome não passarão desta geração aos pósteros, a não ser que consiga artifícios malignos principado tão excelso que os pósteros não se possam calar, o ânimo perdido, carente de qualidade e alheio à luz da justiça, meio de artifícios malignos esforça-se ter acesso à fama tão duradoura que seja celebrado até pelos pósteros, assim, não podendo tornar-se conhecidos pelo bem que fariam, desejam que ao menos deles falem mal, contanto que o seu nome seja largamente divulgado, a meu ver, é isto que significa, não serei abalado de geração em geração, nada de mal me acontecerá, existe outra interpretação, se o ânimo fútil e mergulhado no erro julga que não lhe é possível passar da geração mortal à eternidade, a não ser através de artifícios malignos, conforme, de fato, se narra sobre Simão, que pensou poder alcançar o céu com artes malignas e passar, meio da magia, da geração humana à geração divina, não é de admirar que também aquele homem de pecado, que há de consumar toda maldade e impiedade, iniciada pelos pseudoprofetas, e fará tantos portentos que enganaria, se possível, até os eleitos, há de dizer no coração, não serei abalado de geração em geração, nada de mal me acontecerá, 25 7 Sua boca está repleta de maldição, de amargor e de dolo, grande maldição é desejar obter o céu artifícios tão nefandos e adquirir tais méritos para alcançar a habitação eterna, mas, desta maldição está repleta a sua boca, tal ambição, em, não produzirá efeito, em sua boca, valerá apenas para perdê-lo, ter ousado prometer a si mesmo tais coisas com amargor e doido, isto é, com rira e ciladas, fazendo uma multidão aderir a seu partido, sob sua língua há trabalho e dor, nada mais laborioso do que a iniquidade e a impiedade, trabalho acompanhado de dor, porque não se trabalha apenas inutilmente, mas ainda para a própria ruína, trabalho e dor referente ao que o pecador disse em seu coração, não serei abalado de geração em geração, nada de mal me acontecerá, isso, sob sua língua, não se lê, na língua, porque tudo isso é pensado em silêncio, enquanto o pecador falará aos homens de modo bem diverso, para ter a aparência de bom, justo e filho de Deus, 26,8, põe-se de emboscada com os ricos, que ricos, se não aqueles que serão acumulados de bens neste mundo, daí a palavra, pôs-se de emboscada com eles, porque ostentará a falsa felicidade deles, para enganar os homens, os possuidores de vontade depravada, que anseiam tal felicidade e não buscam os bens eternos, caem nos seus laços, em esconderijos para matar o inocente, porque não se entende com facilidade o que é desejável e o que há de ser evitado, matar o inocente, em, é transformar o inocente em malfeitor, 27,9, seus olhos espreitam o pobre, perseguirá principalmente os justos, dos quais se disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, põe-se de emboscada em esconderijos, como o leão em sua caverna, chame de leão na caverna aquele em quem atuam a força e o dolo, a primeira perseguição da igreja foi violenta, os cristãos eram coagidos a sacrificar, meio de proscrições, tormentos, matanças, a segunda, agora praticada com as quererejas e falsos irmãos é freio do lenta, resta a terceira, futura, suscitada pelo anticristo, a mais perigosa de todas, porque será violenta e freio do lenta, empregará força no governo, dolo nos milagres, a força relaciona-se a palavra, leão ao dolo, em sua caverna, novamente se repetem as mesmas coisas, em ordem inversa, armas seladas para arrebatar o pobre, relativamente ao dolo, a continuação, para arrebatar o pobre, atraindo-o pertence à violência, atraindo-o significa arrasto para si, afligindo-o com todos os tormentos possíveis, 28 e 10, também os dois versículos seguintes têm idêntico significado, ele o humilhará na sua rede, é o dolo, curvar-se-á e cairá, quando se apossar do pobre a violência, a rede exprime bem as emboscadas, o domínio, em, claramente insinua o terror, e diz com razão, ele o humilhará na sua rede, pois ao começar aqueles prodígios, quanto mais admiráveis parecerem aos homens, tanto mais os santos de então serão desprezados e tidos nada, porque aquele ao qual resistem com a justiça e a inocência parecerá superá-los meio de feitos prodigiosos, mas curvar-se-á e cairá, quando se apossar do pobre, isto é, ao infligir algum suplício aos servos de Deus, que lhe resistem, 29 e 11.12 e de onde se conclui que se inclinará e cairá, porque disse no coração, Deus se esqueceu, virou o rosto para não ver jamais, esta inclinação e queda são as mais infelizes, a saber, dão-se quando a alma humana de certo modo prospere em meio às suas iniquidades e julga estar sendo poupada, enquanto efetivamente está obcicada e reservada para o último e oportuno castigo, do qual já agora se fala, levanta-te, Senhor Deus, erga a mão, isto é, manifeste-se o teu poder, mais acima dissera, Senhor, ergue-te, não prevaleça o homem, perante-te sejam julgadas as nações, a saber, nos esconderijos, visíveis somente a Deus, assim aconteceu quando chegaram os ímpios a uma felicidade que, na opinião dos homens, é grande, sobre ele é constituído um legislador, conforme merecem e do qual se declara, constitui, Senhor, um legislador sobre eles, e saibam todos que são apenas homens, agora, após o oculto castigo e a vingança, disse, levanta-te, Senhor Deus, erga a mão, não ocultamente, mas em glória bem evidente, não te esqueças do pobre para sempre, isto é, como julgam os ímpios, que afirmam, Deus se esqueceu, voltou o rosto para não ver jamais, dizem que Deus não vê jamais aqueles que asseguram não cuidar ele das coisas humanas e terrenas, de certa maneira, a terra é o fim das coisas, constituir o último elemento, no qual os homens trabalham segundo uma ordem, sem saberem, contudo, o sentido de suas labutas, o que pertence especialmente aos segredos do filho, a igreja, portanto, lutando no tempo, qual nave no meio de vagalhões e procelas, desperta o senhor que parece adormecido, a fim de que ordene aos ventos e volte a bonança, diz, portanto, levanta-te, Senhor Deus, erga a mão, não te esqueças do pobre para sempre, 30.13.14 Dizem isso, entendendo já ser manifesto o juízo, perguntam exultantes, que razão ímpio desafiou a Deus, isto é, que lhe adiantou cometer tantos crimes, disse no coração, não há de exigir, prossegue, tu vês, consideras o trabalho e a ira, para tomá-los em tuas mãos, o sentido depende da inflexão da voz, se for errada, fica obscuro, o ímpio diz no coração o seguinte, Deus não há de punir, como se Deus levasse em conta o trabalho e ira que terá, para tomá-los nas mãos, isto é, como que receia o trabalho e a irritação e isso poupa-os, a fim de não lhe ser oneroso o castigo deles, ou para não se comover tomado pela raiva impetuosa, conforme fazem muitos que dissimulam a punição para não se incomodarem, nem se irritarem, 31. A ti o pobre se entrega confiante, isso é pobre, isto é, desprezou os bens temporais do mundo, de sorte que somente tu sejas a sua esperança, és do órfão protetor, daquele cujo pai morreu, a saber, este mundo, pelo qual foi gerado carnalmente e já pode dizer, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, Deus se faz o pai destes órfãos, o Senhor ensina os discípulos a se tornarem órfãos, dizendo-lhes, a ninguém na terra chameis pai, ele mesmo foi o primeiro a dar exemplo, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, daí procurarem alguns hereges perniciosos, asseverar que ele não teve mãe, não veem que se eles se apegam à letra, em consequência nem os discípulos tiveram paz, porque do mesmo modo que disse, quem é minha mãe, ensinou aos discípulos, a ninguém na terra chameis pai, 32.15.16 Quebre o braço do picador e do malvado, daquele de quem acima se dizia, dominará sobre todos os seus inimigos, chamou de braço, portanto, o seu poder, contrário ao poder de Cristo, a respeito do qual se declara, levanta-te, Senhor Deus, erga a mão, procurar-se-á o seu pecado e não se encontrará, isto é, será julgado pelo seu pecado e perecerá a causa dele, de que nos admirarmos se continua, o Senhor reinará eternamente nos séculos dos séculos, desaparecereis, ó nações, de sua terra, nações, em lugar de pecadores e ímpios, 33.17 O Senhor atendeu ao desejo dos pobres, desejo em que ardiam, nas angústias e tribulações deste mundo, aspirando pelo dia do Senhor, teus ouvidos captaram a preparação de seu coração, sobre tal preparação do coração canta assim outro salmo, meu coração está preparado, ó Deus, está preparado o meu coração, afirma o apóstolo a respeito dela, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, normalmente não se entende ao ouvido de Deus um membro corporal, mas a potência pela qual atende, assim, quaisquer que sejam os membros nomeados e que em voz são visíveis e corpóreos, havemos de entender o poder das operações, não é preciso repeti-lo muitas vezes, não é lícito pensar num órgão corpóreo, o Senhor Deus ouve a disposição do coração e não o som da voz, 34.18 para julgar em favor do órfão e do oprimido, não daquele que se adapta a este mundo, nem do soberbo, uma coisa é julgar o órfão e outra julgar a seu favor, julga o órfão mesmo quem o condena, julga em seu favor quem profera a sentença em benefício dele, a fim de que o homem não pretenda se engrandecer demais sobre a terra, são os homens aqui indicados, constitui, Senhor, um legislador sobre eles, e saibam os povos que são apenas homens, mas mesmo o homem que nessa passagem se entende estar colocado acima dele, será aquele do qual se diz agora, a fim de que o homem não pretenda se engrandecer demais sobre a terra, quando o filho do homem vier julgar em favor do órfão, que despiu o velho homem, assim exalta de certo modo o pai, 35. O título trata do assunto da maior parte, o próprio dia da vinda do Senhor pode ser incluído nos segredos do filho, embora a futura presença do Senhor haja de ser manifesta, daquele dia foi declarado que ninguém o conhece, nem os anjos, nem as virtudes, nem o filho do homem, o que haverá de mais oculto do que o dia que se diz ser desconhecido do próprio juiz, não quanto ao seu conhecimento, mas não dever transmiti-lo, quanto aos segredos do filho, se alguém não quiser subentender o filho de Deus, mas julgue ser o próprio Davi, escute como as palavras são dirigidas ao Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, e a maneira desta passagem, entenda ser também o próprio Cristo o Senhor, cujos segredos servem de título ao presente Salmo, é igualmente assim que anuncia o anjo, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, a interrogação do mesmo Senhor aos judeus, concorda com este modo de entender, se Cristo é filho de Davi, como este sob inspiração do Espírito chama o Senhor, dizendo, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos escabelo de teus pés, Cristo disse a ignorantes, que embora esperassem o Cristo vindouro, só esperavam o homem e não a virtude e sabedoria de Deus, ele, portanto, aqui ensina a fé verdadeira e genuína, isto é, que ele é o Senhor do rei Davi, enquanto o verbo que no princípio era Deus junto de Deus e tudo foi feito ele, e filho, enquanto nasceu da raça de Davi segundo a carne, não declarou, Cristo não é filho de Davi, mas disse, se já sabeis que é seu filho, aprendei como é seu Senhor, se aceitais que Cristo é filho do homem, e portanto filho de Davi, não recuseis crer que é filho de Deus e isso seu Senhor, Salmo 10 comentário 1.2 para o fim, Salmo do mesmo Davi, o título não carece de nova explicação, já foi suficientemente explanado o que significa, para o fim, vejamos, pois, o próprio texto do Salmo que, a meu ver, é cantado contra os hereges 1, os quais rememorando e exagerando os pecados de muitos na igreja, como se fossem justos todos eles, ou ao menos a maioria, esforçam-se nos afastar e arrebatar do seio da verdadeira mãe, a única igreja, afirmam estar Cristo no meio deles e nos exortam, como se estivessem movidos de predade e zelo, a passarmos, aderindo a eles, para junto de Cristo, que mentem ter consigo, é sabido que Cristo nas profecias, onde muitos nomes lhe são atribuídos alegoricamente, é também denominado monte, respondemos-lhes, portanto, no Senhor eu confio, que dizeis a minha alma, foge para os montes como o pássaro, tenho um só monte de minha confiança, como, então, dizeis que passe para o vosso lado, como se existissem muitos Cristos, ou se sois montes causa da soberba, devo ser pássaro, tendo asas às virtudes e preceitos de Deus, mas, são eles mesmos que me proíbem voar em direção àqueles montes e pôr esperança nos soberbos, tenho casa onde descansar, porque confio no Senhor, pois também o pássaro encontrou uma casa, e o Senhor se fez o refúgio do pobre, digamos, portanto, com toda a confiança, para não perdermos a Cristo, procurando entre os hereges, no Senhor eu confio, porque dizeis a minha alma, foge para os montes como o pássaro, dois, eis que os pecadores retezaram o arco, dispuseram na aljava as suas setas, para alvejarem, sob uma lua obscura, os retos de coração, terrores iminentes, provindos dos pecadores, a fim de passarmos para o seu lado, como se eles fossem justos, eis que os pecadores armaram o arco, creio nas escrituras, de onde eles extraem sentenças envenenadas, interpretando-as carnalmente, dispuseram na aljava as suas setas, prepararam ocultamente no coração, as palavras que vão arremessar, apoiados na autoridade das escrituras, para alvejarem sob uma lua obscura, os retos de coração, ao perceberem que não poderão ser convencidos de erro, uma vez que se obscureceu a luz da igreja, a causa da multidão de homens ignorantes e carnais, procuram corromper, meio de más palavras, os bons costumes, contra esses terrores, digamos, no Senhor eu confio, 3-3 Lembro-me de ter prometido esplanar neste salmo, como a lua significa de modo adequado à igreja, duas são as opiniões prováveis a respeito da lua, penso que o homem não chega a saber, de maneira absoluta, ou só com dificuldade qual a verdadeira, quando se pergunta de onde se origina a luz da lua, uns dizem que lhe é própria, mas só a metade do globo brilha, enquanto a outra fica escura, quando se move em seu eixo, a parte brilhante pouco a pouco volta-se para a terra, sem donos visível, e isso aparece primeiro como se fossem cornos, se fizeres uma bola, metade branca e metade escura, ao teres diante dos olhos a parte escura, nada verás da clara, e ao começares a olhar a clara, aos poucos verás primeiro os cornos brancos, que irão aumentando até que tenhas diante dos olhos toda a parte branca, e mais nada se veja da parte escura, se continuas a girá-la lentamente, vai surgindo a escuridão e diminuindo a brancura, até que novamente volte aos cornos, e fim totalmente desapareça dos olhos, e mais uma vez seja possível apenas ver a parte escura, há quem diga que isto acontece, porque a luz da lua parece aumentar até a lua décima, quinta e de novo diminuir até a trigésima, e toma a forma de cornos até a luz desaparecer completamente, segundo esta opinião, A lua alegoricamente significa a igreja, que em relação a parte espiritual brilha relativamente a carnal a escura, vezes a parte espiritual aparece aos homens, meio das boas obras, outras vezes, contudo, fica escondida na consciência, só de Deus conhecida, porque apenas o corpo é visível aos homens, assim sucede a orarmos só no coração, porque somos convidados a manter o coração ao alto, junto do Senhor e não na terra, parece então que nada estamos fazendo, Todavia, outros afirmam que a lua não tem luz própria, mas é iluminada pelo sol, estando mais perto dele, volta para nós a face não iluminada, e isso nela não se vê luz alguma, mas, ao começar a se distanciar do sol, fica iluminada também a face voltada para a terra, e necessariamente começa pelos cornos, até que na décima quinta está contra o sol, então ela surge ao pôr do sol, quem estiver observando o pôr do sol, se voltar-se para leste, logo que lhe descambar, verá surgir a lua, daí, ao invés, ao começar a se aproximar do sol, a lua nos apresenta a face não iluminada, até voltar aos cornos, e fim desaparecer completamente, porque então a parte iluminada está para cima, virada para o céu, e volta-se para a terra a face que o sol não pode iluminar, segundo esta opinião, também, lua se entende a igreja, que carece de luz própria, mas é iluminada pelo filho unigente de Deus, denominado sol alegoricamente em muitas passagens das sagradas escrituras, certos hereges dois, ignorantes e incapazes de discernir este sol, procuram desviar o entendimento dos simples para este sol corpóreo e visível, luz comum à carne dos homens e das moscas, e desviam a alguns, que não verem mentalmente a luz interior da verdade, não se contentam com a simples fé católica, única salvação dos pequenos e único leite pelo qual se chega, com vigor seguro, a consistência de um alimento sólido, segundo uma ou outra opinião, portanto, seja qual for a verdadeira, de modo adequado a lua alegoricamente significa a igreja, se não é lícito, não se dispõe de tempo, ou não se pode exercer o intelecto nessas questões obscuras, mais embaraçosas do que úteis, é suficiente encarar a lua, como é vulgar, sem procurar causas obscuras, mas entender como os demais seu aumento, sua plenitude e sua diminuição, se ela mingua para em seguida se renovar, até a multidão ignorante serve de figura da igreja, que acredita na ressurreição dos mortos, 4 em seguida, perguntemos qual seria neste salmo o significado de lua obscura, sob a qual os pecadores se prepararam para alvejar os retos de coração, de vários modos se pode dizer da lua que é obscura, pode se denominar obscura quando terminam as fases mensais, ou seu fulgor é interceptado pelo céu nublado, ou no final do plenilúnio, é possível também aplicar-se aos perseguidores dos mártires, que procuravam flechar, sob uma lua obscura, os retos de coração, seja nos primórdios da igreja, porque ela ainda não havia fulgurado, como lua cheia, na terra, nem vencer as trevas das superstições dos gentios, seja quando as línguas dos blasfemos e dos difamadores do nome dos cristãos, quais névoas cobriram a terra, a lua, isto é, a igreja não poderia parecer brilhante, ou então, quando, pelos massacres dos mártires e tamanha fusão de sangue, a lua parecia aquela diminuição e obscuridade ter a face ensanguentada, os freacos medrosos fugiam do nome de cristãos, nesta de terror, os pecadores atacavam com palavras freodolentes e sacrílegas, no intuito de perverterem até os retos de coração, a imagem pode se referir também àqueles pecadores pertencentes à igreja aqui, aproveitando a ocasião deste obscurecimento da lua, cometeram muitos pecados, os quais agora os herejas três nos lançam em rosto, embora se afirme que foram os seus fundadores que os perpetraram, seja como for, o que se tenha cometido sob uma lua obscura, agora que o nome dos católicos está difundido e tornou-se célebre em todo o orbe, porque nos incomodam acerca de fatos desconhecidos, no Senhor eu confio e não escuto os que dizem a minha alma, foge para os montes como o pássaro, eis que os pecadores armaram o arco, para alvejarem, sob uma lua obscura, os retos de coração, ou se também a eles a lua agora parece obscura, porque querem pôr em dúvida o que é a igreja católica, e tentam culpá-la pelos pecados dos homens carnais, que em grande número estão dentro dela, o que importa é aquele que afirma com razão, no Senhor eu confio, com essa declaração, mostra-se ele como trigo e tolera as palhas, até o tempo de serem ventiladas, 5 no Senhor eu confio, temam os que confiam num homem e não podem negar pertencerem ao partido de um homem, cujos cãs eles juram. 1.4 Quando numa conversa se lhes pergunta a que comunhão pertencem, não se identificam senão de serem que pertencem ao partido daquele homem, diz o que fazem eles, ao lhes serem relembrados seus tão inumeráveis e diários pecados e crimes, dos quais está cheia sua sociedade, acaso podem dizer, no Senhor eu confio, que dizeis a minha alma, foge para os montes como o pássaro, não confiam no Senhor os que dizem serem santos, os sacramentos somente se forem administrados santos, e se lhes perguntarmos quem são os santos, envergonham-se de declarar, nós, ainda mais, se não coram de afirmá-lo, os ouvintes coram em seu lugar, estes, portanto, forçam os que recebem os sacramentos a porem sua esperança no homem, cujo coração não podem ver, maldito homem que se fia no homem, o que quer dizer, é santo aquilo que eu dou, se não, põe em mim a tua esperança, e se não fores santo, ou mostra-me o teu coração, se não podes, como verei que és santo, acaso citarás o que está escrito, pelos seus freutos os conhecereis, vejo, de fato, obras espantosas, as violências cotidianas dos giróvagos que, conduzidos bispos e presbíteros se deslocam toda parte, e são chamados os terríveis bordões de Israel, que os homens de hoje veem e sentem diariamente, muitos não viram e agora ninguém conhece a Edmarcário 5, a respeito da qual nos atacam, qualquer católico que a conheceu pôde dizer, se queria ser servo de Deus, no Senhor eu confio, agora ainda o repete, ao ver muitas coisas que não lhe agradam na igreja, onde percebe que ele próprio está nadando dentro daquelas redes cheias de peixes bons e maus, até que sejam arrastados à praia, onde os maus serão separados dos bons, o que responderão eles, se o batizando perguntar a algum dos seus, que me manda as ter confiança, se o mérito provém de quem dá e de quem recebe, seja Deus o doador, e receptor à minha consciência, duas coisas não são incertas para mim, a bondade de Deus e minha fé, que te interpões, tu, de quem nada de certo sei, deixa-me orar, no Senhor eu confio, pois, se em te confiasse, e de confiar que nesta noite nada fizeste de mal, enfim, se queres que creia em ti, acaso posso acreditar em mais alguém além de ti, como e de confiar, então, naqueles com os quais ontem estiveste em comunhão, hoje ainda estás e estarás amanhã que, nesses três dias ao menos nada de mal fizeram, se o ignoramos não te mancha, nem a mim, que rebatizas os que não conheceram o tempo da entrega e da hostilidade de Macário, qual o motivo que ousas rebatizar e negas serem cristãos os que vêm da Mesopotâmia e jamais ouviram falar do nome de Siciliano e do Nato, se, em, os pecados alheios, eles ignorados, os maculam, considera-te real de todos os crimes que se cometem diariamente no teu partido, sem teu conhecimento, e em vão lançarás em rosto aos católicos as leis imperiais, enquanto em vossos acampamentos atuam tão violentamente os bastões e se encenderam bens particulares, eis aonde caíram os que, vendo pecadores na igreja católica, não quiseram dizer, no Senhor eu confio, e puseram no homem a sua esperança, diluíam com verdade se eles mesmos não fossem pecadores, ou não fossem tais quais julgavam ser aqueles de quem fingiram com soberba sacrílega a querer se separar, 6.4 Diga então a alma católica, no Senhor eu confio, que dizes a minha alma, foge para os montes como o pássaro, eis que os pecadores armaram o arco, dispuseram na aljava suas setas, para alvejarem, sob luz obscura, os retos de coração, e deixando-os, dirige a palavra ao Senhor, dizendo, porque destruíram o que bem executaste, diga-o, não só contra estes, mas opondo-se a todos os hereges, todos, pois, na medida que deles dependia, destruíram os louvores que Deus tirou da boca das crianças e lactentes, agitando com questões fúteis e minuciosas os pequeninos, impedindo-os de se nutrirem do leite e da fé, de certo modo seria dito a esta alma, porque estes te dizem, foge para os montes como o pássaro, que te atemorizam aqueles dentre os pecadores que armaram o arco para alvejarem, sob uma lua obscura, os retos de coração, responderá, eles me apavoram porque destruíram o que bem executaste, onde, se não em seus conciliados, lá não nutrem com leite, mas envenenam os pequeninos e os que desconhecem a luz interior, o que fez, em, justo, se macaro vos ofendeu, se foi siciliano, o que vos fez Cristo, que disse, deixou-vos a paz, a minha paz vos dou, que vós violastes nefanda divisão, o que vos fez Cristo, que suportou com tamanha paciência o traidor, a ponto de dar-lhe, como aos outros apóstolos, a primeira eucaristia, preparada às suas mãos e entregue com as palavras de sua boca, o que vos fez Cristo, que chamou de diabo o mesmo traidor, este já antes de trair o Senhor, não foi fiel à bolsa do Senhor, ao ser enviado com os demais discípulos a pregar o reino dos céus, ficando assim demonstrado que os dons de Deus alcançam os que os recebem com fé, mesmo se for como Judas aquele de quem os recebem, 7 e 5 O Senhor habita em seu templo santo, é isto que assegura o apóstolo, pois o templo de Deus é santo e esses templos sois vós, se alguém destrói o templo de Deus, Deus os destruirá, destrói o templo de Deus quem destrói a unidade, pois não se mantém unido a cabeça, da qual todo o corpo, unido e coeso pelas juntas e articulações, segundo a operação proporcional de cada parte, cresce para sua edificação na caridade, neste templo santo está o Senhor, ele consta de muitos membros, cada qual fazendo a sua parte, para uma edificação na caridade, destrói quem, para dominar, se separa da sociedade católica, o Senhor habita em seu templo santo, no céu está o trono do Senhor, se interpretas a palavra céu como sendo justo, assim como tomas terra o pecador, ao qual foi dito, pois tu és pó e o pó tornarás, entenderás que a freiaze, o Senhor habita em seu templo santo, é repetida na expressão, no céu está o trono do Senhor, oito seus olhos volvem-se para o pobre, efetivamente o pobre se entregou a ele, que se fez o refúgio do pobre, isso, dentro das redes da igreja, até que sejam arrastados à praia, homens que não querem ser pobres de Cristo ocasionados, sucedem-se sedições e tumultos, a respeito deles nos insultam os hereges, o que reverte a imperdição para eles em nossa correção, mas acaso eles afastam os olhos de Deus, dos que querem ser pobres de Cristo, seus olhos volvem-se para o pobre, será de recear que não descubra no meio da turba dos ricos os poucos pobres, a fim de nutri-los no seio da igreja católica, suas pálpebras interrogam os filhos dos homens, de bom grado, e de acordo com a regra citada, chamarei de filhos dos homens os regenerados de seus antigos costumes, meio da fé, eles efetivamente exercitam-se na procura, através de certas passagens obscuras das escrituras, que seriam os olhos de Deus fechados, assim como são iluminados, para sua alegria, pelos textos claros, que seriam os olhos de Deus abertos, este assíduo abrir e fechar de olhos, nos livros sagrados, seriam as pálpebras de Deus a interrogarem, isto é, aprovarem os filhos dos homens, incansáveis diante da obscuridade das questões e que se exercitam desta maneira, não se orgulham de seus conhecimentos, em se fortificam, 9 e 6 O Senhor interroga o justo e o ímpio, porque haveremos de temer que nos prejudiquem de algum modo os ímpios, que participassem de nossos sacramentos sem sinceridade de coração, uma vez que o Senhor interroga o justo e o ímpio, quem ama a iniquidade, odeia a sua alma, isto é, quem ama a iniquidade não prejudica aquele que crê em Deus e não põe sua esperança no homem, mas causa dano somente a sua própria alma, 10 7.8 sobre os pecadores fará chover laços, se em geral se entendem nuvens os profetas bons ou maus, de tal maneira o Senhor dispõe a respeito destes últimos que, seu intermédio, faz chover laços sobre os pecadores, não cai nesses laços, seguindo os falsos profetas, se não o pecador, seja como preparação para o extremo suplício, se preferir persistir no pecado, seja para desistir da soberba, se alguma vez procurar a Deus sinceramente, se nuvens se entender somente os bons e verdadeiros profetas, é evidente que Deus meio deles faz chover laços apenas sobre os pecadores, embora irrigue também os piedosos para que dêem freuto, para uns, diz o apóstolo, somos o dor que dá vida leva a vida, para outros, o dor que dá morte leva a morte, não só os profetas, mas todos os que irrigam as almas com a palavra de Deus podem ser chamados nuvens, se tomadas em mau sentido, Deus faz chover laços sobre os pecadores, sem bom sentido, fecundo o peito dos predosos e fiéis, exemplo, se o que está escrito, serão os dois uma só carne, for interpretado no sentido da concupiscência, ele faz chover laços sobre os pecadores, se, ao invés, se entender como aquele que declara, refiro-me a relação entre Cristo e a sua igreja, cai a chuva sobre terra fértil, da mesma nuvem, a sagrada escritura, provém ambas as coisas, igualmente proferiu o Senhor, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai, ao ouvi-lo, o pecador prepara a gula voracidade, ouve o justo e se precavém da superstição de fazer distinção entre os alimentos, aqui, portanto, também a mesma nuvem das escrituras, conforme o mérito da cada um, faz cair uma chuva de laços ao pecador e uma chuva fertilizante ao justo, 11 fogo, enxofrei, vento tempestuoso, será parte de seu cálice, eis e fim daqueles cuja causa o nome de Deus é blasfemado, primeiro, são devastados pelo fogo de suas paixões, segundo suas obras fétidas são expulsos do grupo dos bem-aventurados, fim, arrancados e submersos no inferno, sofrem penas indizíveis, tal é a ação de seu cálice, assim como a ação dos justos é o cálice do Senhor inebriante, excelente, inebriar-se-ão na abundância de tua casa, penso que foi denominado cálice, para não julgarmos que a divina providência atui sem proporção, nem medida, mesmo ao se tratar dos suplícios dos pecadores, isso, apresentando de certo modo o motivo de assim acontecer, acrescentou o salmista, porque o Senhor é justo e ama as justiças, o plural não é ocioso, talvez se ter referido a homens, se entenda que justiças aparecem em lugar de justos, em muitos justos parece haver muitas justiças, no entanto, existe uma só, a de Deus, da qual as outras participam, de igual modo, se alguém se mira em muitos espelhos, em seu rosto é um só, mas se torna múltiplo através desses muitos espelhos, esta razão, de novo fala o salmista no singular, sua face mira a equidade, como se dissesse, em sua face se viu a iniquidade, em sua face, a saber, em seu conhecimento, a face de Deus é o poder com que se manifesta aos que são dignos, ou provavelmente sua face mira a equidade, porque não se dá a conhecer aos maus, e sim aos bons, e isso é equidade, 12 se alguém quer aplicar a lua a sinagoga, atribua o salmo à paixão do Senhor, e diga a respeito dos judeus, porque destruíram aquilo que bem executaste, e profira acerca do próprio Senhor, o que fez, em, justo, acusado de destruidor da lei, os judeus haviam praticamente abolido os preceitos da lei, vivendo mal, desprezando-a e estabelecendo seus próprios mandamentos, o Senhor, isso, fala como o homem, conforme costuma, dizendo, no Senhor eu confio, porque dizeis a minha alma, foge para o monte como o pássaro, assim fala, causa das ameaças dos que queriam prendê-lo e crucificá-lo, não é absurdo entender pecadores que queriam alvejar os retos de coração, isto é, os que haviam acreditado em Cristo, sob uma lua obscura, a sinagoga repleta de pecadores, a quem se adapta também a palavra, o Senhor habita em seu templo santo, no céu está o trono do Senhor, isto é, o verbo no homem, ou o próprio filho do homem que está nos céus, seus olhos volvem-se para o pobre, o que ele assumiu enquanto Deus, ou aqueles quem padeceu, enquanto o homem, suas pálpebras interrogam os filhos dos homens, podemos tomar o fechar e o abrir dos olhos, aqui provavelmente indicado sob o nome de pálpebras, na acepção de sua morte e ressurreição, quando pôs a prova os filhos dos homens, os seus discípulos, aterrorizados com a paixão e alegres com a ressurreição, o Senhor interroga o justo e o ímpio, do céu já governando a igreja, quem, ama a iniquidade, odeia a sua alma, que motivo, demonstram-no as palavras que seguem, ele fará chover laço sobre os pecadores, conforme a exposição acima etc., até o fim do salmo, 1 os donatistas, 2 os maniquelos, 3 os donatistas, 4 os donatistas juravam pelas cãs de Donato, 5 Macar e Paulo, cerca de 348, foram enviados pelo imperador constante à África, os donatistas se queixavam de terem eles perseguido cruelmente o partido de Donato, C. F. Optade, Contra Parmém, 3, 4, Aug, Episte, 44,4 SS, Salmo 11 Comentário 1 para o fim, para o oitavo, Salmo de Davi, no Salmo 6 foi explicado que o oitavo pode representar o dia do juízo, é possível também interpretar como oitavo a eternidade, que será concedida aos santos depois do tempo, correspondente ao ciclo de sete dias, 2 2 Salva-me, Senhor, porque desapareceu o santo, isto é, já não se encontra um santo, assim falamos, exemplo, na expressão, acabou o trigo, ou, acabou o dinheiro, porque diminuíram as verdades entre os filhos dos homens, a verdade é uma só, e ilumina as almas santas, mas como são muitas as almas, pode-se dizer que nelas há muitas verdades, como de um só rosto refletem-se muitas imagens nos espelhos, 3 3 cada qual falou futilidades a seu próximo, próximos são todos os homens, porque a ninguém se deve fazer o mal, e o amor ao próximo não pratica o mal, os lábios enganadores proferiram o mal no coração e no coração, disse duas vezes, no coração e no coração, representando duplicidade de coração, 4 4 estirpe o Senhor todos os lábios mentirosos, todos, isto é, ninguém se repute seção, conforme diz o apóstolo, todo aquele que pratica o mal, o judeu em primeiro lugar, mas também o grego, língua arrogante, língua soberba, 5 5 eles disseram, exaltar-nos-emos com a nossa língua, são nossos os nossos lábios, quem é Senhor nosso? O salmista faz referência aos soberbos hipócritas, insubmissos a Deus, que põem esperança em suas próprias palavras, para enganar os homens, 6 6 causa da aflição dos necessitados e dos gemidos dos pobres, agora hei de me levantar, diz o Senhor, foi assim que o próprio Senhor no Evangelho se compadeceu de seu povo, desprovido de chefe, apesar de disposto a obedecer, isso diz o Evangelho, a mesa é grande, mas os operários são poucos, entendamos isso de Deus Pai, que se dignou enviar o Filho, em prol dos necessitados e pobres, a saber, dos carentes de bens espirituais, indulgência e pobreza, este motivo, o sermão da montanha, segundo Mateus, assim começa, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porém há salvo, não disse o que há salvo, mas o lugar salutar significa Cristo, segundo a palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, daí se conclui que o Pai lhe deu meios de afastar a miséria dos indigentes e consolar os gemidos dos pobres, agirei nisto com toda a confiança, de acordo com as palavras do Evangelho, ensinava com autoridade e não como seus escribas, sete e sete palavras do Senhor, palavras puras, é a fala do profeta, palavras do Senhor, palavras puras, puras, não corrompidas simulação, muitos pregam a verdade, mas não com pureza, porque a vendem pelo preço das comodidades do mundo, a respeito deles afirma o apóstolo que anunciou o Cristo sem pureza de intenção, prata pelo fogo acrisolada de terra, as palavras do Senhor foram acrisoladas para os pecadores, mediante as tribulações, depuradas sete vezes meio do temor de Deus, da piedade, da ciência, da fortaleza, do conselho, do intelecto, da sabedoria, pois sete são também as bem-aventuranças que o Senhor enumerou no sermão da montanha, catá Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, ponto, é de se notar que todo aquele prolixo sermão trata destas sete sentenças, pois a oitava, que reza, bem-aventurados os que são perseguidos causa da justiça, significa o próprio fogo que acrisou lá prata sete vezes, no fim deste sermão foi afirmado, ensinava com autoridade e não como seus escribas, a semelhança do versículo deste salmo, agirei nisto com toda confiança, 8 8 Senhor, tu nos guardarás e desta raça nos preservarás para sempre, aqui como indigentes e pobres, lá como opulentos e ricos, 9 9 os ímpios andam ao redor, tomados pela cobiça dos bens temporais, móveis como uma roda, num ciclo de sete dias, isso não alcançam o oitavo, o eterno, que deu o título a este salmo, assim diz Salomão, um rei sabe o joelho aos ímpios e faz passar sobre eles a roda dos males, segundo tua sublime sabedoria, multiplicaste os filhos dos homens, uma vez que nas coisas temporais é multiplicidade, esta afasta da unidade de Deus, conseguinte, um corpo corruptível pesa sobre a alma e oprime a mente pensativa, multiplicam-se os justos, segundo a sublime sabedoria de Deus, quando vão de virtude em virtude, Salmo 12 comentário 1 para o fim, Salmo de Davi, Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê, até quando, Senhor, me esquecerás completamente, quer dizer, até quando há dias conceder-me o conhecimento espiritual de Cristo, sabedoria de Deus e fim genuíno de todos os anseios da alma, até quando me esconderás a tua face, como Deus não esquece, também não esconde o rosto, mas a escritura fala a nossa maneira, disse que Deus esconde o rosto, quando não transmite o conhecimento de si a alma, que ainda não purificou olhadamente, 2.2. Deus quanto tempo ainda há de deliberar a minha alma? De deliberação precisa-se na adversidade, quanto tempo ainda há de deliberar a minha alma? Equivaleria a pergunta, até quando me acharei em adversidade? Ou então seria a resposta, com o seguinte sentido, Senhor, esquecer-me aás completamente, esconderás de mim a tua face, enquanto deliberar a minha alma, a não ser que alguém delibere consigo mesmo a fim de praticar perfeitamente a misericórdia, Deus não o encaminhará para o fim, nem lhe dará de si conhecimento pleno, no face a face, a dor no coração todo dia, subentende-se, até quando terei, todo dia, em, se genifica a continuação, de sorte que dia substitui o termo tempo, quem quiser escapar ao tempo, terá a dor no coração, desejando subir aos bens eternos e não ter mais de suportar o tempo a que os homens estão sujeitos, 3.3. Até quando prevalecerá contra mim o inimigo? Isto é, o diabo, o hábito carnal, 4.4. Olha-me, ouve-me, Senhor meu Deus, olha-me e relaciona-se com a freiaze, até quando me esconderás a tua face, ouve-me com, até quando esquecer-me aás completamente, ilumina os meus olhos, a fim de que não adormessem sono mortal, trata-se dos olhos do coração, não se fechem eles em culpa deleitável e pecaminosa, 5.5. Não diga alguma vez o inimigo, suplanteio, é temível o ataque do diabo, exultarão meus opressores, se eu ficar abalado, são o diabo e seus anjos, eles não puderam exultar causa de Jó, varão justo, ao ser atormentado, porque ele não se abalou, isto é, não se apartou da firmeza da fé, 6.6. Eu, em, esperei em tua misericórdia, não atribuo o homem a si mesmo o fato de não se abalar e permanecer firme no Senhor, não aconteça que, gloriando-se de não ter sido abalado, sacuda a soberba, meu coração se alegrará a causa de tua salvação, Cristo, sabedoria de Deus, cantarei ao Senhor que me encheu de bens, bens espirituais, não pertencentes ao dia dos homens, e salmudearei ao nome do Senhor o Altíssimo, isto é, darei graças com alegria e viverei no corpo de maneira bem ordenada, tal é o canto espiritual da alma, se aqui existe diferença ponderável, cantarei será de coração, e salmudearei ao Senhor com obras, a ele, o único que as vê, ao nome do Senhor, em, que se manifesta aos homens, sendo útil a nós, não a si mesmo, salmo 13 comentário 1 para o fim, salmo de Davi, é desnecessário ficar sempre repetindo o que quer dizer para o fim, o fim da lei de Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, conforme declara o apóstolo, cremos nele, ao ingressarmos no caminho reto, veloemos ao chegarmos, portanto, ele é o fim, 2 disse o insensato em seu coração, Deus não existe, nem os próprios sacrílegos, nem alguns filósofos detestáveis, com ideias perversas e falsas a respeito de Deus, ousaram dizer, Deus não existe, isso, disse em si coração, porque ninguém ousa dizê-lo, mesmo se tiver tido a ousadia de pensá-lo, corromperam-se e fizeram-se abomináveis seus afetos, isto é, amam este mundo e não amam a Deus, são afetos que correm, acompanham a alma e cegam-se a tal ponto que o insensato pode dizer em seu coração, Deus não existe, como se recusaram a procurar uma noção exata de Deus, entregou-os Deus a um sentimento depravado, não há quem faça o bem, até mesmo um só, aqui um pode significar homem algum, ou também exceto um, o Cristo Senhor, como, exemplo, se dissermos, este campo vai até o mar, excluímos o mar, esta é a melhor explicação, ninguém praticou o bem até que viesse o Cristo, porque ninguém pode fazer o bem, se o próprio Cristo não o mostrar, isso é igualmente verdade, porque ninguém pode praticar o bem, enquanto não conhecer o Deus único, 3.2 O Senhor olhou dos céus filhos dos homens, para ver se resta alguém que entenda e busque a Deus, é aplicável aos judeus que, devido ao culto do Deus único, são denominados de maneira mais honrosa filhos dos homens, em comparação com os gentios, dos quais suponho ter sido dito acima, disse o insensato em seu coração, Deus não existe, etc. O Senhor olha do céu, através das almas santas, é isto que significa do céu, uma vez que é o Senhor, em si, nada está oculto, 4.3 Todos se transviaram, juntos se tornaram inúteis, quer dizer, os judeus se igualaram aos gentios, dos quais se falou supra, não há quem faça o bem, até mesmo um só, entenda-se como acima, sua garganta é um sepulcro aberto, representa a voracidade da agulha e avidez, ou, alegoricamente, aqueles que matam, induzindo suas vítimas à perversidade de seus costumes, e devorando-as de certo modo, assemelha-se isso, em contraste ao que foi dito a Pedro, e mole come, visando a conversão dos pagãos à fé e os bons costumes, servem-se da língua para enganar, adulação é companheira dos glutões e de todos os malvados, sob os lábios tem veneno de áspides, veneno é o dolo, de áspides, em, uma vez que não querem ouvir os preceitos da lei, como as áspides não querem escutar a voz do encantador, conforme declara, com mais evidência, outro salmo, tem a boca repleta de maldição e amargor, isto é, de veneno de áspides, e os pés velozes para derramar sangue, acostumados a fazer o mal, acham-se em seus caminhos esmagamento e infelicidade, todos os caminhos dos maus estão repletos de labor e miséria, isso, clama o Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e não conhecem o caminho da paz, paz que o Senhor, conforme acima disse, relembra com a expressão, jugo suave e fardo leve, não existe temor de Deus ante seus olhos, eles não afirmam, Deus não existe, contudo, não o temem, 5.4 não o conhecerão todos os obreiros de iniquidade, ameaça com o juízo, que devoram o meu povo, como um bocado de pão, isto é, cada dia, o pão é o alimento cotidiano, devoram o povo os que dele oferem lucro, e não destinam seu ministério à glória de Deus, e a salvação de seus súditos, 6.5 não invocaram o Senhor, não invoca, de fato, quem deseja o que lhe desagrada, tremeram de medo, quando não havia o que temer, isto é, a perda de bens temporais, pois, disseram os judeus, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação, recearam perder o reino terreno, quando não havia motivo de receio, e perderam o reino dos céus, que deveriam ter medo de perder, assim também acontece com os bens temporais todos, porque os homens, temendo perdê-los, não obtêm os eternos, 7.6 porque Deus está com a raça justa, isto é, não está com os que amam o mundo, é injusto abandonar o Criador do mundo, e amar o mundo, servir a criatura de preferência ao Criador, cobres de confusão o pobre nos seus planos, mas a esperança dele é o Senhor, isto é, desprezastes a vinda humilde do Filho de Deus, porque nele não vistes as pompas do século, de sorte que os chamados eles somente em Deus, depositassem sua esperança, e não nos bens passageiros, 8.7 que entrará de Sião a salvação a Israel, subentende-se, a não ser aquele cuja humildade desprezastes, ele há de vir em glória para o juízo dos vivos e dos mortos, e o reinado dos justos, como, ocasião de sua vinda humilde sobreveia a cegueira em parte a Israel, até que entrasse a plenitude das nações, nele se realizará a continuação, assim todo Israel será salvo, em prol dos judeus o apóstolo aplica também o testemunho de Isaías, que anunciou, virá de Sião aquele que apartará de Jacó, a impriedade, conforme a que se encontra, quem estará de Sião a salvação a Israel, quando o Senhor fizer o seu povo voltar do cativeiro, Jacó exultará e alegrar-se a Israel, é a repetição habitual, pois julgo o idêntico dizer, alegrar-se a Israel e Jacó exultará, salmo 14 comentário 1 salmo de Davi, o título não oferece dificuldade, senhor, quem será hóspede em teu tabernáculo, embora tabernáculo também se aplique algumas vezes as moradas eternas, propriamente tabernáculo quer dizer tenda de campanha, daí se denominaram contubernalis, camaradas, os soldados que moram juntos na mesma tenda, este sentido acha-se acentuado pelo fato de se dizer, quem habitará como hóspede, durante algum tempo lutamos com o diabo, e então precisamos de um tabernáculo para descansar, o tabernáculo significa principalmente a segurança que nos oferece a economia temporal, realizada em nosso favor, através da encarnação do senhor, e quem repousará em teu monte santo, aqui talvez já se trate da própria morada eterna, de modo que monte seria a super eminente caridade de Cristo, na vida eterna, 2 2 quem caminha sem mácula e pratica a justiça, propõe o que esplanará em seguida, 3 3 quem profeira a verdade do fundo do coração, alguns tem a verdade nos lábios, mas não no coração, se alguém astutamente mostra um caminho errado, sabendo que ali existem ladrões e diz, se fores aqui, não há perigo de ladrões, e acontece que efetivamente não há ladrões ali, ele falou a verdade, mas não de coração, pensava de modo diverso e falou a verdade, sem o saber, é, portanto, pouco proferir a verdade, se não for de coração, e não cometeu dolo com a língua, a língua age dolosamente, se a boca profere uma coisa e no coração está escondida a outra, nem fez o mal ao próximo, é óbvio que se deve considerar próximo todos os homens, nem admitiu injura contra o seu semelhante, quer dizer, não acreditou de bom grado ou temerariamente no delator, 4 4 diante dele o maligno foi reduzido a nada, é perfeito se contra um homem o maligno nada pode, diante dele, isto é, conheça o homem, com toda certeza, que o maligno nada pode, a não ser que a alma se afaste da beleza eterna e imutável de seu criador, e se volte para a beleza da criatura, feita do nada, mas é o próprio senhor quem glorifica aqueles que o temem, o temor do senhor é o começo da sabedoria, as palavras acima tratam dos perfeitos, as que agora o salmista vai proferir pertencem aos principiantes, 5 4.5 jura ao próximo e não engana, não emprestou dinheiro com usura, nem recebeu dons contra inocentes, não são atos grandiosos, mas, quem não os pode praticar, muito menos dirá a verdade no coração, nem deixará de cometer dolo com a língua, mas dirá a verdade que tem no coração também com a língua, sim, sim, não, não, e não há de fazer o mal ao próximo, a saber, a ninguém, nem admitir injura contra o seu semelhante, são ações estas dignas de homens perfeitos, em cuja presença o maligno foi reduzido a nada, no entanto, também relativamente a obras minores, assim conclui, quem assim proceder, jamais será abalado, isto é, chegar às ações maiores, de grande e inabalável firmeza, pois, não foi sem razão que os próprios tempos dos verbos variaram, de tal modo que na primeira conclusão se usou o pretérito, nesta, em, futuro, pois lá se dissera, o maligno foi reduzido a nada diante dele, e aqui, não será abalado eternamente, Salmo 15, comentário 1, título, de Davi, fala no presente, Salmo nosso rei, segundo a natureza humana, o título de rei salientou-se na inscrição, no tempo da paixão, 2, 1.2, reza o salmista, guarda-me, Senhor, pois em te esperei, disse ao Senhor, és o meu Deus, não precisas de meus bens, não esperas tornar-te feliz com os meus bens, 3.3, quanto aos santos que estão em sua terra, os santos que puseram sua esperança na terra dos vivos, cidadãos da Jerusalém celeste, cuja cidadania espiritual, pela âncora da esperança firma-se naquela pátria, denominada com razão terra de Deus, embora ainda estejam corporalmente aqui, na terra, realizou admiravelmente neles todos os seus anelos, nestes santos Deus tornou admiráveis todas as minhas vontades, em proveito deles próprios, porque compreenderam quanto lhes aproveitou a humanidade que a divindade do verbo assumiu, para que eu pudesse morrer, e a divindade unida humanidade, para eu ressuscitar, 4.4, As friaquezas deles se multiplicaram, não para sua ruína, mas a fim de aspirar em um médico, depois, precipitaram-se, multiplicadas as suas enfermidades, apressaram-se em buscar a cura, não os congregarei em reuniões cruentas, suas reuniões não serão carnais, nem os congregarei, aplacado pelo sangue dos animais, nem recordarei seus nomes, proferindo-os com os lábios, transformados espiritualmente, esquecer-se-ão do que foram, já não os chamarei de pecadores, inimigos ou homens, e sim de justos, meus irmãos e filhos de Deus, causa da paz que eu lhes dei, 5.5, Senhor, é ação de minha herança e de meu cálice, comigo eles possuirão a herança, o próprio Senhor, outros escolham, para sua freioção, sonhas terrenas e temporais, ação dos santos é o Senhor, que é eterno, bebem os outros mortíferos prazeres, ação de meu cálice é o Senhor, digo, meu, pois a minha acrescento à igreja, onde está a cabeça, aí se acha também o corpo, tendo em vista a herança, convocarei suas reuniões inebriado pelo cálice, esquecer-me-ei de suas antigas designações, esto que me restituís a herança, para que seja conhecida, também daqueles que liberto, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, não me restituís o que não perdi, mas restituís aqueles que o perderam, o conhecimento de sua glória, e como estou neles, tu me restituís, seis, seis, caíram meus cordéis em partes esplêndida, os limites de minha propriedade, de certo modo sorte caíram em tua glória, assim como a posse dos sacerdotes e levitas é Deus, a minha herança, portanto, é excelente, é ótima a minha herança, não para todos, mas para os que sabem ver, como estou neles, é para mim, sete, sete, bendirei o Senhor que me deu entendimento, possibilitando-me ver e possuir esta herança, além disso, até de noite meus rins me exortaram, além do entendimento, a parte inferior, a carne que assumi, instruí-me até a morte, para que eu experimentasse as trevas da mortalidade, que não existem no intelecto, 8.8 via sempre o Senhor diante de mim, tendo vindo ao que é transitório, não tirei os olhos do permanente, prevendo que, passadas as coisas temporais, voltaria a ele, porque está à minha direita, não serei abalado, ajuda-me a permanecer nele de modo estável, 9.9 isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, esta razão, alegria enche meus pensamentos e exultação transparece em minhas palavras, mais ainda, minha própria carne repousará na esperança, além disso, minha carne não definhará até morrer, mas adormecerá com esperança da ressurreição, 1010, porque não entregarás ao inferno a minha alma, não entregarás ao domínio do inferno a minha alma, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção, não permitirás que se corrompa o corpo santificado, que há de santificar os outros, deste-me a conhecer os caminhos da vida, meu intermédio manifestaste os caminhos da humildade, a fim de que voltem à vida os homens, decaídos pela soberba, como entre eles me encontro, deste-me a conhecer, encher-me-ás de alegria ante a tua face, enchê-los-ás de alegria de tal sorte que não irão procurar outra coisa, quando te houverem visto face a face, uma vez que eu estou neles, encher-me-ás, delícias infindas acham-se a tua destra, delícias encontram-se em teu favor e em tua propiciação no caminhar desta vida, que conduz ao termo, a glória de tua presença, Salmo 16 comentário 1 oração de Davi, oração atribuível ao Senhor, unido à igreja, seu corpo, 2.1.2 atende, ó Deus, a minha justiça, ouve minha súplica, presta ouvidos a minha prece, que não parte de lábios falsos, não chega a ti procedente de lábios enganadores, meu julgamento derive de tua face, isto é, esclarecido pela luz de teu conhecimento, que eu julgue com verdade, ou então, proceda a meu julgamento de tua face, não de lábios falsos, a saber, não sentença ao julgar, senão o que entendo em ti, meus olhos vejam a equidade, refiro-me aos olhos do coração, 3.3. Sondaste meu coração e o visitaste à noite, quer dizer, meu coração foi experimentado pela visita da tribulação, pelo fogo me examinaste e em mim não se encontrou iniquidade, foi denominada noite, que costuma perturbar, e fogo que queima a própria tribulação, com a qual fui examinado e considerado justo, 4.4. Não se ocupe minha boca das obras dos homens, não saia de minha boca, senão que toca a tua glória e teu louvor, mas não trate das obras humanas realizadas à margem de tua vontade, causa das palavras de teus lábios, palavras de tua paz ou de teus profetas, eu segui duros caminhos, enveredei pelos laboriosos caminhos da mortalidade humana e da paixão, 5.5. para firmar meus passos nas tuas veredas, que se torne perfeita a caridade da igreja, através de caminhos estreitos que terminam em teu repouso, para não se modificarem minhas pegadas, não se apagarem as balizas de meu caminho, sinais impressos pelos sacramentos e as escrituras apostólicas, olhem-nos, observem-nos os que almejam me seguir, ou talvez, permaneça eu estável na eternidade, após ter palmilhado duros caminhos e ter firmado meus passos nas estreitezas de tuas veredas, 6.6. Eu clamei, porque me ouviste, ó meu Deus, com livre e válida intensidade, dirigite minhas preces, ouviste-me a orar com menor fervor, para que pudesse rezar instantemente, inclina para mim o teu ouvido e escuta minhas palavras, não se subtraia o entendimento, causa de mim a humilde condição, 7.7. Mostra admiravelmente tuas misericórdias, não se banalizem tuas misericórdias, não aconteça que sejam pouco amadas, 8.8.9. Salvo os quentes esperam daqueles que resistem à tua direita, dos contraditórios diante do favor que me demonstras. Guarda-me, Senhor, com a pupila dos olhos, que é aparentemente pequenina, insignificante, no entanto, ela regula a penetração do olhar que distingue a luz das trevas, assim como o julgamento divino ao discernir justos e pecadores passa pela humanidade de Cristo. O sombra de tuas asas protege-me, no reduto de tua caridade e misericórdia, protege-me da face dos ímpios que me afligiram. 9.9.10. Os inimigos puseram seco a minha alma, engordaram em excesso. Os obesos encheram-se de alegria exuberante depois que sua ambição se saciou de crimes. Sua boca falou com arrogância. Assim, a sua boca falou com soberba, salve rei dos judeus, etc. 10.10.11. Lançaram-me para fora, e então me cercaram. Lançaram-me para fora da cidade. Cercaram-me na cruz. Decidiram crevar os olhos no chão. Fixaram meta do coração os bens terrenos. Julgavam ter perpetrado o grande crime aquele que estavam matando, e mal nenhum eles que o matavam. 11.12. e atacaram-me qual leão impaciente pela presa. Atacavam-me como aquele adversário que rodeia, procurando quem devorar. E como leãozinho encolhido no covil. Leãozinho, o povo, ao qual se disse, sois filhos do diabo, a planejar insídias, assediando e arruinando o justo. 12 e 13 Levanta-te, Senhor. Vai ao encontro deles e suplanta-os. Levanta-te, Senhor. Eles pensam que dormes e não levas em conta as iniquidades dos homens. Ao contrário, sejam eles obcecados pela própria malícia e o castigo vem antecipadamente. Assim, suplanta-os. 13 e 14 Livra dos ímpios a minha alma. Livra a minha alma, ressuscitando-me da morte infligida pelos ímpios. Tua mão tire dos inimigos a tua espada. Minha alma é tua espada, arrebatada pela tua mão. É o poder eterno, a fim de debelar os reinos da iniquidade e separar os justos dos ímpios. Tira dos inimigos, dos meus inimigos. Tua mão, é o poder. Arruinando-os, Senhor, da terra, dispersa-os durante a vida. Senhor, arruinando-os na terra em que habitam, dispersa-os pelo orbe nesta vida, considerada única aqueles que não esperam a vida eterna. Seu ventre se saciou com os teus tesouros. Não apenas os atingirá este castigo visível, mas também sua consciência se encheu de pecados, de modo a se esquecerem de Deus. São trevas que fogem da luz da verdade. Saturaram-se de coisas sórdidas, saturaram-se de imundices, pisoteando as pérolas das palavras de Deus. E deixaram-os sobejos a seus pequeninos, clamando, este pecado caia sobre nós e sobre nossos filhos. 14 e 15 E eu, em, aparecerei ante tua presença com tua justiça. Não me mostrei aos de coração sórdido e tenebroso, cegos para a luz da sabedoria, mas comparecerei justificado em tua presença. Serei saciado ao se manifestar a tua glória. Enquanto eles, saturados de imundices, não me podem entender, eu me saciarei, ao se manifestar a tua glória, naqueles que me conhecem. Na verdade, no versículo, saturam-se de coisas sórdidas. Alguns exemplares trazem, saturaram-se de filhos. Da ambiguidade do texto grego originou-se a dupla tradução 1. Filhos entendemos as obras. Bons filhos são as boas obras. Maus filhos, as más obras. 1 LXX Uion Uion CF Aug Episte 149,5,352 S Salmo 17 Comentário 1 Para o fim Ao servo do Senhor, Davi, isto é, Mão forte, Cristo enquanto homem. Ele dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de Saul. Disse, Pois, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul, rei dos judeus, que o haviam pedido para si. Pois, como se diz que Davi significa mão forte, Saul seria petição. É sabido como o povo pedir a um rei e o recebeu, não segundo a vontade de Deus, mas conforme a sua própria vontade. 2,2 falam neste Salmo Cristo e a Igreja, o Cristo total, cabeça e corpo. Eu te amarei, Senhor, minha força. Eu te amarei, Senhor, que me fortificas. 3,3 Senhor, minha firmeza, meu refúgio, meu libertador. Firmaste-me, Senhor, porque em ti me refugiei. Refugiei-me porque me libertaste. Meu Deus, meu auxílio, nele esperarei. Meu Deus, primeiro me prestaste o auxílio de teu chamado, e então posso esperar em ti. Meu protetor, força de minha salvação. Meu Redentor, meu protetor, porque de mim não presumi, erguendo contra ti a ousadia da soberba, mas em ti mesmo encontrei a força, isto é, a firme exaltação e salvação. Tu me remiste para que eu encontrasse. 4,4, Com louvores invocarei o Senhor e serei salvo de meus inimigos. Não procurando a minha glória, mas a do Senhor, eu o invocarei, e então os erros da impredada não terão como me prejudicar. 5,5 envolveram-me dores de morte, isto é, da carne, e torrentes de iniquidade me perturbaram. A turba iníqua, agitada há algum tempo, como as torrentes pluviais que logo desaparecem, veio aterrorizar-me. 6,6 dores de inferno me cercaram, nos inimigos que me cercaram, visando perder-me. Havia dores causadas pela inveja, que produzem a morte e levam ao inferno do pecado. Colheram-me de surpresa a laços mortais, surpreenderam-me. Pretendiam ser os primeiros a prejudicar-me, mas depois eles a que receberiam a paga. Tais homens arrastam a perdição os seduzidos sua jactância de justiça. Gabam-se, contrapondo seus gentios, mas possuem a justiça só de nome, não na realidade. 7,7 Em minha angústia invoquei o Senhor, e clamei a meu Deus. E ele ouviu a minha voz de seu templo santo. No meu coração, onde Deus habita, ele ouviu a minha voz. E o meu grito em sua presença, meu íntimo clamor diante dele, não atingiu ouvidos humanos, mas atingiu-lhe os ouvidos. 8,8 A terra se agitou e tremeu. Glorificado o Filho do Homem, os pecadores se agitaram e tremeram. E os fundamentos das montanhas se abalaram. A esperança dos soberbos, depositada nos valores mundanos, foi abalada. E estremeceram, porque o Senhor cirou contra eles. A esperança em bens temporais já não tivesse solidez nos corações dos homens. 9,9 Fumegou a sua ira. Subiu lacrimosa a oração dos penitentes, ao conhecerem qual a ameaça de Deus aos ímpios. Ardeu o fogo de seu rosto. Inflamou-se o fogo da caridade depois da penitência, pelo conhecimento de Deus, que acendeu carvões. Os mortos, que haviam permanecido freios e escurecidos, falta do fogo dos bons desejos e da luz da justiça, novamente acesos e iluminados, reviveram. 10,10 Inclinou o céu para descer. Humilhou o justo, para descer a friaqueza dos homens, calcando aos pés nuvens escuras. Os ímpios, amantes das coisas terrenas, não o conheceram devido às trevas de sua malícia. A terra está sob os seus pés. Qual escabelo? 111 Subiu sobre um querubim e voou. Foi exaltado acima da plenitude da ciência. E então ninguém chega até ele, a não ser pela caridade. A caridade é a plenitude da lei. E logo demonstrou aos que o amam ser ele incompreensível, a fim de que não julgassem compreendê-lo meio de imaginações corporais. E voou-o com as asas do vento. A rapidez, em, com que se mostrou ser incompreensível, acha-se acima das potências da alma, asas que os elevam dos temores terrenos às auras da liberdade. 12,12 Das trevas fez um esconderijo. Criou a obscuridade dos sacramentos e a esperança oculta nos corações dos fiéis, onde ele próprio se escondeu, mas não os abandonou. No meio destas trevas também caminhamos pela fé e não pela visão, enquanto esperamos o que não vemos. E é na perseverança que o aguardamos. E ao redor de se formando o seu tabernáculo, os que nele acreditam, tendo-se voltado para ele, rodeiam-no. Ele está em seu meio, auxiliando igualmente aqueles nos quais atualmente habita, como num tabernáculo. Águas tenebrosas nas nuvens do ar. Ninguém, portanto, que entender bem as Escrituras, pensará já estar na luz que aparecerá quando da fé chegarmos à visão, pois a doutrina dos profetas e de todos os pregadores da palavra divina não é clara. 1.3.3 e diante do fulgor de sua face, em comparação com o fulgor que acompanhará a sua manifestação, suas nuvens passaram. Os pregadores da palavra de Deus não se limitam à Judeia, mas passaram aos gentios, lançando granizo e carvões em brasa. Em figura, são repreensões que fustigam como granizo os corações endurecidos. Se, em, uma terra cultivada e fértil, isto é, um ânimo piedoso, os recebe, a dureza do granizo resolve-se em água. O terror de uma repreensão, acompanhada de raios e gelo, converte-se em doutrina nutritiva. Os corações, inflamados pelo fogo da caridade, revivem. Esses benefícios se transferiram para os gentios, levados pelas nuvens do Senhor. 14.14 do céu o Senhor trovejou. O Senhor fez ressoar do coração do justo ao dar as confiança evangélica. E o Altíssimo elevou a voz, para que arretivéssemos e ouvíssemos coisas celestes nas profundezas das coisas humanas. 15.15 enviou as suas flechas e dispersou-os. Enviou os evangelistas que voaram em linha reta, com as asas das virtudes, não suas próprias forças, mas pelas forças de quem os enviou. E dispersou aqueles em favor dos quais foram enviados, a fim de serem para um zodor que da vida leva a vida, para outro zodor que da morte leva a morte. Multiplicou os raios e apavorou-os. Multiplicou os milagres e os aterrorizou. 16.16 e apareceram as torrentes das águas. Apareceram as fontes de água a jorrarem para a vida eterna, brotadas mil dos pregadores. E desvendaram-se os fundamentos do orbe da terra. Foram revelados os profetas, que não foram entendidos, com os quais se havia de edificar o orbe da terra que crê no Senhor. Ante as tuas repreensões, ó Senhor, que clamas, o reino de Deus está próximo. E ao sopro do furacão de tua cólera, pregando, se não vos converterdes, perecereis todos de modo semelhante. 17.17 do alto estendeu a mão e recebeu-me, chamando-me dentre os gêntios para obter a herança. A igreja agumariosa, sem ruga, nem mancha, retirou-me da imensidão das águas, da multidão dos povos. 18.18 livrou-me de inimigos poderosos. Libertou-me de inimigos prevalentes, que afligiam e transtornavam minha vida no tempo. E daqueles que me odiaram quando se tornaram mais fortes do que eu, todo o tempo em que lhes estive sujeito, ignorando a Deus. 19.19 surpreenderam-me no dia da aflição. Foram os primeiros a me prejudicar, enquanto possuo um corpo mortal e sujeito à tribulação. Mas o Senhor se fez o meu apoio. Depois de conturbado e abalado o sustentáculo dos prazeres terrenos pela amargura das misérias, o Senhor se fez o meu apoio. 20.20 conduziu-me para um lugar espaçoso. Como eu sofrei-lhe angústias carnais, levou-me para o espaço espiritual da fé. Salvou-me porque eu me quis bem. Antes que eu quisesse, livrou-me de poderosos inimigos, invejosos que eu já o amava e daqueles que me odiavam. Porque eu amo. 21.21 o Senhor me retribuirá segundo a minha justiça, a justiça da boa vontade, porque Ele me ofereceu a misericórdia antes que eu tivesse a vontade inclinada ao bem. E segundo a pureza de minhas mãos me recompensará. Ele me retribuirá de acordo com a pureza de meus atos, tendo-me dado a possibilidade de praticar o bem, e conduzindo-me ao campo espaçoso da fé. 22.22 porque observei os caminhos do Senhor. A amplidão das boas obras, provenientes da fé, me consiga também a longaminidade de perseverar. 23.22.23 não me portei como ímpio diante de Deus, porque ante meus olhos acham-se todos os seus juízos. Todos os seus juízos, isto é, contemplo instantemente os prêmios dos justos, as penas dos ímpios, os flagelos dos que necessitam de correção, as tentações dos que devem ser provados. E de mim não afastei as suas justiças. Assim agem os que desanimam o subufardo da justiça e são como os cães que voltam ao próprio vômito. 24.24. 25.24 estarei sem mácula diante dele e guardar-me-ei da minha iniquidade. 25.25 o Senhor me retribuirá segundo a minha justiça. Não só, portanto, devido à intensidade da fé, que opera pela caridade, mas ainda a causa da duração da perseverança, o Senhor me retribuirá segundo a minha justiça. E conforme a pureza de minhas mãos ante seus olhos. Não a pureza visível aos homens, mas a que se apresenta aos seus olhos. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E isto se refere à elevação da esperança. 26.26. Com o santo serás santo. Pensamento secreto e profundo este. Com o santo serás santo, porque esto que santificas, e com o inocente serás incoco. A ninguém prejudicas, mas cada um é castigado com o silício de seus pecados. 27.27. Com eleito serás eleito. Serás escolhido aquele a quem escolhas. E com o perverso serás adverso. Parecerás errado aos perversos. Conforme eles dizem, o modo de agir do Senhor não é reto. Na verdade, o caminho deles é que não é reto. 28.28. Porque salvarás o povo humilde. Parece errado aos perversos salvares os que confessam os seus pecados. E humilharás o olhar a soberbo. Humilharás os que desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria. 29.29. Senhor, farás brilhar a minha lâmpada. Não é nossa luz que radiamos. És tu, Senhor, que farás resplandecer a minha lâmpada. Iluminarás, meu Deus, as minhas trevas. Trevas somos nós, causa de nossos pecados. Tu, meu Deus, iluminarás as minhas trevas. 30.30. Porque me livrarás da tentação. Ficarei livre da tentação. Não minhas forças, mas teu auxílio. E com meu Deus escalarei a muralha. Não posso mim mesmo. Com meu Deus escalarei a muralha, que os pecados levantaram entre os homens e a Jerusalém celeste. 31.31. Meu Deus, imaculado é o seu caminho. O Senhor, meu Deus, não vem até os homens, a não ser que se limpe o caminho da fé para ele a passar, porque seu caminho é imaculado. As palavras do Senhor são examinadas através do fogo. As palavras do Senhor são provadas pelo fogo da tribulação. Ele é o protetor de todos os que nele esperam, e todos os que não esperam em si mesmos. Mas nele, não são consumidos pela tribulação, pois a esperança segue a medida da fé. 3.2.32. Pois, quem é Deus a não ser o Senhor? A ele servimos. E quem é Deus senão o nosso Deus? Quem é Deus fora do Senhor, que possuiremos como filhos? Qual a herança esperada após uma fiel servidão? 33.33. Esse Deus que me singiu de fortaleza. Deus me singiu de fortaleza para que as concavidades escorregadias da cupidez não impeçam minhas obras e meus passos. E ofereceu-me um caminho sem mácula. Apresentou-me o caminho imaculado da caridade, onde vá até ele, assim como é sem mácula a vida fé, pela qual ele vem a mim. 3.4.34. Deu uma agilidade aos pés como as dos servos. Deu agilidade ao meu amor, dando-lhe meios de transpor os embaraços espinhosos e sombrios deste século. E nas alturas me firmará. Fixará minha meta na celeste morada, para ser repleto de toda a plenitude de Deus. 35.35. Destra minhas mãos para peleja. Ensina-me a agir e vencer os inimigos, que se empenham nos interceptar o ingresso aos reinos celestes. Tornou meus braços semelhantes a um arco de bronze. Fizeste infatigáveis os meus esforços nas boas obras. 36.36. Deste-me salutar proteção e tua direita me sustentou. Apoiou-me o favor de tua graça. Teu ensino orientou-me até o fim. Tua correção, não me deixando desviar, orientou-me, e então dirijo todas as minhas ações àquele fim que me une a ti. Teu próprio ensinamento me instruirá. A correção me ensinará como chegar ao porto para onde ele me encaminhou. 37.37. Porque alargaste o caminho sob meus pés. As angustias carnais não me impedem, porque me ampliaste a caridade, ativa e alegre, mesmo relativamente ao que está abaixo de mim, coisas e membros mortais. E as minhas pegadas não se apagaram. Meus passos não se enfrei e aqueceram, nem desapareceram as pegadas que deixei. Assim, meus seguidores podem limitar-me. 38.38. Perseguirei meus inimigos e os alcançarei. Perseguirei os meus afetos carnais para não ser aprisionado eles. Apanhá-los-ei a fim de exterminá-los. E não regressarei até que desapareçam. Não desistirei de tal intento, enquanto não desapareceram os importunos. 39.39. Esmagá-los-ei e não poderão manter-se de pé. Não persistirão contra mim. Cairão debaixo de meus pés. Uma vez derrubados, farei prevalecer os objetos de meu amor, que estarão eternamente comigo. 40.40. Singiste-me de força para a luta. Refreaste com a virtude os meus desejos carnais. Não me deixando tropeçar na luta. Abateste sob meus pés os que se levantavam contra mim. Apanhaste numa armadilha os meus perseguidores. Caíram sob meus pés os que ambicionavam estar acima de mim. 41.41. Impuseste meus inimigos atrás de mim. Fizeste meus inimigos retrocederem e tomarem posição atrás de mim e me seguirem. E dispersaste os que me odiavam. Arruinaste os outros inimigos, persistentes no ódio. 42.42. E dois clamaram e ninguém os salvou. Quem poderia salvar os que tu não salvas? Ao Senhor. Mas ele não os ouviu. Não clamaram a qualquer. Mas ao Senhor. Ele, em, não julgou dignos de serem ouvidos os que não desistiram de sua malícia. 43.43. Desei de reduzí-los como ao pó que o vento leva. Eu os pulverizarei. São áridos. Rejeitam a chuva da misericórdia de Deus. Orgulhosos. Inchados de soberba. Serão arrebatados. Perdendo sua esperança firme e inabalável. Como se fossem arrancados a solidez e estabilidade da terra. Vou varrê-los como se varre o lodo das praças. Eu os varrerei dos caminhos largos da perdição. Palmilhados muitos. Luxuriosos e lascivos. 44.44. Livrar-me-ás das contradições do povo. Libertar-me-ás das contradições daqueles que disseram. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. 45.44.45 Tu me constituirás chefe das nações. Um povo que eu não conhecia pôs-se a meu serviço. Serviu-me o povo dos gentios. Que não recebeu minha presença corporal. Logo que ouviu, obedeceu-me. Não me viu com os próprios olhos. Mas acolhendo meus pregadores, obedeceu-me logo que ouviu. 46.46. Mentiram-me os filhos dos estrangeiros. Mentiram-me. Não meus filhos. Mas filhos de estrangeiros. Aos quais foi dito com razão. Vós sois do diabo. Vosso pai. Os filhos dos estrangeiros envelheceram. Trouxe-lhes o novo testamento para se renovarem. Mas permaneceram unidos ao homem velho. E claudicaram em seus caminhos. Mancos. Porque retiveram o antigo testamento e rejeitaram o novo. Ficaram claudicantes. Mesmo na antiga lei. Seguiam antes suas próprias tradições do que a lei de Deus. Questionavam-a acerca de abluções das mãos. Abriam para si caminhos. De terra abatida. E desviam-se das vias dos preceitos de Deus. 47.47. Viva o Senhor. Bendito meu Deus. O desejo da carne é morte. O Senhor. Em. Vive e é bendito meu Deus. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Não concebe o Deus de minha salvação a maneira terrena. Nem espere salvação na terra. E sim no alto a salvação que dele procede. 48.48. Esse Deus que me proporciona vingança e sujeita meus povos. Deus que me vingas. Submetendo-me os povos. Meu libertador de inimigos iracundos. Os judeus que clamavam. Crucifica-o. Crucifica-o. 49.49. Tu me levarás acima dos que se ensurgem contra mim. Os judeus que se ergueram contra mim na paixão. Tu me exaltarás. Em minha ressurreição. Livrar-me-ás do homem inico. Libertar-me-ás de seu domínio inico. 50.50. E sulovar-te entre as nações. Senhor. Min. As nações te louvarão. Senhor. E cantarei salmos a teu nome. Minhas obras mais amplamente te fará conhecido. 51. 51. Fases magníficas. Salvação do próprio rei. Deus engrandece. Tornando admirável a salvação concedida aos fiéis seu filho. Tratas misericordiosamente o teu ungido. Deus é misericordioso para com seu ungido. Davi. E a sua posteridade para sempre. Misericordioso para com o próprio libertador. Dotado de mão poderosa. Vencedor do mundo e para com os que ele gerou para sempre. Pela fé no evangelho. Todas as expressões deste salmo. Não aplicáveis ao próprio Senhor. Isto é. A cabeça da igreja. Sejam relacionadas à igreja. Fala nele o Cristo total. No qual estão incluídos todos os seus membros. Salmo 18.1. Comentário 1 para o fim. Salmo de Davi. O título é bem conhecido. Não é nosso Senhor Jesus Cristo quem fala a tais coisas. Mas a seu respeito são proferidas. 2.2 narram os seus a glória de Deus. Os evangelistas são justos. Nos quais Deus habita como nos céus. Eles expõem uma glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou a glória que o Filho deu ao Pai. Na terra. E proclama o firmamento às obras de suas mãos. E o firmamento. Devido ao temor. Transformado em céu pela confiança conferida pelo Espírito Santo. Anuncia os feitos poderosos do Senhor. 3.3. O dia ao dia profere a palavra. O Espírito revela aos espirituais o verbo da imutável sabedoria de Deus. Isto é. Que no princípio o verbo era Deus. Junto de Deus. E à noite à noite anuncia a ciência. Também a mortalidade da carne. Insinuando a fé aos homens carnais. Como se estivessem longe. Anuncia a futura ciência. 4.4. Não são linguagens. Nem discursos. Sons imperceptíveis. Como se não tivessem sido ouvidas as vozes dos evangelistas. Conquanto o evangelho tenha sido pregado em todas as línguas. 5.5. Seu som repercutiu toda a terra e em todo o orbe as suas palavras. 6.6. No sol armou a sua tenda. O Senhor. Em. Combatendo contra domínios dos erros temporais. E havendo de trazer a terra a espada e não a paz. Levantou uma tenda de campanha no tempo. Ou seja em sua manifestação. A economia de sua encarnação. E este. Qual esposo que sai do talamo? Ele saiu do ventre virginal. Onde Deus se uniu à natureza humana. Qual esposo a esposa? Deu saltos de gigante a percorrer o caminho. Sendo fortíssimo. Deu saltos e precedeu aos demais. Incomparável virtude. Não se deteve. Mas correu pelo caminho. Pois não se deteve no caminho dos pecadores. 7.7. Nasce numa extremidade do céu. A processão pela qual nasceu do Pai. Não é temporal. Mas eterna. E seu percurso vai até a outra extremidade. Chega. Pela plenitude da divindade. A igualdade com o Pai. Ninguém se subtrai a seu calor. Mas como o verbo também se fez carne e habitou entre nós. Assumindo a nossa mortalidade. Não permitiu a mortal algum se semir da sombra da morte. Contudo. Até aí penetrou o calor do verbo. 8.8. A lei do Senhor é imaculada. Converte as almas. A lei do Senhor é ele mesmo que não veio abolir a lei. Mas cumpri-la. É lei imaculada. Porque ele não cometeu pecado. Nem se encontrou mentir em sua boca. Não oprime as almas como jugo da escravidão. Converte-as. Levando-as a imitá-lo livremente. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos pequeninos. O testemunho do Senhor é fiel porque ninguém conhece o Pai. Senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. São coisas escondidas aos sábios e reveladas aos pequeninos. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas dá a graça aos humildes. 9.9. As justiças do Senhor são retas. Alegram os corações. São retas todas as justiças do Senhor. Ele não ensinou o que não havia praticado. A fim de que se alegrasse de coração quem o imitasse. Em ações livres. Realizadas com caridade e não com temor serviu. O preceito do Senhor é luminoso. A claros olhos. O luminoso preceito do Senhor. Tirado o véu das observâncias carnais. Ilumina a visão do homem interior. 10.10. O temor do Senhor é casto. Permanece pelos séculos dos séculos. O temor do Senhor. Não das sanções da lei. Das extorsões de bens temporais. Cujo amor leva a uma fornicação. Mas o temor casto. Pelo qual a igreja. Quanto mais ardentemente ama o esposo. Mais cuidadosamente evita ofendê-lo. O perfeito amor. Portanto. Não expulsa esse temor. Que permanece pelos séculos dos séculos. 11.10.11 Os juízos do Senhor são verdadeiros. Justificam-se si mesmos. Os juízos do Pai que a ninguém julga. Mas confiou ao Filho todo julgamento. De fato. Justificam-se imutavelmente. Deus a ninguém engana. Seja que ameaça ou prometa. E ninguém pode livrar os ímpios do suplício que ele inflige. Ou arrebatar aos piedosos o prêmio que lhe dá. Muito mais desejáveis do que o ouro e a pedra preciosa. Muito pode ser o ouro e a pedra. O salmista quer dizer muito preciosa. Ou muito desejável. No entanto. Os juízos de Deus são mais desejáveis do que as pompas deste mundo. Anelar elas é tornar indesejáveis os juízos de Deus. Temidos ou desprezados. Ou incríveis. Se alguém é ouro e pedra preciosa. E isso não é consumido pelo fogo. Mas é recolhido no tesouro de Deus. Prefere-se os juízos de Deus. Cuja vontade prepõe a sua. Mais doce do que o mel e o favo. Se alguém é mel. Porque já livre dos vínculos desta vida. Espera o dia de entrar no banquete de Deus. Ou se ainda é favo. Envolvido nesta vida. Será com a qual mel não se mistura ou enchê-lo. Mais doces são para ele os juízos de Deus do que ele próprio para si. Mais doces do que o mel e o favo. Doze doze. Se o teu servo os guarda. É amargo o dia do Senhor para os inobservantes. Grande é a recompensa desta observância. A grande recompensa não consiste num bem exterior. Mas na própria observância dos juízos de Deus. Grande. Porque trazem alegria. 1.3.13 Quem entende os próprios delitos. Que suavidade pode haver nos delitos. Se não são entendidos. Quem entende os delitos. Que fecham os olhos daquele para quem a verdade é suave. Os juízos de Deus são desejáveis e doces. Como as trevas tapam os olhos. Os delitos obscurecem a mente. E não deixam ver a luz. Nem a si mesmo. 1.4.14 Purifica-me, Senhor. De meus pecados ocultos. Das concupiscências em mim latentes. Purifica-me, Senhor. E dos alheios. Poupa teu servo. Não seja seduzido eles. Quem está livre dos seus. Não se deixa prender pelos alheios. Preserva, portanto. Das paixões alheias. Quem não é soberbo. Quer ficar Senhor de si. Todavia. Servo teu. Se me não dominarem. Então serei imaculado. Se não me dominarem meus pecados ocultos e os alheios. Então serei imaculado. Não existe terceira origem do pecado. Além do próprio oculto. No qual caiu o diabo. E o alheio. Pelo qual o homem foi seduzido. Consentiu. Fê-lo próprio. E serei purificado do maior delito. Qual? A não ser a soberba. Não há delito maior do que apostatar de Deus. Início da soberba do homem. E de fato é imaculado quem não cometeu tal delito. O último para os que votam para Deus. O primeiro dos que deles se afastaram. 1.5.15 Serteão agradáveis as palavras de minha boca. E a meditação de meu coração estará sempre em tua presença. A meditação de meu coração não visa a jactância de agradar aos homens. Porque nele já não se aninha a soberba. Mas acha-se sempre em presença de ti. Que investigas a consciência pura. Senhor. Meu auxílio. Meu Redentor. Senhor. Meu auxílio. Quando tendo a ti. Porque és meu Redentor. Afim de que tendo a ti. Ninguém atribua sua própria sabedoria o retorno a ti. Ou as suas próprias forças o alcançar-te. Não seja repelido-te. Que resistes aos soberbos. Porque ele não foi purificado do maior delito. Nem se tornou agradável em tua presença. Tu nos redimes para nos convertermos e nos ajudes para chegarmos a ti. 2. Sermão ao povo. Um tendo pedido ao Senhor que nos purifique dos pecados ocultos. E preserve os seus servos dos alheios. Entendamos o que isto quer dizer. Para não cantarmos como aves canoras e não segundo a razão humana. Pois, também os meuros, os papagaios, os corvos, as pegas e outras aves semelhantes. Muitas vezes aprendem dos homens a imitar sons que não entendem. Cantar sabiamente é dom da vontade divina à natureza humana. Sabemos que lamentavelmente muitos homens maus e luxuriosos cantam canções dignas de seus ouvidos e de seus corações. Tanto piores são quanto não ignoram o que cantam. Sabem que cantam infamias e cantam nas com gosto tanto maior quanto mais imundas são. Consideram-se alegres na medida que são torpes. Nós, em que aprendemos na igreja a cantar as palavras de Deus. Juntos esforcemos no ser que está escrito. Feliz o povo que entende o júbilo. Conseguinte, caríssimos. Devemos também com serenidade de coração conhecer e ver aquilo que cantamos com vozes unísonas. Cada um de nós neste cântico rogou ao Senhor, dizendo a Deus, purifica-me, Senhor, de meus delitos ocultos e dos alheios, poupa o teu servo. Se me não dominarem, então serei imaculado e serei purificado do maior delito. Para compreendermos bem o que é isto e que motivo é assim, percorramos brevemente. Quanto tempo o Senhor nos der? O texto do Salmo 2 1 Pois, canta-se a respeito de Cristo. É evidente o que afirmo porque no Salmo se acha escrito. Qual esposo que sai do tal amo? Quem é o esposo se não aquele ao qual se desposou a virgem? Intermédio do apóstolo, casto amigo do esposo. Tomado de casto temor receia que, assim como a serpente enganou astutamente Eva, perca esta virgem esposa de Cristo, a castidade que possui em Cristo. Encontra-se em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a grande e plena graça, de que fala o apóstolo João, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Narram os seus esta glória. Céus são santos, elevados da terra, portadores do Senhor. Embora também os céus, de certa maneira, tenham cantado a glória de Cristo. Quando a narraram? Quando, nascido o mesmo Senhor, uma nova estrela, nunca antes vista, apareceu. No entanto, há céus mais verdadeiros e sublimes, dos quais conseguinte aqui se diz, não são linguagens, nem discursos, sons imperceptíveis. Seu som repercutiu toda a terra e em todo o orbe as suas palavras. De quem, se não dos céus? De quem, a não ser dos apóstolos? Eles narram a glória de Deus, depositada em Cristo Jesus, pela graça, para a remissão dos pecados. Pois, todos picaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente, seu sangue. Se foi gratuitamente, foi de graça. Não seria graça se não fosse gratuita. Nada de bom havíamos feito para merecermos tais dons. Mas ainda, se o suplício não é infligido nada, o benefício é prestado gratuitamente. Não tínhamos mérito algum precedente, mas apenas com o que merecêssemos condenação. Cristo nos salvou pelo batismo regenerador, unicamente em virtude de sua misericórdia e não causa de obras de justiça que tivéssemos feito. Esta é, diria, a glória de Deus. Os céus é narraram. Esta é, digo, a glória de Deus. Não a tua. Nada de bom fizeste. E no entanto recebeste o bem tão imenso. Se, conseguinte, pertences à glória de Deus que os céus narraram. Disse ao Senhor teu Deus, meu Deus. A tua misericórdia antecipa-se a mim. Antecipou-se, pois, a ti. Verdadeiramente antecipou-se, porque nada de bom encontrou em ti. Antecipaste o castigo, ensoberbecendo-te. Ele antecipa-se ao teu suplício, apagando os pecados. Pecador justificado, imprefeito piedoso, condenado assumido ao reino. Disse ao Senhor teu Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Digamos, não a nós, a quem, se fosse como a nós. Digamos, repito, não a nós, porque se agisse como se fosse a nós, apenas teria de nos infligir penas. Não a nós, mas a seu nome dê a glória, porque não agiu conosco segundo as nossas iniquidades. Não a nós, Senhor, não a nós. A repetição confirma, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Souberam nos céus, que anunciaram a glória de Deus. 3.2 E proclamo o firmamento às obras de suas mãos. A expressão, glória de Deus, repete-se aqui com as palavras, obras de suas mãos. Quais as obras de suas mãos? Não se trata, como pensam alguns, de que Deus tenha feito todas as coisas sua palavra. Enquanto o homem, mais importante que elas, criou, ele com as próprias mãos. Não se pense isto. É opinião freaca, pouco apurada. Pois, o verbo fez todas as coisas. Embora se narrem diversas obras de Deus, entre as quais o homem e a sua imagem, todavia, tudo fez ele, e sem ele nada se faz. No tocante às mãos de Deus, também dos céus foi dito, os céus são obra de tuas mãos. O salmista, para evitar que se pense representarem os céus aos santos, acrescentou, Eles perecerão, tu, em, permanecerás. Não somente os homens, mas ainda os céus, que perecerão, foram feitos pelas mãos de Deus, a quem se disse, os céus são obras de tuas mãos. Idêntica a declaração se faz sobre a terra, seu é o mar, e ele mesmo o fez e suas mãos estabeleceram a terra. Se, portanto, fez com as mãos também os céus, com as mãos plasmou a terra, não foi apenas o homem que criou com as mãos. E se foi com a palavra que criou os céus, com a palavra fez a terra, com o seguinte criou igualmente o homem sua palavra. Verbo é idêntico a mãos. Mãos são o mesmo que verbo. Não é membros que se distingue a estatura de Deus, o qual está todo em todo lugar, e lugar nenhum contém. Deus fez com a sabedoria o que fez pela palavra, e com o poder o que fez com as mãos. Pois, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Tudo foi feito meio dele e sem ele nada foi feito. Os céus narraram, narram e narrarão a glória de Deus. Digo, os céus narrarão, isto é, os santos, a glória de Deus, elevados da terra, portadores de Deus, atruando com os preceitos, dardejando com a sabedoria aquela glória de Deus, pela qual nós indignos fomos salvos. O filho pródigo, coagido pela miséria, reconhece sua indignidade, a saber, a que nos torna indignos. Reconhece tal indignidade. O filho menor, peregrino longe do pai, adorador dos demônios, guarda de porcos. Reconhece a glória de Deus, mas forçado pela indigência. Como a glória de Deus nos transformou naquilo que não éramos dignos de ser, diz a seu pai, não sou digno de ser chamado teu filho, infeliz. Através da humildade impetra a felicidade e quanto mais se confesse indigno, mostra-se mais digno. Esta glória de Deus narram os céus, e proclama o firmamento à obra de suas mãos. Céu, firmamento é o coração firme, não o coração tímido. Este anúncio foi dirigido aos ímpios, aos adversários de Deus, aos amantes do mundo, aos perseguidores dos justos. Anúncio é um mundo violento, mas o que poderia ser mundo violento, quando o firmamento proclamava estas coisas? O que proclama o firmamento? As obras de suas mãos. Quais? A glória de Deus que nos salvou, que nos criou para praticarmos boas obras. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não só os homens, mas também os justos. Se é que o somos, foi ele quem nos fez e não nós mesmos. 4.3 O dia ao dia profere a palavra, e a noite à noite anuncia a ciência. O que é isto? Talvez seja fácil e claro de entender. O dia ao dia profere a palavra, simples e claro como o dia. Mas, a noite à noite anuncia a ciência, obscuro, como a noite. O dia ao dia, os santos aos santos, os apóstolos aos fiéis, o próprio Cristo aos apóstolos, aos quais afirmou, vós sois a luz do mundo. Parece evidente e fácil. Como, em, a noite à noite anuncia a ciência. Alguns entenderam de modo muito simples, e talvez seja exato. Pensavam que a sentença tratava do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo viveu na terra. Os apóstolos ouviram isto. Transmitiram-no aos pósteros, como um tempo ao outro. O dia ao dia, a noite à noite. O primeiro dia ao segundo. A noite anterior à seguinte. Porque essa doutrina é pregada dia e noite. Este sentido chão baste a quem bastar. Mas, algumas palavras da Escritura, sua obscuridade, ofereceram a vantagem de darem origem a muitos sentidos. Se a enunciação fosse simples, trataria de uma só questão. Mas como é obscura, subentendem-se muitas. Existe ainda outra explicação. O dia ao dia, a noite à noite. Isto é, o Espírito ao Espírito, a carne à carne. Mais outro sentido. O dia ao dia, os espirituais aos espirituais. E a noite à noite, os carnais aos carnais. Ambos ouvem, apesar de aprenderem de modo diverso. Uns escutam como palavra proferida, outros como ciência anunciada. O que é proferido interessa-se aos presentes. O anúncio toca aos distantes. É possível encontrar várias explicações para céus. Mas precisamos abreviar. Falta-nos o tempo. Digamos só uma conjectura. Quando Cristo Senhor falava aos apóstolos, o dia proferia ao dia a palavra. Quando Judas entregou Cristo Senhor aos judeus, à noite à noite anunciava a ciência. 5.4.5 Não são linguagens? Nem discursos. Sons imperceptíveis. De quem são? A não ser dos seus que narram a glória de Deus. Não são linguagens? Nem discursos. Sons imperceptíveis. Lede nos atos dos apóstolos de que maneira? Ao descer sobre eles o Espírito Santo, todos ficaram dele repletos. E falavam as línguas de todas as nações. Conforme o Espírito lhes dava proferir. Eis aí. Não são linguagens? Nem discursos. Sons imperceptíveis. Não soaram apenas ali onde eles foram repletos. Seu som repercutiu toda a terra. E em todo o orbe as suas palavras. Causa disso é que também nós falamos aqui. Aquele som chegou até nós. Alcançou toda a terra. E apesar disso o heres não entra na igreja. Seu som repercutiu toda a terra. Para que tu entres no céu. Ó filho pestilento. Litigante. Péssimo. Preferes ficar no erro. Ó soberbo. Ouve o testamento de teu pai. Eis aí. O que pode haver de mais simples e mais claro? Seu som repercutiu toda a terra. E em todo o orbe as suas palavras. Acaso será preciso um expositor? Em que te empenhas contra ti mesmo? Queres assegurar-te uma só parte e meio da contenda? Quando podes reter tudo pela concórdia? Seis seis no sol colocou a sua tenda. Sua igreja é manifesta. Não oculta. Escondida. Encoberta. Não quer talvez ficar oculta ao rebanho dos hereges. Foi dito a Davi na sagrada escritura. Tu agiste em segredo. Mas sofrerás a luz do sol? Isto é, fizeste o mal ocultamente, sofrerás o castigo diante de todos. No sol, pois, colocou a sua tenda. Porque, ó herege, foges para as trevas. És cristã. Ouve a Cristo. És servo. Escuta teu senhor. És filho. Atende a teu pai. Emenda-te. Revive. Digamos a respeito de ti também. Estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Não repliques. Que me procuras se pereci. Isso mesmo te procuro. Porque pereceste. Não me procures, retrucas. A iniquidade, causadora de divisão, quer isto. Mas não a caridade que nos faz irmãos. Se procurasse um de meus escravos não seria julgado o improbo. Mas sou denominado o improbo se procuro o meu irmão. É a opinião de quem não possui a caridade freia terna. Eu, contudo, procuro o meu irmão. Irrite-se enquanto procurado quem se aplaca quando encontrado. Procuro o meu irmão. E interpela o meu senhor. Não contra ele. Mas a seu favor. Não direi. Ao interpelar. Senhor. Dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E sim. Dize a meu irmão que possua comigo a herança. Que. Então. Te desvias. Meu irmão. Foge as veredas. Que tentas ocultar-te. No sol colocou a sua tenda. Qual esposo que sai do talamo? Deve saber quem é. Qual esposo que sai do talamo? Deu saltos de gigante a percorrer o caminho. Ele no sol colocou a sua tenda. Isto é. Qual esposo? Quando o verbo se fez carne. Encontrou o talamo no seio da virgem lá. Unido à natureza humana. Saiu de um leito castíssimo. Humilde entre todos. Misericórdia. Mais forte do que todos pela majestade. Deu saltos de gigante a percorrer o caminho. Significa o seguinte. Nasceu. Cresceu. Ensinou. Sofreu. Ressuscitou. Subiu. Percorreu o caminho. Não se deteve. O mesmo esposo. Que assim agiu. Colocou no sol. Em evidência. A sua tenda. A sua santa igreja. Sete. Sete. Queres ouvir qual caminho onde corre rapidamente? Nasce numa extremidade do céu e seu percurso vai até a outra extremidade. Após correr de lá e para lá regressar correndo. Enviou seu espírito. Apareceram umas como línguas de fogo aqueles sobre os quais o espírito veio. O espírito santo veio como fogo, prestes a consumir o feno, que é a carne, e a fundir o ouro e purificá-lo. Veio como fogo, e isso segue-se. Não há quem se subtraia a seu calor. 8.8. A lei do Senhor é imaculada. Converte as almas. Quer dizer, o espírito santo. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos pequeninos, não aos soberbos. Isto faz o espírito santo. 9.9. As justiças do Senhor são retas. Não atemorizam, mas alegram os corações. Temos-lhe o espírito santo. O preceito do Senhor é luminoso. Há claros olhos. Não os embacia. Olhos do coração, não da carne. Olhos do homem interior, não do homem exterior. Assim opera o espírito santo. 10.10. O temor do Senhor. Não é serviu, mas casto. Ama gratuitamente e não receia ser punido. Que é temível, mas não quer ser separado de quem ama. Tal é o temor casto, que a caridade perfeita não expulsa, mas permanece pelos séculos dos séculos. Aqui se manifesta o espírito santo, dando, conferindo tal temor. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Justificam-se si mesmos. Não provocam rixas levando a divisões, mas congregam na unidade. Si mesmos tem este sentido. Aí temos o espírito santo. Aqueles sobre os quais desceu em primeiro lugar falaram as línguas de todos os povos. O fato era anúncio de que ele haveria de congregar na unidade as línguas de todas as nações. Então, um só homem que recebera o espírito santo falava a língua de todos. Agora a própria unidade realiza o mesmo, falando a língua de todos os povos. Também agora um só homem fala a língua de todas as nações. Um só homem cabeça e corpo. Um só homem. Cristo e a igreja. Homem perfeito. Ele esposo e ela esposa. Mas foi dito, serão os dois uma só carne. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Justificam-se si mesmos. Causa da unidade. 11 e 11. Muito mais desejáveis do que o ouro e a pedra preciosa. Muito ouro. Ou muito preciosa. Ou muito desejável. Embora muito. Para o hereje é pouco. Não ama o mesmo que nós. Embora confesse conosco o Cristo. Ama comigo o Cristo que confessa comigo. Quem não quer a mesma coisa, recusa, recalcitra, repele. Para ele não é isto muito mais desejável do que o ouro e a pedra preciosa. Escuta ainda. Mais doce do que o mel e o favo. Mas não gosta de ouvi-lo quem se acha no erro. O mel é amargo ao febre excitante. Apesar de doce e agradável ao curado. Porque é gostoso para quem tem saúde. Muito mais desejável do que o ouro e a pedra preciosa. Mais doce do que o mel e o favo. 12 e 12. Isso o teu servo os guarda. Teu servo comprova, não falando, mas observando, quão doces são eles. Guarda-os o teu servo. Porque agora são doces e em seguida são saudáveis. Grande é a recompensa desta observância. O hereje, em, apegado a sua animosidade. Não vê este esplendor. Não sente esta doçura. 13 e 13.14 Quem entende os delitos? Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Este o servo que guarda a doçura, a suavidade da caridade. O amor da unidade. Eu mesmo, diz, que guardo os juízos. Rogo-te, posto que não há quem entenda os delitos. Não me surpreendam alguns sorrateiramente. Nem me apanhem como a um homem. Purifica-me, Senhor, de meus delitos ocultos. Assim cantamos. Em palavras chegamos a este ponto. Digamos, cantemos também com a inteligência. Cantando oremos. E orando impetremos. Rezemos. Purifica-me, Senhor, de meus delitos ocultos. Quem entende os delitos? Se é possível ver as trevas, os delitos também se entendem. Enfim, quando nos arrependamos dos delitos, estamos na luz. Enquanto se está envolvido no delito, os olhos ficam obcecados e fechados. Não vê um delito. Se tapas os olhos do corpo, não vês os objetos, nem aquilo que o obstrui. Digamos, então, a Deus, que conhece o que purifica e sabe o que cura. Repitamos-lhe. Purifica-me, Senhor, de meus delitos ocultos. E dos alheios poupa teu servo. Meus delitos maculam-se, os alheios afligem-se. Daqueles purifica-me, destes preserva-me. Tira-me do coração os maus pensamentos. O mal conselheiro, isto é, purifica-me, Senhor, dos meus delitos ocultos. E dos alheios poupa teu servo. Estas duas espécies de delitos, o próprio e os alheios, primeiramente apareceram nos primórdios. O diabo caiu o próprio delito. E derrubou Adão com o alheio. O próprio servo de Deus, que guarda os juízos de Deus. Portadores de grande recompensa. Também reza em outro salmo. Não se aproximem de mim os pés da soberba. Nem as mãos dos pecadores me sacudam. Não se aproximem de mim os pés da soberba. Quer dizer, purifica-me, Senhor, de meus delitos ocultos. E as mãos dos pecadores não me sacudam. Isto é, dos alheios poupa teu servo. 14. Se me não dominarem meus delitos ocultos, nem os alheios, então serei imaculado. Não ousa afirmá-lo, suas próprias forças. Mas suplica ao Senhor que o faça. Dirige-se ao Senhor em outro salmo. Dirige os meus passos segundo a tua palavra. E nenhuma injustiça me domine. Se és cristão, não temas teu Senhor, um simples homem. Temes sempre o Senhor teu Deus. Teme o mal que há em ti, isto é, tua concupiscência. Não receias o que Deus fez em ti, mas o que tu mesmo fizeste. O Senhor te fez bom servo. Tu, em teu coração, plasmaste para ti mesmo um mau Senhor. Com justiça estarás sujeito à iniquidade. Com razão estarás sujeito ao Senhor que arranjaste, porque não quiseste ser submisso àquele que te curou. 15. Mas, se me não dominarem, então serei imaculado. E serei purificado do maior delito. De que delito se trata? Que delito maior é este? Pode ser diferente daquele a que vou me referir. Contudo não omitirei minha opinião. Penso que maior delito é a soberba. É possível que seja outro o sentido da frease. E serei purificado do maior delito. Querei saber como é maior delito que derrubou o anjo. Do anjo fez um diabo e eternamente o excluiu do reino dos céus. É grande esse delito. O princípio de todo pecado é o orgulho. E para não o menosprezares, como se fosse leve. Disse, o início do orgulho no homem é renegar a Deus. Não eleve este vício, meus irmãos. A humildade cristã reprova tal vício, em pessoas que aparentam grandeza. Causa da soberba desdenham submeter o pescoço ao julgo de Cristo e ficam mais amarradas sobre o julgo do pecado. Não conseguem se livrar de servir. De fato, não querem servir. Mas servir lhes convém. Recusando servir, nada obtém se não deixar de servir a um bom senhor. Não se livram absolutamente de servir. Porque se não querem servir a caridade, são forçados a servir a iniquidade. Deste vício, cabeça de todos os vícios. Porque dele nascem os demais. Provém apostasia em relação a Deus. A alma mergulha nas trevas e usando o mau livre-arbítrio, comete também os outros pecados. Quem era companheiro dos anjos, dissipa a sua herança numa vida devassa. E constrangido pela indigência se faz guarda de porcos. Devido a este vício, este grande pecado do orgulho, Deus veio a terra humildemente. Esta causa, este grande pecado, grave doença das almas, trouxe do céu um médico onipotente, humilhando até a condição de escravo, infligiu-lhe a freontas, suspendeu o nomadeiro, visando-a que a aplicação de remédio tão eficaz curasse o tumor da soberba. Envergonhe-se, afinal, o homem de ser soberbo, sua causa Deus se fez humilde. Assim, diz o salmista, serei purificado do maior delito, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. 16, 15 e 7 E a meditação de meu coração estará em tua presença. Se não me purificar do maior delito, minhas palavras agradarão aos homens, mas não em tua presença. A alma soberba quer agradar os homens. A humilde procura agradar ocultamente, onde Deus vê. Se acontecer que agrade aos homens causa de uma boa obra, congratule-se com os que sabem apreciar uma boa obra. Não consigo mesmo, pois deve bastar-lhe a realização da boa obra. Diz a Escritura, o nosso motivo de ufania é o testemunho de nossa consciência. Digamos ainda o que segue, Senhor, meu auxílio e meu Redentor. Auxílio no bem. Redentor do mal. Auxílio para que habite em tua caridade. Redentor para me livrares de minha iniquidade. 1. O título foi acrescentado pelos maurinos para distinguir os comentários proferidos para o povo e os ditados somente. Salmo 19, comentário 1 para o fim. Salmo de Davi. O título é bem conhecido. Não é Cristo quem fala, mas o profeta refere-se a Cristo. Cantando o futuro, em forma optativa. 2. 2. O Senhor te ouça no dia da tribulação. O Senhor te atenda no dia em que disseste, Pai, glorifica teu filho. Proteja-te o nome do Deus de Jacó. Pertence-te o povo mais novo, porque o mais velho servirá ao mais novo. 3. 3. Do santuário envia-te auxílio, e de siam te defenda, criando para ti um corpo santificado. 4. A igreja, sustentada pela contemplação, que aguarda tua vinda para as núpcias. 4. 4. Lembre-se de todos os teus sacrifícios. Deus nos recorde todas as injúrias e afreontas que nós sofreste. E teu holocausto lhe seja agradável. Transforme a cruz, onde te ofereceste totalmente a Deus, na alegria da ressurreição. 5. 5. O Senhor te conceda o que deseja teu coração. Dê-te o Senhor. Não o que desejou o coração dos que julgaram poder te aniquilar pela perseguição. Mas segundo os anelos de teu coração, que te ensinaram a utilidade de tua paixão. E realize todos os teus planos. Realize todos os teus planos. Não somente o de dar a vida a teus amigos, para que revivesse o grão morto na terra. E que produziu muito freuto. Mas também o de sobreviver a cegueira em parte a Israel. Até que haja entrado a plenitude das gentes e assim todo Israel se salve. 6. Seis exultaremos com a tua salvação. Exultaremos porque a morte em nada te prejudicará. Assim mostrarás que nem a nós ela pode prejudicar. E nos gloriaremos no nome de nosso Deus. A confissão de teu nome não só não nos arruinará, mas nos engrandecerá. 7. 7. Atenda ao Senhor a todos os teus pedidos. Atenda ao Senhor não só aos pedidos feitos na terra. Mas ainda àqueles com os quais no céu interpelas nós. Agora sei que o Senhor salvou o seu Cristo. Agora foi-me demonstrado pela profecia que o Senhor ressuscitará o seu Cristo. Ouvi-lo-á do céu, seu santuário. Ouvi-lo-á não só da terra, onde pediu que o glorificasse. Mas ainda do céu, onde já estando à direita do Pai intercedendo nós. Difunde o Espírito Santo sobre os que nele acreditam. Pelo poder da salvação de sua destra. Nosso poder provém da salvação com que nos favorece. Ao prestar-nos auxílio na tribulação. De sorte que ao sentirmos nossa freiaqueza. Então é que somos fortes. Por quanto a vã a salvação que vem do homem. Não pertencente à sua direita. Mas à esquerda. Com esta salvação humana se exaltam cheios de soberba. Os pecadores que conseguiram salvar-se temporariamente. 8-8 Uns confiam nos carros e outros nos cavalos. Uns se deixam arrastar pelas vicissitudes dos bens temporais. Outros ostentam orgulhosas honrarias e nelas exultam. Nós, em, exultaremos no nome do Senhor nosso Deus. Nós, ao contrário, colocando a esperança nos bens eternos. Sem aspirar nossa própria glória. Exultaremos no nome do Senhor nosso Deus. 9-9 Eles se emaranharam e caíram. Prenderam-se com a ambição das riquezas temporais. Temendo poupar a vida do Senhor e perder sua terra. Caindo nas mãos dos romanos. Lançaram-se contra a pedra de tropeço. A pedra de escândalo. E caíram. Privados da esperança celeste. Meio deles sobreveio a cegueira em parte a Israel. Porque desconheceram a justiça de Deus. Procurando estabelecer a sua própria. Mas nós nos levantamos e ficamos firmes de pé. Nós, não buscávamos a justiça e alcançamos. Ficamos firmes de pé. Afim de que entrasse o povo das nações. Filhos de Abranão. Suscitados de pedras. Ficamos eretos. Justificados pela fé. Não nossas forças. 10-10 Salve o rei. Que combatendo deu-nos um exemplo de como lutar. Na paixão. Ofereça-lhe também os nossos sacrifícios. Na qualidade de sacerdote. Ressuscitado dentre os mortos e colocado no céu. Ouça-nos no dia em que nós te invocarmos. Nós já te ofereceste. Ouvi-nos no dia em que te invocarmos. Salmo 20 Comentário 1 Para o Fim Salmo de Davi O título já é comum. Canta-se relativamente a Cristo. 2-2 Senhor O rei se regozijará com o teu poder. Senhor Em teu poder meio do qual o verbo se fez carne. Alegrar-se-á o homem Cristo Jesus. E exultará intensamente com a tua salvação. Exultará intensamente porque vivificas todas as coisas. 3-3 Realizaste o desejo de seu coração. Desejou comer a Páscoa e dar a vida quando quisesse. E de igual modo reassumi-lhe e isto lhe concedeste. E não freios traste os votos emitidos seus lábios. Disse ele. Deixo-vos a minha paz. E assim aconteceu. 4-4 Porque o previniste com bênçãos de doçura. Tendo aurido anteriormente a tua doçura, como uma bênção. O féu de nossos pecados não o prejudicou. Ponto Singiste-lhe a freonte com uma coroa de pedras preciosas. No início da pregação, de certo modo, os discípulos, aproximando-se. Se ingiram-no como se fossem pedras preciosas. Ele se realizou o começo do anúncio. 5-5 Pediu-te a vida e lhe a concedeste. Pediu a ressurreição. Dizendo, Pai glorifica teu filho e lhe a deste. A prolongação da vida pelos séculos dos séculos. Tivesse a igreja ao longo dos anos neste século. E depois eternidade nos séculos dos séculos. 6-6 Grande a sua glória e a tua salvação. Imensa é, na verdade, a sua glória e a tua salvação. Quando o ressuscitaste, tu revestiste de glória e grande honra. Mas aumentarás ainda a glória e grande honra. Quando o colocares no céu a tua direita. 7-7 Abençoá-lo-ás nos séculos dos séculos. É a bênção que lhe darás eternamente. Enche-lo-ás de júbilo com a tua presença. Alegrarás com a tua presença aquele que, enquanto homem, elevaste até junto de ti. 8-8 Porque o rei espera no Senhor. O rei não se ensoberbece, mas com coração humilde espera no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo será inabalável. Pela misericórdia do Altíssimo não se perturbará a sua humildade diante da obediência até a morte de cruz. 9-9 Atinge a tua mão todos os teus inimigos. Atinge, ó rei, o teu poder. Ao vieres julgar, a todos os teus inimigos, que não conheceram, em tua humildade. A tua destra alcance todos os que te odeiam. A glória, com que reinas à direita do Pai, alcance-os para puni-los no dia do juízo. A todos os que te odiaram, porque agora eles não a atingiram. 10-10 Faloás uma fornalha ardente. Arderão dentro, devido à consciência de sua própria impiedade. No tempo devido de tua face. No tempo próprio à tua manifestação. Em sua cólera, o Senhor os conturbará e o fogo há de devorá-los. Então perturbados pela vingança do Senhor, depois da acusação da própria consciência, serão lançados ao fogo eterno, para serem devorados. 11-11 Exterparás da terra a sua posteridade, porque terrena, e a sua raça dentre os filhos dos homens. Não contarás as obras deles ou aqueles que eles seduziram, entre os filhos dos homens, chamados para herança eterna. 12-12 O castigo será sua paga, porque os males que lhes pareciam iminentes, em teu reinado, fizeram reverter contra ti, matando-te. Fizeram planos que não puderam executar. Deliberaram os judeus. É de vosso interesse que um só homem morra pelo povo. Não puderam executar seus planos, porque não sabiam o que diziam. 13-13 14-14 De coração e com as obras, celebraremos e tornaremos conhecidas as tuas maravilhas. Salmo 21-1 Comentário 1 para o fim Pelo socorro matutino Salmo de Davi Para o fim Fala o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de sua ressurreição. Esta ressurreição se realizou na manhã do primeiro dia da semana. Ela foi recebida na vida eterna a Cristo, sobre o qual a morte não terá mais domínio. Essas expressões são atinentes à pessoa do Crucificado, pois as palavras iniciais deste Salmo são as que clamou o pendente da cruz, representando o velho homem, cuja mortalidade carregava. Pois, nosso velho homem foi crucificado com ele. 2-2 Deus Meu Deus, olha-me, que me desamparaste, longe de minha salvação. Estou longe de minha salvação, porque a salvação está longe dos pecadores. As vozes de meus delitos, pois estas palavras não são da justiça, mas de meus delitos. Fala o velho homem crucificado, ignorando a causa que Deus o abandonou. Ou certamente, longe de minha salvação estão as vozes de meus delitos. 3-3 Meu Deus, clamarei durante o dia e não me escutarás. Meu Deus, clamarei a Ti na prosperidade desta vida, para que não mudem, mas não ouvirás. Porque hei de clamar com as vozes de meus delitos. E à noite, e não me será atribuída loucura. Efetivamente, clamarei também na diversidade, pedindo a volta da prosperidade, e igualmente não me atenderás. Não hajas assim, para que fique na ignorância, antes a fim de que saiba o que queres que eu suplique. Não com vozes de delitos, provenientes do desejo de vida transitória, mas com palavras de um convertido a Ti, em vista da vida eterna. 4-4 No entanto, habitas no santuário, ó glória de Israel. Habitas no santuário, e isso não atendes às vozes impuras de delitos. És o louvor de quem te vê, e não de quem procurou a própria glória, provando do freuto proibido. De sorte que, depois de ter abertos os olhos corporais, tentou-se esconder de tua presença. 5-5 Em ti confiaram os nossos pais, os justos que não visaram o próprio louvor, mas ao teu, esperaram e os livraste. 6-6 A ti clamaram e foram salvos. A ti clamaram, todavia não com vozes de delitos, distantes da salvação. Isso foram salvos. Em ti esperaram e não foram enganados. Esperaram e a ti esperança não os enganou, porque não depositaram em si mesmos a confiança. 7-7 Eu, em, sou ver-me e não homem. Falo, não mais representando Adão, mas eu próprio, Jesus Cristo, nascido segundo a carne sem intervenção do homem, para ser homem superior aos outros. A fim de que, ao menos assim, a soberba humana se dignasse imitar a minha humildade. O próprio dos homens e a objeção da plebe. Nesta condição, fiz-me o próprio dos homens. A tal ponto que foi dito como maldição e injúria. Tu, sim, és seu discípulo. E a plebe pôde me desprezar. 8-8 9-9 E depois com escárnio sacudiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor. Ele o liberte. Salve-o se é verdade que o ama. Eram estas as palavras murmuradas com os lábios. 10-10 Porque me tiraste das entranhas de minha mãe. Tiraste-me, não só do ventre virginal, mas também do seio da nação judaica. Ainda se acha em volta nas trevas, desta nação. E não nasceu a luz de Cristo todo aquele que põe a salvação na observância carnal do sábado, da circuncisão, etc. És a minha esperança desde o peito de minha mãe. Deus, minha esperança. Não apenas desde que comecei a ser aleitado pela Virgem. Antes mesmo, como disse que fui tirado do ventre sinagoga, também me tiraste do peito da sinagoga, para que não sugasse o hábito carnal. 11-11 Desde que vim a luz, te fui entregue. Desde o seio da sinagoga que não me susteve, mas me lançou fora. Contudo não caí. Tu me seguraste. Desde o ventre de minha mãe és o meu Deus. Desde o ventre de minha mãe, que não fez com que eu, pequenino, me esquecesse de ti. 12-11 12-12 És o meu Deus. Não te afastes de mim, porque a tribulação está próxima. És, portanto, o meu Deus. Não te afastes de mim, porque a tribulação está perto. Está em meu corpo. Não há quem me socorra. Quem me socorre, se não socorres. 13-13 Numerosos novilhos me cercaram. Cercou-me a multidão da plébia arrebatada. Rodearam-me touros cevados. Seus príncipes me rodearam. Alegrando-se com a minha opressão. 14-14 Contra mim abriram a boca. Abriram a boca contra mim. Não com palavras de tuas escrituras. Mas com as oriundas de suas paixões. Como leão rapaz se a rugir. Como sua rapina. Levou-me preso e rugiu. Crucifica-o. Crucifica-o. 15-15 Sinto-me como água derramada. Desconjuntaram-se-me todos os ossos. Sou água derramada. Nela caíram os meus perseguidores. Pelo medo dispersaram-se ao longe os meus discípulos. Sustentáculo de meu corpo. Isto é. A igreja. Meu coração. Como cera. Derreteu-se em minhas entranhas. A minha sabedoria. Registrada nos livros sagrados e referente a mim mesmo. Que eles julgavam endurecida e oculta. Não era entendida. Mas. Depois. Com o fogo de minha paixão. Se lhe que fez. Revelou-se. Foi recebida na memória de minha igreja. 16-16 Minha força secou-se qual vaso de argila. Minha força na paixão ressecou-se. Não como feno. Mas qual argila. Que ao fogo se torna mais consistente. Minha língua pegou-se ao paladar. Conservaram-se meus preceitos. Aqueles cujo intermédio eu haveria de falar. Reduziste-me ao pó da morte. Levaste-me para o meio dos ímpios destinados à morte. E que o vento carrega. Como poeira. Da superfície da terra. 17-17 Muitos cães me cercaram. Rodearam-me muitos a ladrar. Não em prol da verdade. Mas conforme seus hábitos. Um bando de malvados me assediou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Traspassaram-me com cravos as mãos e os pés. 18-18 Contaram todos os meus ossos. Contaram, distendidos no lenho da cruz. Todos os meus ossos. Estiveram a olhar-me e me examinaram. Eles mesmos. Isto é, sem se modificarem. Me observaram e me viram. 19-19 Dividiram entre-se as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. 20-20 Tu, em Senhor, não apartes de mim o Teu auxílio. Tu, em Senhor, ressuscita-me, não no fim dos séculos, como aos demais homens, mas imediatamente. Atende a minha defesa. Cuida de que em nada me prejudiquem. 21-21 Livra a minha alma da língua que separa das garras do cão a minha única. Liberta a minha igreja da violência do povo, que costuma ladrar. 22-22 Salva-me das falsas do leão. Salva-me das falsas do reino deste mundo. E dos chifreios dos unicórnios a minha humildade. Salva-me, em meu abatimento, das grandezas dos soberbos que se exaltam singularmente e não suportam seus pares. 23-23 Anunciarei o Teu nome a meus irmãos. Narrarei o Teu nome aos humildes, que se amam mutuamente, como eu amei os meus irmãos. No meio da igreja te cantarei. No meio da igreja, eu te anunciarei, cheio de alegria. 24-24 Louvai o Senhor, vós que o temeis. Vós que temeis o Senhor, não busqueis vosso próprio louvor, mas louvai-o. Todos os da estirpe de Jacó exaltar-o. Exalte-o à descendência daquele ao qual o mais velho servirá. 25-25 Temeio descendência toda de Israel. Temam-no todos os nascidos para uma vida nova e regenerados para obterem a visão de Deus. Porque ele não rejeitou nem desdenhou a oração do pobre. Não desprezou a prece do pobre, que não se ilude com pompas transitórias. Mas desprezou a prece do que clama com vozes de delitos. E nada viz além desta vida cheia de vaidades. Nem de mim desviou o rosto, como fez aquele que dizia, Clamarei a ti, e não me ouvirás. Quando a ele clamei, ouviu-me. 26-26 O meu louvor não capta louvores para mim, porque meu louvor és tu, que habitas no santuário e atendes. Louvor de Israel, ao santo que te suplica. Confessar-te-ei na grande igreja, na igreja espalhada pelo orbe. Eu te confessarei. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Darei o sacramento de meu corpo e de meu sangue, na presença dos que o temem. 27-27 Os pobres hão de comer e saciar-se. Comerão os humildes que desprezam o mundo e imitar-me-ão. Não haverão de desejar a abundância, nem de recear a indigência neste mundo. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. O louvor do Senhor é efeito de sua saciedade. Seus corações viverão nos séculos dos séculos, pois ele é o alimento do coração. 28-28 Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Recordar-se-ão, pois Deus se afastara dos povos que nasceram para morrer e tendem para as coisas exteriores. Então, hão de se voltar para o Senhor todos os confins da terra. E adotarão em sua presença a todas as famílias das nações. Adorarão em sua consciência as famílias de todas as nações. 29-29 Porque do Senhor é o reino, e ele dominará os povos. Ao Senhor pertence o reino, não aos soberbos. Ele é que dominará os povos. 3-0-30 Comeram e adoraram todos os poderosos da terra. Comeram o corpo de seu Senhor, em condição humilde, até os ricos da terra. Apesar de não se saciarem a ponto de imitá-lo, como os pobres, todavia adoraram. Em sua presença se prostarão todos os que descem à terra. Ele somente vê como cairão os que, apartando-se da convivência celeste, preferiram parecer felizes na terra dos homens. Que não são capazes de ver a ruína deles. 3-1-31 Para ele viverá minha alma. Minha alma, que desprezando o mundo parece morta aos homens. Não viverá em si, mas para ele. E minha descendência há de servi-lo. Minhas obras ou os fiéis dele. Minha causa o servirão. 3-2-32 Proclamar-se-á em honra do Senhor a geração vindoura. Será proclamada em honra do Senhor a geração do Novo Testamento. E os seus anunciarão a sua justiça. Os evangelistas anunciarão a sua justiça. Ao povo que há de nascer e que o Senhor criou. O povo que nascerá da fé, para o Senhor. 2 Sermão ao povo Não devemos calar e compete-vos ouvir aquilo que Deus não quis omitir nas Sagradas Escrituras. A paixão do Senhor, como sabemos, realizou-se uma só vez. Uma só vez Cristo morreu. O justo pelos injustos. Sabemos, temos certeza, sustentamos com fé inabalável que Cristo, uma vez ressuscitado dentro dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. São palavras do apóstolo. Não nos esqueçamos, contudo, de que a ação realizada uma só vez, renova-se anualmente em memorial. Acaso Cristo morre todas as vezes que se celebra a Páscoa? No entanto, a celebração anual de certo modo representa o que outrora se realizou. E assim nos comove, como se vissemos o Senhor pendente da cruz. Não com zombarias, mas com fé. Ao pender do madeiro agora, e já não podemos irritar-nos contra os judeus que zombaram dele moribundo. Mas não agora que reina. Quem é que ainda zomba de Cristo? Desejável seria que fosse um só, fossem dois, que se pudessem contar. Zomba dele toda a palha de sua eira, e geme o trigo, enquanto o Senhor é escarnecido. Este motivo quero gemer convosco. É tempo de chorar. Celebre-se a paixão do Senhor. Tempo de gemer, de chorar. Tempo de confessar, de suplicar. Quem de nós é capaz de derramar lágrimas com dignas de tamanha dor? O que fala o profeta a respeito disso? Quem fará de minha cabeça um manancial de água, e de meus olhos fonte de lágrimas? Se de fato houvesse uma fonte de lágrimas em nossos olhos, nem isto bastaria. Escarnecer de Cristo abertamente, numa questão sobre a qual ninguém pode dizer. Não entendi. A Cristo, possuidor de todo o orbe, atribui-se apenas uma parte. E ao que está sentado à direita do Pai se declara. Aqui está o que possuís. E ao invés de toda a terra, mostra-se-lhe somente a África. Ponto de exclamação. Dois irmãos. O que faremos das palavras que acabamos de ouvir? Se pudessem ser escritas com lágrimas. Quem era a mulher que entrou na sala com um guento? De quem era tipo? Não seria da igreja? O que figurava aquele unguento? Talvez o bom odor mencionado pelo apóstolo? Somos o bom odor de Cristo em todo lugar? Também o apóstolo insinuava a própria igreja. Porque ao dizer, somos, refere-se aos fiéis. E o disse, somos o bom odor de Cristo em todo lugar. Paulo afirma que o bom odor de Cristo em todo lugar, são os fiéis, em geral. Mas se lhe contradiz, apenas a África exala o bom odor. O mundo inteiro é fétido. Somos o bom odor de Cristo em todo lugar. Quem o assegura? A igreja. O vaso de um guento derramado sobre o Senhor significava este bom odor. Vejamos se o próprio Senhor não atesta o mesmo que Paulo. Quando alguns avaros, ladrões, buscavam o próprio interesse. Quer dizer, quando Judas falava daquele unguento, para que este desperdício, poder-se ia vender este perfume em um bom preço e dar dinheiro aos pobres. Queria vender o bom odor de Cristo. Como respondeu o Senhor? Por que molestais esta mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. E o que acrescentarei eu, se o próprio Senhor declarou? Onde quer que venha a ser proclamado este evangelho? Em todo o mundo. Também o que ela fez será contado em sua memória. O que acrescentar? O que tirar? Que dar ouvidos aos caluneadores? Acaso mentiu o Senhor? Ou se enganou? Escolham o que dizer. Ou a verdade mentiu? Ou a verdade se enganou? Onde quer que venha a ser proclamado este evangelho? E se lhe perguntasses, onde será proclamado? Em todo o mundo. Responderia. Ouçamos o salmo e vejamos se é isto o que diz. Ouçamos o que é cantado com voz plangente. Na verdade é lastimável que seja cantado para surdos. Admiro-me, irmãos. Se é que hoje este salmo é lido também no partido de Donato. Desculpai-me, irmãos. Confesso, a misericórdia de Cristo sabe. Fico admirado de que ali existam homens duros como pedras, que não queiram ouvir. O que dizer é surdos, com maior clareza. A paixão de Cristo é descrita de maneira tão evidente que parece o Evangelho. E no entanto, foi anunciada não sei quantos anos antes que o Senhor nascesse da Virgem Maria. Era um pregão anunciar o futuro juiz. Vamos lê-lo quanto permitir o tempo. Não a medida de nossa dor, mas, como disse, quanto a brevidade do tempo permitir. 3.2. Meu Deus, meu Deus, olha-me, que me desamparaste. Ouvimos este primeiro versículo, recitado pelo Senhor na cruz, ao dizer, ele, ele, que se traduz, meu Deus, meu Deus, lama sebastane. Isto é, que me desamparaste. O evangelista verteu e narrou que ele disse em hebraico, meu Deus, meu Deus, que me desamparaste. O que queria dizer o Senhor? Deus não o abandonara, porque ele era Deus. Efetivamente, Deus, filho de Deus, na verdade Deus, verbo de Deus. Ouve como inicia seu escrito o evangelista, exalando que bebera do peito do Senhor e vejamos se Cristo é Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. O próprio verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E quando o verbo, Deus feito carne, pendia da cruz e dizia, meu Deus, meu Deus, olha-me, que me desamparaste. Assim se exprime porque nós lá estávamos com ele, porque a igreja é o corpo de Cristo. Que razão rezou, meu Deus, meu Deus, olha-me, que me desamparaste. A não ser para despertar nossa atenção e nos declarar, este salmo foi escrito a meu respeito. Longe de minha salvação estão as vozes de meus delitos. De que delitos? Se dele foi dito, ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Como então fala, meus delitos? A não ser que reze nossos delitos e fez seus os nossos pecados, para fazer nossa sua justiça. 4.3 Meu Deus, clamarei durante o dia e não me escutarás, e à noite, e não me será atribuída loucura. Falou efetivamente de mim, de ti, dele. Pois, representava seu corpo, isto é, a igreja. A não ser, irmãos, que penseis que o Senhor tinha medo de morrer. Pois disse, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. O soldado não é mais forte do que o general. Basta que o discípulo se torne como mestre. Afirma Paulo, soldado de Cristo Rei, sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo. Ele prefere a morte para estar com Cristo, e o próprio Cristo temeria a morte. A não ser que lhe carregasse nossa friaqueza e assim se expressasse em lugar dos membros de seu corpo que ainda temem a morte. Daí provém aquela voz. Era a voz dos membros, não da cabeça. Igualmente aqui, clamarei durante o dia e a noite, e não me escutarás. Muitos, pois, clamam na tribulação e não são atendidos. Mas isto acontece para sua salvação e não para ser atribuído à loucura. Paulo clamou ao Senhor, rogando-lhe fosse retirado o estímulo na carne e não foi atendido. Quanto a livrar-se dele? Foi-lhe respondido, basta-te a minha graça, porque é na friaqueza que se revela totalmente a força. Com o seguinte, não foi ouvido, mas, não foi para loucura, e sim para sabedoria, a fim de que o homem compreenda que Deus é médico e atribulação medicamento em prol da saúde, e não castigo para condenação. Submetido a tratamento, serás cauterizado, cortado e gritas. O médico não atende a tua vontade, mas considera a tua saúde. 5.4 No entanto, habitas no santuário, ó glória de Israel, habitas naqueles que santificas, e fazes com que entenda o seguinte. Não atendes a alguns, visando ao bem deles, e a outros óveis para sua própria condenação. Paulo não foi atendido para seu bem, o diabo foi ouvido para sua condenação. Ele pediu permissão de tentar a joia e foi-lhe concedida. Os demônios pediram licença para entrar nos porcos e foram ouvidos. Os demônios são atendidos, o apóstolo, não. Mas eles são atendidos para sua condenação, o apóstolo não é ouvido para sua salvação. Não me será atribuído a loucura. No entanto, habitas no santuário, ó glória de Israel. Que razão não ouves também os teus? Que estou dizendo isto? Lembrai-vos de repetir sempre, graças a Deus. Aqui está uma grande multidão, e vieram mesmo os que não costumam vir. A todos é seguro, na tribulação prova-se o cristão, a fim de se ver se não abandone o seu Deus. Pois, tudo vai bem para o homem, ele vai deixando de ser cristão. Ateia-se o fogo para o crisol. O crisol douríveis é um grande mistério. Ali está o ouro, ali está a palha, ali o fogo atua num recipiente pequeno. O fogo não é diferente, mas os resultados divergem. Transforma a palha em cinza, tira as impurezas do ouro. Efetivamente tornam-se melhores aqueles nos quais Deus habita, ao serem provados pela tribulação como ouro. E se o diabo inimigo pedir para provar alguém e ele for concedido, seja meio de dor corporal, prejuízo, perda dos familiares, fixe ele seu coração em quem não se subtrai. Se parece subtrair o ouvido ao que chora, oferece a misericórdia ao suplicante. Sabe como agir o Senhor que nos fez, sabe igualmente como nos refazer. O arquiteto que edificou a casa é bom. Se uma parte dela ruir, ele sabe reparar. 6.5 Vê o que diz o salmista. Em ti confiaram os nossos pais, esperaram e os livraste. Sabemos e lemos a quantos de nossos pais, que nele esperaram. Deus livrou. Libertou o próprio povo de Israel da terra do Egito. Livrou os três jovens da fornalha ardente. Tirou Daniel da cova dos leões. Libertou Susana da calúnia. Todos invocaram e foram libertados. Acaso falhou em relação a seu filho, não o atendendo quando crucificado? Que então não foi libertado aquele que disse, Em ti confiaram os nossos pais e os livraste. 7.7 Eu, em, sou verme, e não homem. Verme, e não homem. Pois o homem é também verme, mas ele é verme, e não homem. Donde vem que não é homem? Porque é Deus. Que, então, de tal modo se humilhou, dizendo, verme. Será porque o verme nasce de carne sem cópula, como Cristo de Maria Virgem. É verme, mas não é homem. Que verme? Porque mortal, nascido sem cópula. Que não homem? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. 8. Vê de quanto sofreram eu, no intuito de falarmos da paixão e tocarmos no assunto com maior pesar. Vê de quanto sofrem eu e, em seguida, qual a razão deste sofrimento? Que freio tu escolheu? Eis que nossos pais confiaram e foram libertados da terra do Egito. Como disse acima, foram tantos que invocaram e logo, no tempo, não na vida futura, mas imediatamente foram libertados. O próprio Jó foi entregue ao diabo que o reclamava. Ficou putrefato e cheio de vermes. No entanto, nesta vida recuperou a saúde e recebeu o dobro de que perdera. O Senhor, ao invés, foi flagelado e ninguém o sustentava. Foi coberto de escarros e ninguém o socorria. Recebeu bofetadas e ninguém acudia. Foi suspendido no madeiro e ninguém o livrou. Clamou. Meu Deus! Meu Deus! Que me desamparaste! E não foi atendido. Que, meus irmãos! Qual a razão? Em castigo de que delito, tamanho sofrimento, tudo o que sofreia é preço. De que preço tanto padecimento? Narremos os fatos. Vejamos como se explicam. Em primeiro lugar, perguntemos o que sofrem eu e em seguida que motivo. Vejamos como são os próprios inimigos de Cristo os que confessam terem lhe sofreído tanto, sem querer que se saiba o motivo. Isso, ouçamos tudo neste Salmo. O que sofrei eu? Qual a razão? Guardai estes dois pontos. O que e que? Agora explicarei o que. Não nos alonguemos e melhor recebereis as próprias palavras do Salmo. Vede os padecimentos do Senhor. Cristãos! Atenção! O próprio dos homens. Abjeção da plebe. 98.9 E todos os que me viam riam-se de mim. Falavam torcendo os lábios e meneavam a cabeça. Confiou no Senhor. Ele o liberte. Salve-o se é verdade que o ama. Mas, qual o motivo que falavam assim? Porque eles se fizeram homem. Falavam como se combatessem um homem. 10.10 Porque me tiraste das entranhas de minha mãe. Acaso diriam isto contra o verbo que era no princípio? E o verbo estava com Deus? O verbo, pelo qual tudo foi feito não foi tirado do ventre. A não ser porque o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Tu me tiraste das entranhas de minha mãe. Desde o peito de minha mãe. És meu Deus. Pois, antes dos séculos és meu pai. Desde o peito de minha mãe. És o meu Deus. 11.11 Desde que vim a luz. Te fui entregue. Isto é. És a minha única esperança. Enquanto o homem. Freiaco. Verbo feito carne. Desde o ventre de minha mãe. És o meu Deus. Não causa de ti. Meu Deus. Tua causa és meu pai. Mas desde as entranhas de minha mãe. És meu Deus. 12.12 Não te afastes de mim. Porque a tribulação está próxima. Não há quem me socorra. Veio abandonado. E aí de nós. Se ele nos abandonar. Porque não haverá quem nos socorra. 13.13 Numerosos novilhos me cercaram. Rodearam-me toros cevados. O povo e os príncipes. O povo. Novilhos numerosos. Os príncipes. Touros cevados. 14.14 14.14 Contra mim abriram a boca. Como leão rapaz se a rugir. Ouçamos o rugido deles no evangelho. Crucifica-o. Crucifica-o. 15.15 Sinto-me como água derramada. Desconjuntaram-se-me todos os ossos. Chama-se de ossos. O seu esqueleto. Pois os ossos dão firmeza ao corpo. Quando foi que se lhe desconjuntaram os ossos? Quando disse. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Dispersou as partes firmes e ficou como água derramada. A água derramada lava-o e rega. Cristo se derramou como água. Foram lavados os imundos. E regadas as mentes. Meu coração. Como cera. Derreteu-se em minhas entranhas. Chama de entranhas os freacos na igreja. Como foi que seu coração se fez de cera. Seu coração. Suas escrituras. Quer dizer. Sua sabedoria contida nas escrituras. Pois a escritura estava selada. Ninguém entendia. O senhor foi crucificado e ela lhe que fez-se como cera. Para que os freacos a entendessem. Daí também rasgar-se o véu do templo. Porque se revelou o que estava velado. 16.16 Minha força secou-se qual vaso de argila. Foi magnífica a afirmação. Meu nome se fortificou com a tribulação. A argila é mole antes de passar pelo fogo. Depois torna-se resistente. Assim o nome do senhor antes da paixão era desprezado e depois honrado. Minha língua pegou-se ao paladar. Este membro apenas nos serve para falar. Assim que seus pregadores. Isto é. Sua língua. Aderiram ao paladar. Para de seu íntimo aprenderem a sabedoria. Reduziu-me ao pó da morte. 17.17 Porque muitos cães me cercaram. Um bando de malvados me assediou. Veio o evangelho. Traspassaram-me as mãos e os pés. Então abriram-se as chagas. E as suas cicatrizes foram tocadas pelo discípulo hesitante. Que afirmara. Se não puser meus dedos nas cicatrizes das chagas. Não acreditarei. Quando o senhor lhe disse. Vem. E mete a tua mão. Incrédulo. Meteu a mão e exclamou. Meu senhor e meu Deus. E ele. Porque viste. Cresti. Felizes os que não viram e creram. Traspassaram-me as mãos e os pés. 18.18 Contaram todos os meus ossos. Quando pendia. Estendido no madeiro. Não descreveria melhor a distensão do corpo no madeiro do que falar. Contaram todos os meus ossos. 19.19 Estiveram a olhar-me e me examinaram. Olharam e não entenderam. Examinaram e não viram. Pousaram os olhos na carne. Mas o coração não atingiu o verbo. Dividiram entre-se as minhas vestes. Suas vestes. Seus sacramentos puderam ser divididos pelas heresias. Mas havia ali uma veste que ninguém dividiu. E sobre a minha túnica lançaram sortes. A túnica. Contra o evangelista. Era toda tecida de alto abaixo. Portanto. Do céu. Do Pai. Do Espírito Santo. Que túnica é esta? Senão a caridade. Que ninguém pode dividir. O que é esta túnica? A não ser a unidade. Sobre ela lançaram sortes. Ninguém a dividiu. Os heresias puderam separar os sacramentos. Mas não dividiram a caridade. Não podendo dividir. Afastaram-se. Ela. Em. Permanece íntegra. Coube sorte a alguns. Quem a possui está seguro. Ninguém a tira da igreja católica. E se alguém de fora começa a possuí-la. É trazido para dentro. Como a pomba trouxe para a arca o ramo de Oliveira. Dois zero vinte. Tu. Hein. Senhor. Não apartes de mim o teu auxílio. E assim se fez. No terceiro dia ressuscitou. Atende a minha defesa. Vinte e um vinte e um. Da espada livra a minha alma. Isto é. Da morte. Espada é gládio. E gládio deu a entender a morte. Das garras do cão a minha única. Minha alma. Minha única. Cabeça e corpo. Única. A igreja. Das garras. Do poder do cão. Quais são os cães? Os que latem como eles. Sem saber contra que. Nada se lhes fez e ladram. O que fez o transeunte ao cão. No entanto. Ele late. Os que ladram cegamente. Sem discernir contra o a favor de quem. São cães. Vinte e dois. Vinte e dois. Salva-me das falsas do leão. Sabeis quem é o leão rugidor. Que anda ao redor. Procurando a quem devorar. E dos chifreias dos unicórnios a minha humildade. Chame de unicórnios os soberbos. Isso acrescentou. A minha humildade. Vinte e três. Vinte e três. Ouvistes o que Cristo sofreu e sua súplica para se livrar de tais sofreimentos. Vejamos agora que razão padeceu. Javetes, irmãos. Como pode ser cristão quem não se encontra a nação pela qual Cristo sofreu? Já compreendemos o que ele sofreu. Seus ossos foram contados. Ele foi escarnecido. Suas vestes foram divididas. Ainda mais. Lançaram sorte sobre a sua túnica. Cercaram-no homens furiosos e violentos. Desconjuntaram-se todos os seus ossos. Ouvimos aqui e lemos no Evangelho. Vejamos qual a razão de tudo isso. Ó Cristo, filho de Deus. Se não quisesses não terias padecido. Mostra-nos o freuto de tua paixão. Ouve, diz ele, qual foi o freuto. Eu não me calo. Mas os homens são surdos. Escuta qual foi o freuto de ter sofreído tanto. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Vejamos se anuncio o nome de Deus a seus irmãos só em uma parte da terra. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. No meio da igreja te cantarei. É o que acontece agora. Mas, vejamos qual é esta igreja. Uma vez que disse, no meio da igreja te cantarei. Vejamos que igreja é esta, pela qual padeceu. Um trata-se dos donatistas. 24, 24 Louvai o Senhor, vós que o temeis. Em toda a parte onde se teme se louva a Deus. Aí está a igreja de Cristo. Vede, irmãos, se é em vão que nestes dias se repete em todo o orbe. Amém e aleluia. Não se teme a Deus ali. Não se louva. Aparece donato. E diz, de forma nenhuma. Não se teme. O mundo inteiro está perdido. Não tens razão de dizer. O mundo inteiro está perdido. Restou. Então, só uma pequenina parte da África. Cristo nada responde para tapar essas bocas. Não vejo coisa alguma que arranque a língua dos que assim falam. Vejamos. Talvez encontremos. Ainda nos é dito. No meio da igreja. De nossa igreja. Afirma ele. Louvai o Senhor. Vós que o temeis. Vejamos se eles louvam o Senhor. Se é deles que fala o Salmo. Se o Senhor é louvado na igreja deles. Como podem louvar a Cristo os que asseguram. Ele perdeu a terra inteira. O diabo lhe tomou tudo. E ele ficou só com uma parte. Examinemos ainda o Salmo. Diga mais abertamente. Fale com maior clareza. Nada que precise de explicação. Nada de suspeitoso. Todos os da estirpe de Jacó. Exaltário. Talvez nos repliquem. Nós é que somos a raça de Jacó. Será verdade? 25-26 temeio descendência toda de Israel. Ainda retrucam. Nós é que somos a descendência de Israel. Deixemos-los dizer. Porque ele não rejeitou nem desdenhou a oração dos pobres. De quais? Dos que não contam consigo mesmos. Verifiquemos se são pobres os que afirmam. Nós somos justos. Cristo clama. Longe de minha salvação. As vozes de meus delitos. Mas. Digam ainda o que quiserem. Nem desviou de mim o rosto. Quando a ele clamei. Ouviu-me. Em que ouviu? Para que? 26-25 Diante de ti. O meu louvor. Diante de Deus. O seu louvor. Insinua não esperá-lo de um homem. Acrescentem o que lhe quiserem. Já começaram a queimar. O fogo já está chegando. Não há quem possa se subtrair ao seu calor. Apesar disso. Digam ainda. Também nós lhe apresentamos nosso louvor. E não presumimos de nós mesmos. Continuem. Confessar-te-ei na grande igreja. Aqui. A meu ver. Começa-se a aprofundar. Qual é? Irmãos. A grande igreja. A grande igreja seria uma parte pequenina da terra. A grande igreja é a terra inteira. Agora. Se alguém replicar a Cristo. Tu disseste. Na grande igreja. Confessar-te-ei. Dizem-nos. Qual é a grande igreja? Ficaste com o bocado da África e perdeste o mundo inteiro. Derramaste o sangue pelo todo. Mas sofreste o ataque de um invasor. Assim nos dirigimos ao Senhor. Como que interrogando. No entanto. Sabemos o que há de responder. Suponhamos que não sabemos o que dirá. Ele não nos responderá. Ficai tranquilos. Prossigo para que ninguém duvide. Aguardemos o que ele vai dizer. Queria me pronunciar desde já. Sem permitir que os outros interpretem de modo diferente a palavra de Cristo. Na grande igreja. Tu afirmas que ele ficou com a ínfima parte. E ainda ousas afirmar. A nossa igreja também é grande. Que te parece? Bagai e tamugade. Se o salmo nada diz que os faça calar. Continuem a afirmar que a grande igreja abrange só no mídia. 27.27.28 Vejamos. Ouçamos outra vez o Senhor. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Quais são os seus votos? O sacrifício que ofereceu a Deus. Sabeis qual sacrifício? Os fiéis conhecem os votos que cumpriam na presença dos que o temem. Pois continua o salmista. Os pobres hão de comer e saciar-se. Os pobres comem. Os ricos. Hein? Não se saciam. Porque não têm fome. Comerão os pobres. Destes era Pedro. O pescador. Destes eram outros pescadores. João e seu irmão Tiago. Destes igualmente era o publicano Mateus. Pertenciam aos pobres que comeram e se saciaram. Sofreram o mesmo sacrifício que aquele do qual se alimentaram. Cristo ofereceu a ceia. Entregou a sua paixão. Sacia-se quem o imita. Os pobres imitaram. Sofreram seguindo as pegadas de Cristo. Os pobres hão de comer. Mas. Que são pobres? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Os ricos louvam a si mesmos. Os pobres louvam o Senhor. Que são pobres? Porque louvam. Procuram o Senhor. O Senhor é a riqueza dos pobres. Tem a casa vazia e o coração cheio de riquezas. Procurem os ricos encher o cofre e os pobres buscam encher o coração. Com ele repleto. Louvem o Senhor os que o procuram. E vede. Irmãos. Qual a riqueza dos verdadeiramente pobres? Não se encha no cofre e nem no celeiro. Nem no depósito. Seus corações viverão nos séculos dos séculos. 28. Isso. Atenção. O Senhor sofreu. Sofreu tudo aquilo que ouviste-os narrar. Perguntamos que sofrei. E ele começou a contar. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. No meio da igreja te cantarei. Mas. Dizem eles. Então. Esta igreja é a nossa. Temeio. Descendência toda de Israel. Dizem eles. Nós é que somos a descendência de Israel. Porque não rejeitou. Nem desdenhou a oração do pobre. Insistem. Nós somos os pobres. Nem desviou de mim o rosto. O próprio Cristo Senhor não desviou o rosto de si. De sua igreja. Seu corpo. Diante de ti. O meu louvor. Quereis louvar-vos a vós mesmos. Respondem. Também nós o louvamos. Perfeitamente. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os fiéis conhecem o sacrifício da paz. O sacrifício da caridade. O sacrifício de seu corpo. Agora não é possível dissertar sobre o assunto. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Comam os publicanos. Comam os pescadores. Comam. Imitem o Senhor. Sofriam. Sejam saturados. O próprio Senhor morreu. Morrem também os pobres. Acrescentem-se a morte do Mestre e a morte dos discípulos. Que razão. Mostra-me o proveito dessa morte. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Vamos irmãos, que nos perguntais o que responder ao partido de Donato. Eis o salmo lido hoje aqui, e lido hoje entre eles. Escrevamo-lo em nossas freontes. Com ele avancemos. Não descanse a nossa língua. Assim fale. Eis que Cristo sofreu. O mercador mostrou seu lucro. Eis o preço que pagou. Seu sangue foi derramado. Na bolsa levava o nosso preço. Foi traspassado pela lança. A bolsa se rompeu. E eluiu o preço do mundo. Que me dizes, herege. Não é o preço de toda a terra. Somente a África foi remida. Não tenhas ousadia de dizer. Todo o orbe foi redimido. Mas pereceu. Qual o invasor que atacou a Cristo. E ele perdeu o que era seu. Eis que haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Ainda te fartará. Prosseguindo. Se o salmo tivesse dito só, os confins da terra. E não, todos os confins da terra. Haveriam de replicar. Pois temos confins da terra na Mauritânia. Todos os confins da terra. Assim disse. Ó herege. Ele afirma. Todos. De que lado escaparás da questão? Não tens onde sair. Para teres onde entrar. 29.28.29 Desculpai-me. Não quero discutir. Não se diga que minha palavra consegue alguma coisa. Dá atenção ao salmo. Lê-te o salmo. Eis o que Cristo sofreu. Seu sangue foi derramado. Eis o nosso Redentor. Eis o nosso preço. Que se me conte o que comprou. Que perguntamos. Se alguém disser. Tolo. Que interrogas. Tens contigo o código. De se podes verificar com o que comprou. Procura descobrir o que comprou. Nele se encontra. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Os confins da terra hão de se lembrar. Mas os hereges se esqueceram. E no entanto ouvem-no todo o ano. Pensas que dão ouvidos ao proferir seu leitor. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Vamos. Talvez seja um só versículo. Com o pensamento estavas ausente. Conversavas com teu irmão enquanto era recitado. Atenção. O leitor repete e sacode os surdos. E adorarão em sua presença a todas as famílias das nações. Continua surdo. Não o ouve. Insiste ele. Porque do Senhor é o reino. E ele dominará os povos. Guardai estes três versículos, irmãos. Hoje também entre os donatistas são cantados. Ou talvez o tenham apagado. Crede-me, irmãos. Fico agitado. Abalo-me. Admiro não sei bem o que. A surdez ou a dureza coração deles. A ponto de duvidar às vezes se eles têm esse versículo nos seus códices. Hoje todos acorrem à igreja. Hoje todos atentos ouvem o salmo. Todos escutam com o coração ao alto. Mas. Vamos supor que não estejam atentos. Acaso trata-se apenas de um versículo. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. Já acordaste. Mas ainda esfregas os olhos. E adorarão em sua presença a todas as famílias das nações. Sacode o sono. Pois está sonolento e escuta. Porque do Senhor é o reino. E ele dominará os povos. Trinta. Não sei se ainda encontram o que replicar. Discutam com as escrituras. Não conosco. Eis o próprio códice. Combata-no. Onde está o que diziam com jequitância? Nós conservamos as escrituras. Para não serem queimadas. Ponto de interrogação. Foram conservadas para que tu te queimes. O que conservaste? Abre. Lê. Tu as guardaste e as atacas. Que preservaste das chamas o que procuras apagar com a língua. Não acredito. Não creio que guardaste. Absolutamente não creio. Não preservaste. Com verdade os nossos afirmam que entregaste. Comprova ser traidor quem lê o testamento e não o executa. Eis o que é lido e eu executo. É lido e tu recusas. Qual foi a mão que o meteu nas mãos? Quem acredita e segue. Ou quem se aflige porque é lido. Não quero saber quem o guardou. Em qualquer parte onde foi encontrado um códice. Trata-se do testamento da nosso pai que o sai de um esconderijo. Não sei que espécie de ladrões queria roubá-lo. Não sei quais os perseguidores que procuraram queimá-lo. Onde quer que seja apresentado. Seja lido. Que provoca as contenda. Somos irmãos. Que pleiteamos. Nosso pai não morreu sem deixar testamento. Fez o testamento e morreu. Morreu e ressuscitou. Discute-se sobre a herança dos mortos até que o testamento seja aberto. Quando é publicado. Todos se calam. Para que se abram e se leiam as tabuinhas. O juiz o ouve atentamente. Os advogados se calam. Os pregoeiros impõem silêncio. Todo o povo fica em suspenso. Para que se leiam as vontades do morto. Insensível no sepulcro. Ele já sem sensibilidade no sepulcro. E suas palavras são válidas. Cristo está sentado no céu. E se contradiz a seu testamento. Abrace. Leamos. Somos irmãos. Que disputamos. Aplaque-se o nosso ânimo. Nosso pai não nos deixou intestados. Aquele que fez o testamento vive eternamente. Ouve as nossas vozes. E reconhece a sua. Leamos. Que abrir processo. Onde se achar a herança. Agarrêmo-la. Abre o testamento. Lê no primeiro capítulo do próprio Saltério. Pede-me. Quem diz isso? Talvez não seja o Cristo. Lá se acha. O Senhor me disse. Tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. Fala. Portanto. O filho de Deus. Ou o pai se dirige ao filho. O que o pai diz ao filho. Pedê-me. E dá-te-lhes nações herança. E indomínio os confins da terra. Costuma acontecer. Irmãos. Que ao se tratar de propriedade. Pergunta-se quais são os lindeiros. O herdeiro informa-se entre os lindeiros. Este ou aquele. Qual o herdeiro. A quem é doado. Ou quem compra. Entre quais lindeiros se procura. Entre os possuidores. Este e aquele. Quem retirou todas as divisas. Não deixou limítrofes. Para onde te voltares. Encontrarás a Cristo. Tens herança os confins da terra. Vem para cá. Possuirás tudo comigo. Que em litígio reclama só uma parte. Vem para cá. Serás vencido para teu bem. Terás o todo. Ou ainda acusas. Já li o testamento. E ainda calunias. Acusas talvez. Porque o salmo disse. Os confins da terra. E não. Todos os confins da terra. Então leamos. Como foi dito. Haverão de se lembrar. De se converter ao Senhor. Todos os confins da terra. E adorarão em sua presença. A todas as famílias das nações. Porque do Senhor é o reino. E ele dominará todos os povos. É dele. Não vosso. Reconhecei o Senhor. Reconhecei a propriedade do Senhor. 31. Mas também vós. Querendo possuir vossa unidade particular. E não a comunidade com Cristo. Querendo dominar na terra e não reinar com ele no céu. Possuís vossas casas. Algumas vezes os procuramos. Dizendo. Busquemos a verdade. Encontremos a verdade. Respondem-nos. Ficai com o que tendes. Possuís as tuas ovelhas e eu possuo as minhas. Não moleste as minhas ovelhas. Porque eu também não molesto as tuas. Graças a Deus. As ovelhas são minhas. As ovelhas são suas. E o que comprou Cristo. Ao contrário. Não sejam minhas. Nem tuas. E sim daquele que as comprou. As assinalou. Assim. Pois. Aquele que planta. Nada é. Aquele que reiga. Nada é. Mas importa tão somente Deus. Que dá o crescimento. Que haveremos de ter. Eu as minhas e tuas tuas. Se Cristo está ali. Para lá se dirijam as minhas. Pois não são minhas. Se Cristo está aqui. As tuas venham para cá. Uma vez que não são tuas. Causa destas apropriações. Beijem-nos a cabeça e as mãos. E pereçam os filhos de outro. Responde ele. Não é propriedade minha. Que é isto? Vejamos. Se não é tua propriedade. Se não a reivindicas. Eu trabalho em prol do nome de Cristo. E tu. Pelo nome de Donato. Se tu meta é Cristo. Ele está em toda parte. Tu afirmas. Cristo está aqui. E eu digo. Ele está em toda parte. Louvai. Servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Desde onde louvam. Até onde? Desde o nascente opoente. Louvai o nome do Senhor. Eis a igreja que eu mostro. Eis o que Cristo comprou. Eis o que redimiu. Eis quem deu o sangue. Mas. O que replicas. Também eu recolho para ele. Quem não a junta comigo. Dispersa. Divides a unidade. Procura as tuas posses. Porque tem elas o nome de Cristo. Que para defenderes a tua propriedade. Colocaste o título de Cristo. Acaso não é isso que fazem em sua casa. No intuito de que não seja invadida um poderoso. Põe o título de um grande. Título falso. Que é ser o dono. E proteger o freionte espício de sua casa com título alheio. Quem ler o título. Assustado com o poderio de quem possui tal nome. Abstença de invadi-la. Assim agiram eles. Ao condenarem os maximianistas. Compareceram diante dos juízes e leram as atas de seu concílio. Dois de certo modo ostentando títulos. Para parecerem bispos. Então interrogou o juiz. A outro bispo aqui. Do partido de Donato. Respondeu o oficial. Nós só conhecemos o católico Aurélio. Temendo as leis. Deram o nome de um só bispo. Querendo ser ouvidos pelo juiz. Acrescentaram o nome de Cristo. Em sua propriedade puseram o título dele. O Senhor é bom. Que os perdoe. E onde encontrar o seu título. Reivindiqueu para o seu domínio. É poderosa a sua misericórdia. E pode congregar quaisquer que encontrar usando o nome de Cristo. Vede. Irmãos. Quando um potentado encontra seu título. Não reivindica judicialmente aquilo e não declara. Não pure o meu título. Se não fosse meu. Pois os meus títulos. É meu. Onde encontro o meu nome é meu. Talvez mudará o título. O título que havia fica. Muda o possuidor. O título não muda. Assim também. Se os que tem o batismo de Cristo vem a unidade. Não mudamos o título. Nem o apagamos. Reconhecemos o título de nosso rei. O título de nosso imperador. Mas. O que falamos. Ó casa infeliz. Possua-te aquele cujo título tens. Tens o título de Cristo. Não estejas na posse de Donato. 32. Falamos. Muito. Irmãos. Não se apague de vossa memória o que lemos hoje. Repito e confreia quem se convém repeti-lo. Causa do próprio dia. Isto é. Pelo mistério deste dia. Insisto convosco. Não saia a lembrança de vossos corações. Haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. E adorarão em sua presença a todas as famílias das nações. Porque do Senhor é o reino. E ele dominará os povos. Diante de tão clara e evidente demonstração de domínio de Cristo. Não escuteis as palavras do caluniador. Seja o que for que repliquem. São homens os que afirmam. Aqui, em, está que diz Deus. Um dos donatistas declaravam que haviam conservado as sagradas escrituras. E que os nossos as haviam entregado. 2. Concílio Bagaitano de 394. Salmo 22. Comentário 1. Salmo de Davi. A igreja fala a Cristo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor. E nada me faltará. 2. 2. Empastagens verdejantes me colocou. Em pastagens que começam a reverdecer. Conduzindo-me a fé. Colocou-me para me nutrir. Conduziu-me a águas que desalteram. Conduziu-me às águas do batismo. Onde se desalteram os que haviam perdido a integridade e o vigor. 3. 3. Ves restaura a minha alma. Guiou-me através de caminhos de justiça. Causa de seu nome. Conduziu-me pelas sendas estreitas de sua justiça. Que poucos palmilham. Não meus méritos. Mas causa de seu nome. 4. 4. Ainda que atravessa as sombras da morte. Ainda que atravessa esta vida. Que é a sombra mortal. Não temerei mal algum. Estás comigo. Não temerei males. Porque habitas em meu coração pela fé. E agora estás comigo. De sorte que, após as sombras da morte, também eu esteja contigo. Teu bordão e teu báculo são o meu reconforto. Tua disciplina. Como bordão que guia o rebanho de ovelhas e como cajado para as ovelhas maiores. Que da vida animal crescem para espiritual. Em vez de me afligirem mais me consolaram. Porque tu te lembras de mim. 5. 5. Preparaste a mesa em minha presença. À vista de meus perseguidores. Depois de ser conduzido pela vara. Qual animalzinho? As pastagens com o rebanho. Ao começar a estar sob o cajado. Preparaste a mesa em minha presença. Para não ser mais alimentado com leite. Como criança. Mas já maior. Tomaste alimento sólido. Fortalecido contra aqueles que me angustiam. De óleo ungiste-me a cabeça. Regozijaste com alegria espiritual minha mente. E teu cálice inebriante. Como é excelente. Teu cálice. Que me faz esquecer os anteriores e vãos deleites. Como é excelente. Seis. Seis tua misericórdia há de acompanhar-me todos os dias de minha vida. Isto é. Enquanto estiver nesta vida mortal. Minha. Não tua. Habitarei na casa do Senhor dilatados dias. Acompanhar-me-á. Irá comigo. Não somente aqui. Mas ainda habitarei eternamente na casa do Senhor. Salmo 23. Comentário 1. Salmo de Davi. No primeiro dia da semana. Salmo de Davi. Sobre a glorificação e ressurreição do Senhor. Realizada na manhã do primeiro dia da semana. Chamado domingo. 2.1.2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra. O mundo e todos os seus habitantes. O Senhor glorificado é anunciado. Convidando a fé todos os povos. E o orbe inteiro se transforma em sua igreja. Foi ele quem afirmou acima dos mares. Firmemente ele a estabeleceu acima dos vagalhões do século. Afim de superá-los. Sem sofrer dano algum. Sobre os rios a preparou. Os rios escoam no mar. Os homens cobiçosos precipitam-se para o mundo. A igreja supera também a estes últimos. Depois que a graça de Deus vence seus desejos mundanos. Ela se dispõe pela caridade a receber a imortalidade. 3.3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá até a excelsa justiça de Deus? Ou quem permanecerá em sua morada santa? Quem se manterá no lugar onde subiu? Lugar estabelecido acima dos mares. Colocado mais alto do que os rios. 4.4. Quem possui mãos inocentes e coração puro? Quem então subirá e ali permanecerá? Se não quem é inocente em obras e puro em pensamentos? Quem não entregou a alma coisas vãs? Aquele que não entregou a alma as coisas transitórias, mas com ócio de ser ela imortal, desejou a eternidade firme e imutável. E não jurou com perfil de ao próximo. Como as coisas eternas são simples e verdadeiras, assim ele se apresentou sem dolo ao próximo. 5.5. Ele alcançará a benção do Senhor, e a misericórdia de Deus, seu Salvador. 6.6. Tal é a geração dos que buscam o Senhor. Assim nascem aqueles que o procuram. Dos que procuram a face do Deus de Jacó. Eles buscam a face de Deus, que deu primogenitura ao mais novo. 7.7. 8.7. 8.7. 9.7. 9.7. 10.7. 10.7. 10.7. Tendo ultrapassado as portas da mortalidade, e freionqueado para as cias celestes, cumpriu o que ele próprio havia dito. Alegrai-vos, eu venci o mundo. 8.8. Quem este é rei da glória? Admirada, apavorada, pergunta a natureza mortal, quem este é rei da glória? O Senhor forte e poderoso, que consideraste freaco e oprimido. O Senhor possante nas batalhas. Apalpa as chagas. Vê-las-a cicatrizadas. A imortalidade foi restituída à freaqueza humana. Esta soveu o débito terreno, quando a glória do Senhor guerreou a morte. 9.9. Ó príncipes, levantai as vossas portas. Inicia a partida para o céu. Ressoe novamente a trombeta do profeta. Também vós, príncipes celestes, levantai as portas das almas humanas que adoram a milícia do céu. Elevai-vos portas eternas. Levantai-vos portas da eterna justiça, da caridade e da castidade, que fazem a alma amar o Deus único e verdadeiro. Não cometer fornicação, adorando a muitos, Deus e só de nome. E entrará o Rei da Glória. Entrará o Rei da Glória, para interceder nós, à direita do Pai. 10.10. Mas quem este é o Rei da Glória? Que te admiras, também tu, príncipe dominador dos ares e perguntas, quem este é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Depois de ter passado pela provação, com seu corpo ressuscitado, sob acima de ti, príncipe dos ares, acende acima de todos os anjos aquele que foi tentado pelo anjo prevaricador. Nenhum de vós se interponha, querendo impedir-nos a passagem, a fim de não o adorarmos como Deus. Nem os principados, nem os anjos, nem as virtudes podem nos separar do amor de Cristo. É melhor esperar no Senhor do que esperar no príncipe, de sorte que aquele que se gloria, gloriece no Senhor. Existem na verdade, esses poderes no governo do mundo, mas o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Salmo 24, comentário 1 para o fim. Salmo de Davi. É Cristo quem fala, mas em lugar da igreja, pois as palavras são mais adequadas ao povo cristão, convertido para Deus. 2-2 a ti, Senhor, elevei a minha alma, inflamada de desejo espiritual, ela que era pisoteada na terra pelos desejos carnais. Meu Deus, em ti confio, não seja envergonhado. Meu Deus, enquanto confiava em mim, fui arrastado até a friaqueza da carne. Tendo abandonado a Deus, quis ser como Deus, temendo ser morto um animalzinho minúsculo. Corei-me ao ser ridicularizado minha soberba. Mas, já confio em ti, não me envergonharei. 3-3 não os vão bem de mim, meus inimigos. Não os vão bem de mim, aqueles que, armando-me ciladas, astutas e ocultas sugestões e insuflando-me, muito bem, muito bem, derrubaram-me nesse fosso. Porque todos os que te esperam não serão confundidos. 4-4 confundidos sejam todos os obreiros de coisas vãs. Sejam confundidos os que agem iniquamente visando adquirir bens transitórios. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas. Ensina-me as tuas veredas, que não são largas, nem levam muitos à perdição, mas são estreitas e de poucos conhecidas. 5-5 orienta-me, segundo a tua verdade, na fuga do erro. E ensina-me. Pois, mim mesmo só conheço a mentira. Porque és o Deus, meu Salvador e sempre tenho esperado-te. Te expulso do paraíso e havendo partido para uma região longínqua. Não posso voltar minhas próprias forças, a menos que venhas ao encontro deste desviado. Minha volta esteve dependendo de tua misericórdia em todo o decurso do tempo. 6-6 recorda-te de tuas misericórdias, Senhor. Lembra-te das obras de tua misericórdia, Senhor. Porque os homens pensam que tu te esqueceste. Porque tuas misericórdias são eternas. Sempre te acompanharam. Lembra-te de que tuas misericórdias são eternas e mesmo quando o homem picou, submeteste-o à vaidade. Em com esperança e não privaste tua criatura de tantos e tão grandes consolos. 7-7. Não te lembres dos pecados de minha juventude e de minha ignorância. Não reserves para castigá-los depois. Os pecados de minha extrema audácia e ignorância. Mas de certo modo saiam de tua lembraça. Recorda-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Recorda-te de mim, mas não segundo a ira que mereço. Mas segundo a misericórdia digna de ti. Causa de tua bondade, ó Senhor. Tua bondade, Senhor. E nos meus méritos. 8-8 o Senhor é suave e reto. Suave é o Senhor, visto que se compadeceu dos pecadores e ímpios, perdoando-lhes todos os pecados anteriores. Mas é ainda reto o Senhor que, depois da misericórdia do chamado e do perdão, gratuitos e imerecidos, exigirá no último juízo méritos convenientes. Isso estabelece uma lei para os delinquentes no caminho, porque antes concedeu a misericórdia para reconduzir ao caminho. 9-9. Dirigirá os mansos no juízo. Dirigirá os mansos, e não confundirá no juízo os que seguem a sua vontade, e não resistem preferindo-lhe a sua própria. Ensinará aos doces os seus caminhos. Não ensinará a seus caminhos aqueles que se adiantam, como se pudessem melhor governar-se a si mesmos. Mas ensinará a aqueles que não levantam a serviço, nem recalcitam ao lhes ser imposto o jugo suave e o fardo leve. 10-10. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Que caminhos lhes ensinará se não a misericórdia que o torna aplacável, e a verdade que o livra de suborno? Apresenta-se com a primeira, perdoando os pecados e com a segunda, julgando os méritos. Todos os caminhos do Senhor são, portanto, as duas vindas do Filho de Deus. Uma como salvador misericordioso, outra como juiz. Dele, portanto, se aproxima, seguindo os seus caminhos, aquele que, ao ser libertado, sem merecimento algum de sua parte, despoja-se da soberba e de então em diante se precavendo a severidade do juiz, cuja clemência e auxílio experimentou. Para os que buscam sua aliança e seus testemunhos, entendem ter sido o Senhor misericordioso em sua primeira vinda, ele que na segunda será juiz. Mansos e dóceis buscam sua aliança, pois ele nos remiu em seu sangue para uma vida nova, e reconhecem seus testemunhos nos profetas e evangelistas. 11 e 11 Amor de teu nome, Senhor, perdoarás o meu pecado. Ele é, de fato, muito grande. Não apenas perdoaste meus pecados, cometidos antes que eu tivesse fé, mas ainda os meus pecados, que são muitos, que na caminhanda não faltam as ofensas a ti, perdoarás, aplacado pelo sacrifício de um espírito atribulado. 12 e 12 Qual é o homem que teme o Senhor? Aqui está o início da sabedoria. Traçou-lhe a lei no caminho que escolheu. Estabeleceu uma lei no caminho livremente escolhido, para que não peque impunemente. 13 e 13 Sua alma descansará no meio de bens, e sua descendência possuirá a terra em herança. Suas obras lhe obterão herança sólida de um corpo restabelecido. 14 e 14 O Senhor é o sustentáculo dos que o temem. O temor parece ser próprio dos freagos, mas o Senhor é o sustentáculo dos que o temem. E o nome do Senhor, glorificado todo o orbe, corrobora os que o temem. Fez seu testamento, para lhes ser manifestado. Ele faz com que seu testamento lhe seja manifestado, porque os povos e os confins da terra são herança de Cristo. 15 e 15 Meus olhos se voltam sempre para o Senhor, porque Ele é quem há de tirar os meus pés do laço. Não temerei os perigos terrenos, enquanto não olhar para a terra. Aquele para quem olho é quem retirará do laço os meus pés. 16 e 16 Olha-me e tem compaixão de mim, porque estou só e sou pobre. Sou o único povo que pratica a humildade de tua única igreja. Humildade que nenhum cismo ou heresia possui. 17 e 17 Multiplicaram-se as aflições de meu coração. As tribulações de meu coração, causa da abundância de iniquidade, e diminuição da caridade, se multiplicaram. Livra-me da necessidade. Tira-me de minhas necessidades, porque me é forçoso tolerá-las, a fim de que, perseverando até o fim, seja salvo. 18 e 18 Vê minha humilhação e minha labuta. Vê a minha humildade, que não me deixa jamais romper a unidade, gabando-se de possuir a justiça. Considera-me a labuta, suportando os indisciplinados entre os quais me encontro, e perdoa todos os meus pecados. Aplacado estes sacrifícios, perdoa-me todos os pecados, não somente os da juventude e do tempo de minha ignorância, antes de possuir a fé, mas ainda os que, já vivendo da fé, cometo freiaqueza ou cegueira durante a vida presente. 19 e 19 Vê como se multiplicaram os meus inimigos. Não são apenas os de fora, mas também os de dentro da comunhão da igreja, que não faltam. E com que ódio único me odeiam. Odiaram-me, e no entanto eu os amo. 20 e 20 Guarda minha alma e livra-me. Guarda minha alma para que eu não me incline a imitá-los. Livra-me igualmente da perplexidade, que nos envolve. Não serei confundido, por quem te esperei. Não serei confundido, se eles se ensurgirem contra mim, porque não depositei em mim a minha confiança, mas em ti. 21 e 21 Os inocentes e os retos aderiram a mim, porque esperei em ti, Senhor. Os inocentes e os justos não estão próximos entre-se corporalmente como acontece com os maus, mas aderem a mim, em concórdia, inocência e retidão, porque não falhei procurando imitar os maus, mas confiei em ti, esperando que a tua última colheita passe pela ventilação. 22 e 22 Livra, ó Deus, a Israel de todas as suas tribulações, ao teu povo, que preparaste para a tua visão. Livra, ó Deus, não só das tribulações toleradas fora, mas também das suportadas interiormente. Salmo 25 1 Comentário 1 de Davi O Salmo, a Davi, e atribuível, não digo a Cristo Jesus, homem e mediador, mas a toda a igreja, já perfeitamente estabelecida em Cristo. 2 Julga-me, Senhor, porque andei em minha inocência. Julga-me, Senhor, porque em consequência de tua misericórdia previamente concedida, torna-se meritória a minha inocência. Foi o caminho que segui. E esperando no Senhor, não serei abalado. No entanto, será esperando no Senhor, não em mim mesmo, que permanecerei unido a Ele. 3 2 a 3 Prova-me, experimenta-me, Senhor. Prova-me, experimenta-me, Senhor, para que nada me escape do que é oculto em mim. Revela-o, não a ti, pois nada te é escondido, mas a mim e aos outros homens. Cauteriza meus rins e meu coração. Aplica uma cauterização medicinal a meus deleites e pensamentos, porque tua misericórdia está diante de meus olhos. Tenho diante dos olhos, não os meus méritos, mas a tua misericórdia, que me conduziu a tal vida, a fim de não ser consumido pelo fogo. E aprove-me a tua verdade. Aborreci a mentira existente em mim, e então aprove-me a tua verdade, sendo-me aprazível estar com ela e nela. 4 4 Não me sentei na assembleia da vaidade. Não quis entregar meu corpo àqueles que buscam com empenho ser felizes, no gozo de bens transitórios, o que é impossível. E não entrarei com os que praticam a iniquidade. E como esta freuição é a causa de todas as iniquidades, não terei cumplicidade oculta com os obreiros iníquos. 5 5 Detestei a reunião dos malignos. Odeio as reuniões realizadas malfeitores, visando a um consenso vão. Não me sentarei com os ímpios. Isso, não me sentarei com os ímpios em tais reuniões. Não entrarei em acordo com eles. Não me sentarei com os ímpios. 6 6 Lavarei entre os inocentes as minhas mãos. Serão puras as minhas obras no meio dos inocentes. Lavarei entre eles minhas mãos, com as quais aprenderei as tuas sublimidades. E circundarei o altar do Senhor. 7 7 Para ouvir as vozes de teu louvor, a fim de aprender como te louvar. E narrar todas as tuas maravilhas. Quando houver aprendido, exporei todas as tuas maravilhas. 8 8 Senhor, amei a beleza de tua casa, a tua igreja, e o lugar onde reside a tua glória. Ali habitas, ali és glorificado. 9 9 Não arruines com os ímpios a minha alma. Não arruines, juntamente com os que te odeiam, a minha alma, que amou a beleza de tua casa. Nem a minha vida com os homens sanguinários, que odeiam o próximo. Pois, a tua casa se orna com os dois preceitos da caridade. 10 10 Cujas mãos estão carregadas de iniquidades. Não me percas, portanto, com os ímpios e com os homens sanguinários, cujas obras são iníquas. Tenha a direita cheia de dons. Transformam os dons destinados à obtenção da salvação eterna em recursos para receberem presentes mundanos, reputando a predade lucrativa. 11 11 Eu, encaminhei em minha inocência. Resgata-me e tem predade de mim. O preço tão elevado do sangue de meu Senhor obtém a minha perfeita libertação. E nos perigos desta vida, não me abandone a tua misericórdia. 12 12 Meu pé se firmou no caminho reto. Meu amor não se apartou de tua justiça. Nas assembleias eu te bendirei, Senhor. Não ocultarei daqueles que chamaste a tua bênção, Senhor. Porque é teu amor acrescenta o amor ao próximo. 2 Sermão ao povo 1 Durante a leitura da carta do apóstolo Paulo, ouvimos, nós e 5 Santidade, as seguintes palavras, como é a verdade em Jesus, aprendestes a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Mas, o apóstolo continuou, explicando o que significa despojar-se do velho homem e revestir-se do novo, para ninguém pensar que se trata de despojar-se de alguma substância, como tirar uma túnica, ou de tomar algo distrínseco, como pôr uma veste, trocando de túnica. Este modo de entender carnal não permitiria que os homens praticassem espiritualmente, no seu íntimo, o que ordenava o apóstolo. O restante da leitura tem idêntico significado. Constitui certa resposta a um possível interlocutor, que dissesse, e como me despojarei do velho homem e me revestirei do novo? Sou acaso um terceiro que haveria de despojar-se do velho homem e revestir-se do novo? De sorte que existissem três homens, ficando como intermediário aquele que tira o velho homem e toma o novo? O apóstolo continua, para que ninguém, coibido tal cogitação carnal não atendesse, e sob o pretexto de obscuridade do texto, se escusasse de não obedecer. Isso abandonai a mentira e falai a verdade. Eis o que é despojar-se do velho homem e revestir-se do novo? Isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dois nenhum de vós pense, irmãos, que deve falar a verdade aos cristãos, e a mentira aos pagãos. É com teu próximo que falas. Teu próximo é aquele que, como tu, nasceu de Adão e Eva. Todos somos próximos uns dos outros pela condição do nascimento terreno, mas somos irmãos diversamente pela esperança da herança celeste. Considera a todo homem como teu próximo, mesmo antes de ser cristão. Não sabes o que ele é diante de Deus. Ignoras como Deus, em sua presciência, viu que ele seria. Às vezes aquele de quem zombas a dourar uma pedra. Converte-se a Deus. Talvez com maior religiosidade do que tu que há pouco rias dele. Podem ser, pois, próximos de nós ocultamente homens ainda fora da igreja, e estar longe de nós, de modo escondido, membros da igreja. Como, portanto, não conhecemos o futuro, tenhamos nosso próximo a todos, não somente devido à condição humana mortal, que nos faz ter na terra igual sorte, mas ainda causa da esperança da herança futura, porque não sabemos o que há de ser aquele que agora nada é. 3 Atenção, portanto, as demais circunstâncias que acompanham o revestir-se do novo homem e o despojar-se do velho. Abandonando a mentira, falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Se, pois, te irritas contra teu escravo que pecou, irrita-te contra ti mesmo para, tua vez, não pecares. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Na verdade, irmãos, refere-se o apóstolo à duração da ira, porque, embora pela própria condição humana e pela friaqueza do que é mortal, que suportamos, a ira se introduza sorrateiramente no cristão. Não deve perdurar, nem tornar-se inveterada. Expulsa-a do coração antes que se ponha a luz visível, a fim de que não te abandone a luz invisível. É possível entender ainda de outra forma esta passagem, Cristo, que é a verdade, em nosso sol de justiça. Não me refiro a este sol, adorado pagãos e maniquelos, visível até aos pecadores, mas aquele cuja verdade ilumina a natureza humana, e junto ao qual se regozijam os anjos. Quanto aos homens, em, embora a friaqueza do olhar do coração pestaneje sob seus raios, meio dos mandamentos, contudo, purifica-se para contemplá-lo. Quando este sol começar a habitar em ti pela fé, a ira que rompe não prevaleça a tanto que o sol se põe enquanto dura a tua cólera, isto é, Cristo não abandone tua mente. Ele não quer coabitar com a tua ira. Parece que é o sol que se põe, mas é isto que te apartas dele. A ira inveterada torna-se ódio, e transformada em ódio, já te tornas homicida. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, diz o apóstolo João. Não é de admirar fique nas trevas aquele para quem o sol se pôs. 4 Provavelmente refere-se a isto que ouviste do Evangelho. A barca periclitava no lago, mas Jesus dormia. De fato, navegamos numa espécie de lago e não faltam ventos e procelas. A nossa barca, causa das tentações cotidianas deste mundo, quase se enche de água. De onde provém isto? Se não porque Jesus dorme. Se em ti Jesus não estivesse adormecido, não sofrerias tais tempestades, mas terias tranquilidade interior, uma vez que Jesus estaria de vigília contigo. O que significa? Jesus dorme. A tua fé relativamente a Jesus adormeceu. Surgem tempestades nesse lago. Vês os maus prosperarem e os bons em trabalhos. Eis a tentação, as ondas. E tua alma diz, ó Deus, tua justiça está em que os maus prosperem e os bons labutem. Dizes a Deus, esta é a tua justiça. E Deus te responde, e esta é a tua fé. Foi isto que te prometi? Tu te fizeste cristão para teres a felicidade neste mundo. Atormentas-te porque os maus, que depois hão de ser torturados como o diabo, aqui gozam de prosperidade. Mas, que dizes isto? Que te perturbas com as ondas e a tempestade do lago. Porque Jesus dorme, isto é, a tua fé acerca de Jesus está entorpecida em teu coração. O que farás para te libertares? Acorda a Jesus e diz-lhe, Mestre, estamos perecendo. Os imprevistos do lago abalam, perecemos. Ele acordará, isto é, voltará a tua fé. Com o seu auxílio, ponderarás em teu espírito que os bens agora concedidos aos maus não permanecerão para sempre com eles, ou haverão de deixá-los durante a vida, ou serão deixados à hora da morte. Aquilo, em que te é prometido permanecerá eternamente. Os bens temporais que lhes são dados, logo serão arrebatados. Floresceram como a flor do feno. Toda a carne é como feno. Secou o feno. Caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Vira as costas ao que perece, e volta a face para o que permanece. Com Cristo acordado, aquela tempestade já não se abaterá sobre teu coração. As ondas não encherão a tua barca, porque tua fé domina os ventos e as ondas, e o perigo passará. A isto se refere, irmãos, o que ensina o apóstolo acerca de despir o homem velho. Iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O velho homem davá-lhe acesso, o novo não dê. O que furtava, não furte mais. O velho homem roubava, não roube o novo. É o mesmo homem, um homem só. Era Adão, seja Cristo. Era velho, seja novo, etc. 5. Examinemos mais atentamente o Salmo. Todo aquele que vai se aperfeiçoando na igreja há de suportar os maus. Mas, os maus não querem saber coisa alguma dos iguais a eles, pois embora muitos maus murmurem contra os outros maus, é mais fácil um homem só de suportar dois doentes, do que dois doentes se suportarem mutuamente. Isso, irmãos, declaramos o seguinte, a igreja atual é uma ira. Já o dissemos inúmeras vezes, muitas vezes dizemos agora, ela encerra em sepalha de trigo. Ninguém procure separar toda a palha, a não ser o tempo de joeirar o trigo. Ninguém saia da ira antes disso, não querer suportar os pecadores. Não aconteça que, estando fora da ira, as aves o devorem, em vez de ser recolhido no celeiro. Atenção, irmãos, vou dizer como isto sucede. Os grãos que começam a ser triturados, no meio das palhas, não se tocam, nem se veem, porque a palha está misturada. E quem olhar a ira de longe, pensa que contém somente palha. Se não olhar mais atentamente, se não estender a mão, não soprar, isto é, se não limpar e separar soprando, dificilmente chegará a distinguir os grãos. Conseguinte, também algumas vezes os grãos estão colocados de tal modo que, separados entre si, não se tocam. Cada um dos que caminham para a perfeição pensa que está sozinho. Este pensamento, irmãos, tentou Elias, aquele grande homem. Ele disse a Deus, conforme relembra também o apóstolo, mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas o que lhes responde o oráculo divino? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram o joelho a Baal. Não, disse Deus a Elias, tens aí outros dois ou três semelhantes a ti. Mas disse, não penses que estás sozinho. Há outros, são sete mil e te julga sozinho. Exorto-vos, portanto, rapidamente, como disse no início, vossa santidade freia ter na preste atenção, e a misericórdia de Deus esteja em vossos corações, para entender diz tão bem que ela em vós freio te fique atue. Ouvi, ser em breve, quem ainda for mal, não pense que ninguém mais é bom. Quem é bom, não julgue ser o único. Entendestes? Vou repetir, vede o que digo, quem é mal, se interroga a sua consciência e esta o acusa. Não julgue que ninguém mais é bom. Quem é bom, não pense ser o único, e não receie ficar no meio dos maus, porque virá o tempo da separação. Esta razão cantamos hoje, não percas com os ímpios a minha alma, e com os sanguinários a minha vida. Que significa, não percas com os ímpios. Não nos arruines juntos, que está receando perecer simultaneamente com eles. Vejo que se diz a Deus, tu nos suportas igualmente. Mas, não leves simultaneamente a ruína àqueles que suportas de igual modo. Deste assunto trata todo o salmo, que desejo comentar rapidamente a vossa santidade, pois ele é curto. Seis um julga-me, Senhor. Formule um voto molesto e quase perigoso. Ser julgado. Que significa querer ser julgado. Quer ser discernido dos maus. Em outro salmo evidentemente fala do juízo que distingue, julga-me, Senhor, e distingue entre a minha causa e a de uma gente não santa. O salmista aí mostra o que quis dizer com o pedido, julga-me. Não suceda a falta de julgamento. Bons e maus hajam de ir para o fogo eterno. Julga-me, Senhor, que, porque andei em minha inocência, e esperando no Senhor, não serei abalado. O que quer dizer, esperando no Senhor? Quem não espera no Senhor, titubeia no meio dos maus. Daí derivam-se-es mais um. Estremeceram no meio dos maus. Entretanto eram eles mesmos piores. Procediam como se não quisessem, sendo bons, estar entre os maus. Oh! Se fossem trigo, tolerariam na era a palha até o tempo da ventilação. Mas como eram palha, o vento soprou antes da própria ventilação e arrebatou a palha da era, lançando-a entre os espinhos. A palha efetivamente, foi carregada dali, mas teria ficado somente trigo. É, de fato, somente a palha que voa antes da ventilação, mas o restante consta de trigo e palha. A palha toda será, na verdade, ventilada, no tempo de joerar. Foi o que disse o salmista, andei em minha inocência, e esperando no Senhor não serei abalado. Se depositar minha esperança no homem, possivelmente o verei uma ou outra vez procedendo mal, fora do caminho certo, que lhe aprendeu ou ensinou na igreja, e seguindo as veredas do diabo. E como a minha esperança repousa no homem, se ele vacila, vacila a minha esperança, e se ele cai, cai minha esperança. Mas, como efetivamente espero no Senhor, não serei abalado. 7 O salmista emprega o termo coração em lugar de pensamentos, e rins em vez de prazeres. Não pense em nada de mal, não me dê leite em mal algum, com o que has de queimar meus rins, com o fogo de tua palavra, como cauterizarás o meu coração, com o calor de teu espírito. Deste calor fala outro salmo, e ninguém se subtrai a seu calor. E deste fogo diz o Senhor, eu vim trazer o fogo à terra. 8 3 Continua, Porque tua misericórdia está ante meus olhos, e aprove-me a tua verdade. Isto é, não pus minha complacência no homem, mas interiormente eu te agradei. Tu vês, não tenho medo de desagradar naquilo que os homens veem. Conforme disse o apóstolo, cada um examine sua própria conduta, e então o de que se gloriar-se só e não referência ao outro. 9 4 5 Não me sentei na assembleia da vaidade. Note vossa santidade o que significa, não me sentei. Disse o salmista, não me sentei, conforme Deus vê. Às vezes não estás numa assembleia, e lá tens assento. Exemplo, não te sentas no teatro, mas pensas em cenas teatrais, contra as quais foi dito, cauteriza meus rins. Estás sentado ali pelo coração, embora não estejas corporalmente presente. Pode acontecer que alguém ali te prenda, ou um dever de caridade te faça sentar-te ali. Como pode ser isto? Pode suceder que dever de caridade tenha um servo de Deus de estar no anfiteatro. Queria libertar determinado gladiador, e pode ser que fique ali sentado e espere até que saia aquele que deseja libertar. Não se sentou na assembleia da vaidade, embora ali se visse sentado corporalmente. O que quer dizer sentar-se? Concordar com aqueles que lá estão sentados. Se, apesar de presente, não concordares, não te sentaste ali. Se concordares, mesmo ausente, ali te sentaste. E não entrarei com os que praticam a iniquidade. 2. Detestei a reunião dos malignos. Como vês, está dentro. Mas não me sentarei com os ímpios. 1. 06. Lavarei entre os inocentes as minhas mãos, não com água visível. Lavas as mãos quando pensas em tuas obras, com piedade e inocência, diante dos olhos de Deus. Existe também um altar diante dos olhos de Deus. Até lá entrou o sacerdote, que nós em primeiro lugar se ofereceu. É o altar celeste e não o toca, senão quem lava a mão entre os inocentes. Pois, muitos indignos tocam este altar visível, e Deus tolera a profanação de seus sacramentos durante certo tempo. Mas acaso, meus irmãos, na Jerusalém celeste tudo será como dentro destas paredes. Não serás recebido na companhia dos maus no seio de Abrão como és acolhido com eles dentro destas paredes da igreja. Não temas, portanto, lava as mãos e circundarei o altar do Senhor. Ali ofereces votos ao Senhor. Ali apresentas tuas preces. Ali conservas pura consciência e dizes a Deus o que és. E se em ti existir alguma coisa que desagrade a Deus, cura-te aquele ao qual te confessas. Lava, portanto, entre os inocentes as tuas mãos e acerca-te do altar do Senhor, onde ouvirás as vozes de louvor. 11 e 7 prossegue o salmista, para ouvir as vozes de teu louvor e narrar todas as tuas maravilhas. Que significa, para ouvir as vozes de teu louvor? Quero entender. Chama-se isto ouvir diante de Deus, e não como acontece com estes sons, que muitos ouvem e muitos não ouvem. Quantos são ouvintes nossos, mas diante de Deus são surdos? Quantos têm ouvidos, mas não aqueles mencionados Jesus, quem tem ouvidos? Ouça. O que é, então, ouvir as vozes do louvor? Explicarei quanto puder, com o auxílio da misericórdia de Deus e de vossas orações. Ouvir as vozes do louvor é entender interiormente que mal é te existente, causa de teus pecados, é só teu, todo o bem proveniente da justificação vem de Deus. Ouve a voz do louvor de tal modo que não te louves quando és bom, porque se te louvas seres bom, tornas-te mal. A humildade te havia feito bom, a soberba te fez mal. Tu te converteras para seres iluminado, e tua conversão te fizeste iluminoso, esclarecido. Mas de onde provém isto? A caso de ti mesmo? Se pudesses iluminar-te a ti mesmo, jamais escurecerias, porque sempre estás contigo mesmo, que foste iluminado. Por que te mudaste em coisa diferente? Que coisa é esta que não eras? Deus é a luz. Tu, pois, não eras luz, porque é pecador. O apóstolo diz àqueles aos quais inculcou ouvirem vozes de louvor. Outrora eras trevas, mas agora sois luz. O que quer dizer, outrora eras trevas, a não ser velhos homens, mas agora sois luz. O único motivo de ser desluz, vós que eras trevas, é o de terdes sido iluminados. Não pensas que és luz ti mesmo. A luz a que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Tu, em ti mesmo, pela má vontade, pela aversão eras obscuro, agora brilhas. Mas para não se ensoberbecerem os que ouviram, agora sois luz, logo acrescentou, no Senhor. Conseguinte, fora do Senhor não há luz. Se sois luz, sois luz no Senhor. Então, o que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? Foi isso que o próprio apóstolo disse em outra parte aos soberbos, desejosos de atribuir a si mesmos o que vem de Deus, e gloriar-se a respeito do bem como se fosse proveniente de si mesmos. O que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? Quem deu humilde, tira do soberbo, porque o doador pode retirar. Irmãos, se é que consegui expor o que queria, se expliquei só a medida do possível e não quanto queria, é a isto que alude a palavra. Lavarei as minhas mãos entre os inocentes e circundarei o teu altar, Senhor, para ouvir vozes de teu louvor, isto é, não presumirei do bem que em mim encontro, como derivado de mim mesmo e sim de ti que o deste. Não quero ser louvado, como se fosse oriundo de mim mesmo, mas como vindo de ti, em ti. Isso, segue-se, para ouvir as vozes de teu louvor e narrar todas as tuas maravilhas, não as minhas e sim as tuas. 12.8.9 Agora vede, irmãos, vede aquele que ama Deus e presume de Deus, no meio dos maus, rogando a Deus que não o deixe se perder com os maus, porque Deus não se engana no julgamento. Tu, em, quando vês uns homens entrarem em determinado lugar, julga as que são iguais, mas Deus não se engana. Não tenhas medo. Se o vento separa, distingues a palha do trigo, queres que o vento sopre em teu favor. Não és vento, mas queres que o vento sopre para ti. E quando sacudiras um e outro com a joeira, o vento carrega o que é leve e fica pesado. Procuras, pois, o vento para fazer a separação na ira. Acaso Deus precisa de alguém como auxiliar no julgamento, para não condenar bons e maus? Não receias tal coisa. Tranquilamente pode ser bom, mesmo entre os maus. E repete o que ouves, Senhor, amei a beleza de tua casa. A casa de Deus é a igreja, ainda possui maus. Todavia a beleza da casa de Deus acha-se nos bons, nos santos. Amei até a beleza de tua casa. E o lugar onde reside a tua glória. O que quer dizer isto? Diria que o sentido é um pouco obscuro. Ajude meu Senhor e o vosso coração atento, suscitado pelo mesmo Senhor. Porque disse o salmista, o lugar onde reside a tua glória. Primeiro disse, a beleza de tua casa. Explico o que seja a beleza da casa de Deus. Dizendo, o lugar onde reside a tua glória. Não basta dizer, o lugar da habitação de Deus. Mas explicita, o lugar onde reside a tua glória. O que é a glória de Deus? A supra mencionada, se alguém se torna bom, não se gloria em si mesmo, mas no Senhor. Pois, todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Integram a beleza da casa de Deus aqueles nos quais o Senhor habita de tal sorte que Deus é glorificado causa de seus bens. Além disso, não os atribuem a si mesmos. Não os reivindicam como próprios. A Escritura quer distingui-los, porque há alguns que possuem os dons de Deus, mas não querem gloriar-se em Deus, e sim em si mesmos. Tem, na verdade, dons de Deus, mas não integram a beleza da casa de Deus. Os integrantes da glória da casa de Deus e nos quais a glória de Deus habita, constituem o lugar onde reside a glória de Deus. Onde habita a glória de Deus, se não nos que se gloriam, não em si, mas no Senhor. Conseguinte, amei a beleza de tua casa, isto é, todos os que aí estão e procuram a tua glória. Ainda mais, não presumi de um homem, e não entrei em acordo com os ímpios. Não entrarei, nem me sentarei em suas reuniões. Uma vez que assim agi na igreja de Deus, qual será a minha retribuição? O salmista continua dizendo o que devemos responder. Não há ruínas com os ímpios a minha alma, nem a minha vida com os homens sanguinários. 13 e 10 a 12 cujas mãos estão carregadas de iniquidades, tem a direita cheia de dons. Dons não são somente dinheiro, nem apenas ouro e prata, nem só presentes, nem todos os que aceitam tais coisas, recebem dons. De vez em quando também a igreja os recebe. Digo, Pedro recebeu, o senhor recebeu. Tinha uma bolsa, dom de Judas tirava o que lá se metia. Mas então, o que é receber dons? É louvar um homem para obter presentes, adulá-lo, acariciá-lo, julgar contra a verdade em vista de receber presentes. Que presentes? Não somente ouro, prata, etc. Mas também quem julga mal para ser louvado, recebe um presente dos mais vãos. Ele abriu a mão para receber a sentença da língua do outro e perdeu o discernimento de sua consciência, cujas mãos estão carregadas de iniquidades. Tenha a direita cheia de dons. Vede, irmãos, então diante de Deus aqueles em cujas mãos há iniquidade, nem sua direita está cheia de dons. Não podem senão dizer-lhes, não arruines com os ímpios a minha alma, nem a minha vida com os homens sanguinários, porque só Deus pode ver que eles não aceitam dons. Acontece, exemplo, que dois homens têm uma causa ser julgada a um servo de Deus. Cada qual acha justa a própria causa, pois se a considerasse injusta, não procuraria um juiz. Ambos consideram justa a sua causa. Apresentam-se ao juiz. Antes da sentença, dizem os dois, aceitamos tua sentença, seja qual for, longe de nós rejeitá-la. E tu, o que dizes? Julga-me como quiser, contanto que julgue. Se eu recusar alguma coisa, seja condenado. Ambos estimam o juiz antes do julgamento. Mas quando proferir a sentença, será contrária a um deles. Nenhum sabe contra quem será. O juiz, pois, se quiser agradar aos dois, recebe o presente dos louvores humanos. Mas se aceita, vede com o dom que perde. Aceita o que soa e passa. Perde o que é dito e jamais passa. A palavra de Deus é sempre proferida, nunca passa. A palavra humana, mal enunciada, já passou. O juiz agarra, pois, coisas vãs e largas sólidas. Se, contudo, fixar os olhos em Deus, há de proferir a sentença contra uma das partes, levando em conta a Deus, sob cuja jurisdição ele emitiu, aquele contra o qual foi proferida. E se não há mais recurso, porque firmada no direito, talvez não o eclesiástico, mas o dos príncipes deste século, que conferiram à igreja tanto poder que seu juízo não pode ser revogado. 3. Se, portanto, já não existe recurso, o que perdeu não olha mais para si mesmo, mas em sua cegueira ataca o juiz, difamando o quanto pode. Declara que ele quis agradar a outra parte, favoreceu o rico, ou recebeu dele alguma dádiva, ou temeu ofendê-lo. Acuso de suborno. Se, contudo, for um pobre contra um rico, e o juiz decidir em favor do pobre, diz o rico, recebeu presentes. Que presentes pode ter recebido de um pobre? Responde, ele viu que o adversário era pobre, e para não criticar em ter sentenciado contra um pobre, enfreinge a justiça e proferi sentença contra a verdade. Como necessariamente se comenta assim, vê de que os que não cometem suborno diante dos olhos de Deus, único a ver quem aceita ou não aceita dons, podem dizer apenas, eu, em, caminhe em minha inocência. Resgata-me tem predade de mim. Meu pé se firmou no caminho reto. Fui realmente sacudido pelos escândalos e tentações de todos os lados, parte daqueles que censuram o meu julgamento, com temeridade humana. Mas meu pé se firmou no caminho reto. Que no caminho reto? Porque havia o firmado acima, e esperando no Senhor, não serei abalado. 14. Qual a conclusão? Nas assembleias eu te bendirei, Senhor. Não me louvarei nas assembleias, como se estivesse seguro a respeito do apuro humano, mas te bendirei com minhas obras. Bendizer a Deus nas assembleias, irmãos, consiste em viver de tal modo que os costumes bendigam a Deus. Pois, quem bendiz ao Senhor com a língua e maldiz com as ações, não bendiz ao Senhor nas assembleias. Quase todos bendizem com a língua, mas nem todos com as ações. Uns bendizem com a boca, outros com os costumes. Aqueles cujos costumes estão em desacordo com o que falam, fazem com que Deus seja blasfemado, porque os que ainda não entraram na igreja, embora apegados a seus pecados, no entanto, se escusam com os maus, lisojeando-se e enganando-se a si mesmos com as palavras, que tenta espesuadir-me a me tornar cristão. Suportei uma frealde de um cristão, e nunca cometi. Um cristão jurou-me falso, eu jamais. Dizendo isto, põe obstáculo à própria salvação, de sorte que não lhes aproveita. Não digo o fato de já serem bons, mas de serem mais ou menos maus. Como de nada serve para quem está nas trevas abrir os olhos, assim de nada serve estar à luz, se os olhos estão fechados. Igualmente um pagão, de fato com os olhos abertos está na escuridão, porque não reconhece o Senhor, sua luz. Todavia o cristão, apesar de viver mal, acha-se exclusivamente a luz de Deus, mas de olhos fechados. Vivendo mal não quer ver aquele, em cujo nome se acha posto à luz, mas sendo cego, não possui a visão da verdadeira luz. Um contra os donatistas, dois observam os maurinos. Não é ilusão ao que aconteceu, talvez pouco tempo depois, na reunião de Cartago, onde os donatistas não quiseram sentar-se com os católicos, dizendo que este salmo proíbe estar sentado no meio dos ímpios. Foi-lhes respondido que eles tendo entrado com os católicos, pecaram segundo o versículo 8. Não entrarei com os que praticam a iniquidade. Ficou demonstrado que o salmo trata do ingresso e assento espiritual, não do corporal. Veja o livro aos donatistas depois do congresse. C.5. 3 CF. Code. Teodos. 16. Tite. Episcopalismo.